Então, gente, vai começar a gravar agora, gravando, tá? Estamos aí com 27 alunos, então, só vamos. Então, aqui eu já começo com a questão 73. E a questão 73 fala sobre o quê? Velocidade média. Lembra, gente, o que é velocidade média? O que é velocidade média? É o quê? A velocidade média é tão fácil de aprender, é ΔS sobre ΔT, é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Já coloco a fórmula aqui, tá? Vamos ler a questão, para a gente saber o que a pergunta está falando. Então, um ônibus partiu da cidade X às 7h30 da manhã, em direção à cidade Y, tá? Distantes, 405 km. Então, elas estão distantes, 405 km. Às 9h30, o ônibus chegou na lanchonete, lembrei de lanche, e permaneceu lá por 30 minutos. Então, de 7h00 a manhã chegou lá, 9h30, 30 minutos ele ficou na lanchonete. Finalmente, às 12h00, chegou o seu destino final. A velocidade média do ônibus em metros por segundo. Galera, para você não dar mole na prova, o que ele quer saber? Ele quer saber velocidade média, não é? Mas aí você já coloca aqui do lado que é em metros por segundo, para você não dar mole. E aí o que você vai fazer? Ver o deslocamento, tá? Deslocamento, foi do X para o X, eles estão distantes, 405 km, foi só em um sentido só? Então, o deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Se eu chamar aqui de zero, aqui será 405. Então, esse deslocamento vai ser de 405 km. Beleza? A minha pergunta agora é em relação ao delta T. Quanto tempo isso... Eu vou colocar aqui. Eu coloco já a diferença de meitir até 7h30, ou eu tenho que descontar os 30 minutos que ele ficou parado? E agora, gente? A Larissa já mandou 4,5. A Riane falou que não descontou. A Gabriela falou que tem que descontar. E aí, desconta ou não desconta? Galera, o delta T é o tempo total. Não tem problema se ele ficou parado na lanchonete, tá? A gente não desconta o tempo. Isso aí, Itabara. Não importa se ele ficou parado. Então, não é para descontar o tempo. A velocidade média é a ideia de quanto ele andou se ele tivesse andado tudo com velocidade constante. Dante se ele ficou parado. O problema é dele, tá? Então, é delta S sobre todo o tempo do percurso. Ficou parado? Foi no momento que a velocidade era zero. Mas aí, só o lamento, tá? Então, não desconta o tempo. De meio-dia a 7h30 são quanto? Quanto? Quanto que é o delta T? 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. 4h30. 4h30 é a mesma coisa que 4. Qual é a metade da hora? 0,5. Então, é 4,5 horas. Todo mundo entendeu? Todo mundo de boa? Vocês conseguirem entender essa parte? Show? Se você dividir isso daqui, tá? Você vai achar 90. Beleza? Aí, nas nossas alternativas, a gente tem letra B igual a 90. Só que a resposta vale 90? Resposta vale 90? Não. Essa é aquela hora que eu falo. Galera, achou o resultado? Ao invés de já sair marcando, volta no que ele tá perguntando, ou volta naquilo que você colocou. Ele quer saber a velocidade média em metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, era o espaço em quilômetros e o tempo em horas. Então, isso aqui tá em quilômetros por hora. O que que eu tenho que fazer pra poder passar 90 quilômetros por hora? Passar isso pra metros por segundo. O que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso fazer? Cadê a galerinha? Quero uns quilômetros por hora por segundo. Divide pelo 3,6. Tá? 90 dividido por 3,6. 90 já é um valor batido, né? É 72 mais 18. Ou seja, é 25 metros por segundo. Resposta que está na letra D, 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 dinâmica, física e dinâmica. Então, como é que se calcula a velocidade média? Dá 30. 90 é famoso, dá 30. Arthur, se fosse 90 dividido por 3, daria 30. Show, 25. Certo? Ainda bem que não tem nem 30 aqui na resolução. Show, Arthur? O 30 seria quanto? Isso, 108. Isso aí. Tá bom, gente? Me mata do coração não, Arthur. Me mata do coração não. Queria só registrar aqui também a presença do grande João. Fala, João, meu aluno, tá? Particular. Deu aula de particulares com o João. Tá bom? Então, Esté, eu acho que você não está sozinha mais não. Também é que você era a primeira prova do João, tá? Então, você não está sozinha. Tá bom? Para quem não dê bom dia, repito, bom dia. Então, questão 73, letra D. Agora é a hora. Alguém quer levantar a mão para fazer alguma pergunta? Ou colocar alguma coisa? Sobre velocidade média? Então, para a velocidade média é uma aposta sua? Sim. Mas não deixe de dar uma olhada na parte de trajetória, tá? Também é um assunto que pode ser cobrado. Já tem um tempo que não é cobrado. Tá bom? Então, apesar da minha aposta ser velocidade média, dá um carinho especial por trajetória. Fechado? A ideia de movimento e repouso também são coisinhas que a minha aposta gosta de cobrar. Então, anota aí, tá? Pará falou velocidade média. Mas ele mandou prestar atenção em quê? Trajetória e a ideia de movimento e repouso. Tudo bem? Tudo de boa? Podemos partir para a questão 74? Ninguém na 73? Seguimos? Então, como é que é, Aila? Relax. Então, vamos lá. Danieli falou de boa também. Vários nomes novos aí. É tão bonito ver isso. Então, vamos lá, gente. Questão 74. Duas pedras A e B de massas, respectivamente, 1 kg, 2 kg, 1 kg, 2 kg. Ambas foram lançadas verticalmente para cima. Ambas com velocidade de 15 metros por segundo. Então, essas duas pedras, tá? Tanto ali, a que tinha 1 kg, como a que tinha 2 kg, foram lançadas verticalmente para cima. Com velocidade inicial de 15 metros por segundo. Ambas foram lançadas com a mesma velocidade. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade com a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, gente. Qual das duas pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? Parei por aqui por enquanto. Gente, 1 kg, 2 kg. Lancei com a mesma velocidade. Qual é que vai atingir a maior altura em relação ao solo? A mais pesada, a de mais massa, a de menos massa. Qual é que vai atingir a maior altura? Arthur mandou a altura igual. Todo mundo concorda? A Rian já contou. Eu pensei que fosse a mesma altura. Seria a mesma altura igual? Ambas? Sim. Show. Isso aí. A galera tá voando. Tá voando. É isso aí, tá? Já pensou, vocês 29 na mesma sala? Seria maneiro, meus 29 na mesma sala. Todo mundo focado ali, fazendo a prova, olhando pro outro. Então, galera, exatamente isso, tá? Como não tem resistência do ar, a massa não vai influenciar, tá bom? O que vai influenciar em relação à altura, e isso você vê por todas as fórmulas que você tem de cinemática, nenhuma fórmula de cinemática tem massa na fórmula. Não tem. E se você pensar em energia, você lembra que quando tem uma energia cinética e ela atinge a maior altura, é energia potencial gravitacional. E o que é cortado em ambas formas quando você iguala energia cinética daquilo a potencial gravitacional na maior altura? O que é cortado? A massa. Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando em relação à energia? Então, mostra pra gente que a massa não é importante. A massa não é importante, tá bom? Então, por isso, eu fico só com a letra C e a letra D. Agora, segunda parte da pergunta. Em quais instantes as pedras atingiram a altura de 10 metros em relação ao solo? Então, eu vou apagar uma pedra, porque o que acontecer com uma vai acontecer com a outra também. Essa pedra vai subir, vai atingir uma altura máxima, mas vai passar pela posição 10 metros. E depois ela vai descer na mesma vertical e vai passar de novo pela posição 10 metros. Isso vai acontecer em quais instantes? O que é que eu tenho? Eu tenho... Vou aqui chamar de zero, vou aqui orientar pra cima e aqui vai ser a posição 10 metros. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma posição inicial de onde foi lançada. Vou chamar de altura inicial, zero. Eu tenho a altura que eu quero saber, que eu vou saber a altura final. É a posição final, 10 metros. Eu tenho a velocidade inicial, 15 metros por segundo. E outra coisa que eu tenho também é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ele quer saber o quê? O tempo. Tá? Ela vai passar duas vezes. Eu já sei que se ela vai passar duas vezes, tem dois tempos que isso acontece. Então, isso aqui vai acabar caindo numa equação do segundo grau. Mestre, como assim as massas vão cortar? Em que forma eu jogaria? A Fran já falou aí, Letícia. Pra você observar isso, seria nessa fórmula aqui, ó. Ó, como não tem resistência do ar, a energia cinética aqui vai ser igual à energia potencial gravitacional quando tiver na altura máxima. Então, ó, MV ao quadrado sobre 2 é igual a MGH. Com isso, ó, a gente corta as massas, tá? A gente sabe que essa equação acaba caindo numa equação de Torricelli, né? 2GH. Massa. Lembrou, Letícia? De boa? Tranquilo, Lê? Continuando a resolver pra achar o tempo. Gente, qual é a fórmula que eu vou usar pra descobrir esse tempo? Esses dois tempos. Arthur já mandou sorvetão. É isso aí, tá? Esse é o sorvetão pra lançamento vertical pra cima. Você pode usar o sorvetão normal? Pode, tá? Você pode usar o sorvetão normal. Como a gente tá falando de lançamento, eu vou usar ali com a altura. Mas você pode, sim, usar o sorvetão normal. Por enquanto, gente, alguma dúvida? A partir de agora é matemática. Por enquanto, alguma dúvida? Fala, Arthur. Fala comigo. Ali na primeira parte, eu considero o sinal da aceleração de gravidade positivo mesmo. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Tá bom? Bom, a posição final que eu quero saber é no 10. A posição inicial é 0. Agora, vamos lá. Tomar cuidado com os sinais. Eu orientei a trajetória pra cima. Ele está indo a favor da trajetória. Sempre é no início do lançamento. Velocidade inicial. Então, a velocidade será positiva mesmo. 15. T. Agora vem, Arthur. A gente sabe que, na subida, o movimento, ele é retardado. Se o movimento é retardado, velocidade e aceleração tem que ter sinais contrários. Se a velocidade, tudo no início do movimento, se a velocidade está positiva, porque é a favor da trajetória, a gravidade tem que estar negativa. 10 dividido por 2, 5T ao quadrado. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, tá? Gravidade, T ao quadrado, dividido por 2. E aqui, T ao quadrado. Entenderam? Preocupação do sinal, sanada. Arthur, consegui tirar sua dúvida. Vou até colocar aqui em vermelho. Show? Aí, agora, gente, é resolver, né? Vou passar a equação do segundo, não. Passa todo mundo pro outro lado. 5T ao quadrado, menos, negativo, né? Vai pra lá, positivo. Menos 15T. Tá? O 10 já tá lá mesmo, mais 10, igual a zero. Todo mundo aqui dá pra dividir por 5. Então, vou dividir todo mundo por 5. T ao quadrado, menos 3T, mais 2, igual a zero. Se você for tentar fazer com soma e produto, você vai ver que vai dar ruim. Você não vai conseguir, de cara, descobrir que valor é esse, tá? Que a soma de 3, não é? Isso, o sinal trocado, e o produto 2. Porque o produto 2 é 1 vezes 2. Só que aí, pra dar soma com sinais trocados, o produto deu positivo, tinha que ser mesmo um sinal. Então, não tá rolando, tá? Sem perder muito tempo, eu já jogo na fórmula de básica. T vai ser igual a menos B. Então, fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Que é B ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. menos 4 vezes A, vezes C. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Isso tudo dividido por 2 vezes A, que é 2. Tentei fazer de uma forma mais rápida aqui a fórmula de Bhaskara. Alguém se enrolou? Alguém não conseguiu acompanhar? Fala comigo. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O que é delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Suave? Esqueci que sorvetão dá a equação do segundo. Entenderia. Entendi. Na hora que lê... Ah, eu tinha ficado confuso na hora que lê, porque são dois corpos e a mesma vez era. Esqueci que sorvetão dá a equação do segundo. Entendi. Entendi. Eduardo, você vai ver que somo e produto não rolaria? Ah, não. Mindo, tá? Rolaria sim, tá? Desculpa. Aqui você vai ver que vai dar 3. Aqui, mais ou menos, vai dar 1 mais quadrado de 1. Dá 1 dividido por 2. Então, vou fazer somo e produto, tá? 1 vezes 3, 4, dividido por 2, dá 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1, tá? Eu falei que não rolaria? Desculpa. Porque se eu fizer aqui qual é o produto da 2, seria o quê? 1 vezes 2. E que a soma da 3 é 1 mais 2. Então, rolaria sim, tá bom? Perdão. Então, esses são os tempos que ele vai passar pela posição 10. E se você fizer pela soma e produto, rolaria sim. Professor, deixa eu ver o que a Maria respondeu. Valeu, Eduarda. Pode fazer sim, Thaís. Eu que acabei pulando aqui, eu quis fazer com máscara. Pra gente, tem gente que de repente não sabe fazer soma e produto. Aí, acabei falando besteira. Maria Isabel. Professor, eu fiz a altura máxima e achei 11,25. Depois eu fiz o tempo de voo e deu 1,5. Então, eu eliminei a D porque em 1,5 ele atinge 11,5. Então, Maria Isabel, você acabou fazendo por eliminação, né? Você viu. Pô, 1,5 não é, porque 1,5 é a altura máxima. Então, só sobra pra minha letra C. Se essa fosse uma questão da prova e você pensasse assim, você iria acertar com certeza. E seu pensamento não está errado. A minha preocupação é, se tivesse uma outra letra com um tempo, sei lá, de 0,8 e 1,6 segundos. Sei lá, tempos menores que a altura máxima. Será que você iria conseguir desenrolar? Nessa questão, daria pra desenrolar tranquilo. Tá bom? Mas a minha dúvida é se tivesse outros valores que você pudesse confundir. Exatamente, Arthur. 1,2 segundos. Na subida ele passa aqui no tempo 1 segundo. Atinge a altura máxima. Perdão, espirrei. Ainda bem que vocês estão longe de mim. Obrigado, Bianni. Atinge a altura máxima. De acordo com a Maria Isabel, Esse tempo da altura máxima é 1,5. E depois na descida ele cai de novo aqui no tempo 2 segundos. Tá? Tranquilo? Quem quiser fazer o som e o produto. Pô, pra dar 2 tem que ser uma vez 2. Mas pra soma dar 3 só pode ser 1 e 2, né? Que a soma é esse cara aqui com sinal trocado. Então, soma e o produto direto aqui 1 e 2. Tem dúvida de fazer som e o produto? Basta atacar aquilo. Então, galera, a resposta fica sendo letra C. C de quê? C de quê? C de campeões que são vocês. Arthur. Achei que teria que fazer outro sorvetão mudando o sinal de aceleração da gravidade. Não precisa, tá, Arthur? Não precisa. Quando você faz isso daqui pensando tudo no início, adora os sinais no início. Você fazendo isso, você consegue descobrir aqui os dois tempos que isso está acontecendo. Tá bom? Em quais tempos que ela vai acontecer isso? Porque quando você monta a equação pensando no início, você já faz como se fosse todo o movimento. Fechado, Arthur? Falando, e Arthur, cadê o Robson? O Robson falou... Ah, o Robson falou, sim, sim. Alguns alunos eu vejo aqui o nome. Pô, esse pessoal falou comigo. Então, galera, na nossa turma online, geralmente eu fico brincando de falar o nome do pessoal, né? Só que não vai dar, né? Já pensou eu falar... Alex, Arthur, Waila, Dan, Alê, Ar, Ai, Dan, Edu, Emerson, Esther, Fran, Gabriela, Gabriela. Fala, Gabriela Machado. Jade, João, Juan, Lavinha, Letícia, Maria, Maria de novo. Vi, Robson, Thalita, Thaís, Tamara, Thiery, Turola e Ian. Todo mundo de boa. Consegui falar o nome de todo mundo aí. Quando chegar no meu nome vai ser meio dia. Então, galerinha, eu quero agora um print de vocês, tá? Para essa nossa resolução. Paralela, vai estar aparecendo aqui? Estou aparecendo? Então, vamos lá, um print de vocês para a nossa resolução. Printado? Foi, 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 foi. Tive a foto. Show! Então, depois já poste nas redes sociais, já marca lá Física Dinâmica, entendeu? Coloca lá, aula de manhã com o Pará, premonição com o Pará, já marca lá, já posta. A gente colocou, fala, Juan, vai ser figurinha. Então, galerinha, podemos apagar? Posso passar? Passei, hein? Três. Alguém está copiando? Não, né? Já printaram? Pode apagar? Então, foi, hein? Paguei o visorzinho que eu dei. Questão 73 foi. Questão 74 foi. E aí, para essas duas questões, tranquilo para vocês? Todo mundo foi de boa? Todo mundo conseguiu mandar bem? Alguém viu alguma coisa que dá fode? Dá uma estudada para poder não cometer o erro que cometeu nessa questão? Questão 75. Eu não vou desenhar o quadriculado e eu espero que vocês consigam me ajudar com isso, tá bom? Só vou desenhar aqui os vetores, tá? Só vou desenhar aqui os vetores. E aqui é a sentença que ele quer. Ele quer o vetor A menos o vetor B mais o vetor C. Então, essa questão. Vamos lá? Tranquilo? Dados os vetores A, B e C representados na figura, em cada quadrícula, apresenta lado correspondente a uma unidade. Então, isso é importante, hein, gente? Cada lado desse quadradinho corresponde a quanto? Para você não errar, tá bom? A Larissa entrando. Olha a Larissa aí, gente. O pessoal do Rio de Janeiro meia alisar. Olha a Larissa entrando. Então, cada lado do quadrado representa uma unidade. É correto afirmar que o resultado de A menos B mais C é igual. Galera, eu não vou ficar tentando juntar um com um para poder formar uma figura. Quem faz desse jeito, beleza. Eu vou fazer pelo método que eu acho mais prático, tá? É você ver todo mundo que está na horizontal, ver todo mundo que está na vertical e depois fazer uma conta só, tá? Alguém fez formando o desenho? Fala. Fez formando o desenho? Show. Foi de boa? Conseguiu fazer de boa? Tu fiz por componente? Show. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que tomar um cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Eu não posso ir fazendo decomposição agora, não. Eu tenho que tomar um cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Show, Arthur. Se eu tenho o sinal negativo na frente desse vetor, então esse vetor aqui tem que ser trocado, tá? Esse vetor aqui é o B, mas eu quero o menos B. Então, o menos B vai ficar para o sentido contrário. Show. Invertei o sentido do B. Agora eu vou fazer, tá? O meu vetor A, ele está para a esquerda com quantas unidades? O meu vetor A está para a esquerda com quantas unidades? 3. Obrigado. Agora eu vou fazer o B. O B, ele está inclinado. Como ele está inclinado? O B não, né? O menos B. O menos B está inclinado. Como ele está inclinado, eu tenho que ver a sombra dele na horizontal e a sombra dele na vertical. Aqui vai ficar uma sombra para cá e aqui vai ficar uma sombra para cá. A sombra na horizontal do B, que eu vou chamar aqui de BX, ele tem quantas unidades? E essa sombra vertical, que eu vou chamar de BX, tem quantas unidades? BX, quantas? 1 em 1. Show. 1 unidade, 1 unidade. Agora eu vou fazer com quem? Vou fazer com C, tá? E o meu C também, ó, tem duas sombras, tá? Tem aqui o CX e o CY. Então eu tenho o CX para a direita e o CY para cima, tá? O CX e o CY são quantas unidades? 2 e 2. Show. Fala, Larissa. Está tendo problema aí? Conseguiu desenrolar já? Tudo bem, Larissa? Larissa, conseguiu botar no celular? Tudo bem? Conseguiu desenrolar já? Está desenrolando? Estou de boa? Então, gente, vamos lá. Quem não faz desse jeito aqui? Conseguiu entender o que eu fiz? O A é um vetor para a esquerda com 3 unidades. O menos B é um vetor que está na horizontal com unidade, na vertical para cima com unidade. E o vetor C está para a direita com duas e para cima com duas. Quem não faz desse jeito? Conseguiu entender? Tranquilo? Tá? Aí, agora, é só você ver, na horizontal, mesmo sentido. 3 mais 1 dá 4. Sentido contrário, 2. 4 menos 2 vai dar 2. Vai dar 2 para onde? Para a esquerda. Então, aqui deu 2 para a esquerda. Tá? Para a esquerda eu tenho 4, para a direita eu tenho 2. Como é que fica essa soma? 3 mais 1, 4 para a esquerda. 1, 2 para a direita. Faz a diferença, vai dar 2 para a esquerda. De boa? Todo mundo entendeu? Os 29 alunos, ou 27 alunos, entenderam? Alguém ficou? Todo mundo foi. Na vertical? Na vertical eu tenho 1 para cima, 2 para cima. Vai dar quanto? 3 para cima. Tá? Aí, agora, se eu quisesse saber a direção e o sentido, era só fazer paralelogramo. Se eu tenho 2... Agora, é a frase que todo Paranafem ele conhece, tá? Todo mundo que assiste Paranaguá conhece. Se eu tenho 2 vetores unidos pela origem, a resultante sai da... Por origem... Ah, você já está na... Por onde eu estou na minha frente, hein? Sai da... Por origem. Esse é o vetor resultante. Como aqui está formando 90 graus, Vr ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que dá 4, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Vr é igual a raiz quadrada de 13. E, Pará, eu me enrolo em fazer a raiz quadrada de 13, tá? A raiz quadrada de 13, gente... A raiz quadrada de 13, se você se enrolar, ela vai ficar entre a raiz quadrada de 9, Que é o menor número imediato, que é uma raiz quadrada exata, e a raiz quadrada de 16, que é a próxima raiz exata. A raiz quadrada de 9 dá 3. A raiz quadrada de 16 dá 4. Então, a raiz quadrada de 13 vai ser um número entre 3 e 4. Qual é o único número entre 3 e 4 aí na nossa alternativa? É a resposta, letra B, 3,6. Pará, eu não faço desse jeito. Não tem problema, tá? Aqui é só a matemática. Se você sabe fazer a raiz quadrada de 13 de outra maneira, faça da maneira que você fez. Eu só tentei mostrar aqui uma outra saída que você teria, tá bom? Fazer por tentativa, fazer pela alternativa, show, tá? Eu só mostrei para você ali uma outra ideia de como você pode também resolver essa raiz quadrada que não tem valor exato. Show? Beleza? Todo mundo de boa? Fala, Juan. Fala comigo. Lavínia falou show. Só repete rapidão a soma do B e C, por favor. A soma do B e C. Aqui eu peguei o vetor B e fiz a decomposição. Você lê isso, Juan? Eu peguei o vetor B e fiz a decomposição, tá? Na vertical ele dá uma sombra aqui de uma unidade, que é o meu BY, na horizontal BX. Entendeu? O BX e o BY, era isso. E o C? Ele tá inclinado. Então ele faz uma sombra na horizontal, que é o meu CX, que vale em duas unidades. Você repara que se você fizer isso daqui, pegar na unidade e traçar aqui na ponta até o final, se você contar quantos quadradinhos tem aqui, são dois. E se você fizer a mesma coisa aqui e contar quantos quadradinhos tem daqui pra cá, são duas unidades também. Então eu tenho aqui o meu menos B e o meu C. Aí eu fiz a conta, né? Na horizontal primeiro. Esquerda, esquerda. 4 menos da direita vai dar 4 menos 2, 2. Então deu 2 pra esquerda. 3 pra esquerda, 1 pra esquerda, dá 4. Menos os 2 da direita vai dar 2 pra esquerda. E aqui, ó, 1 pra cima, 2 pra cima. Vai dar 3 pra cima. Foi? Tranquilo? Tá de boa, então? Então, galera, questão 75. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Foi? Foi? Vamos agora pra questão 76. Podemos? 76? Tem problema não. Vamos fazer, tá? Então vamos lá pra questão 76. A Riane também ficou na 76. Então vamos ver aqui. Então 76 foi uma questão boa, né? Uma questão que a gente precisa ver o que a gente não tá entendendo. Ó, a Vínia também, a Ilha também. Então a questão 76, olha que legal. De um dia, de um pô, só você. De um pô, outros. Já pensou se você ficasse perdendo tempo nessa questão na prova? Olha só. Uma questão que tá derrubando o ponto de gente. Então não vale a pena ver que a gente tá perdendo tempo numa questão que vai derrubar o ponto de gente, tá? Ó, Ian também ficou. Emerson também ficou. Olha que interessante, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Vocês que estão preparados. Vocês que são os melhores que nós temos em física no Brasil, tá? Vocês são os melhores que nós temos em física no Brasil. Se vocês estão tendo dificuldade nessa questão, imagina as outras pessoas que não são preparadas como vocês. Elas vão ter dificuldade também. Então, preste atenção, tá? Pega esse riso e acredite no pai parar. Acredite no pai parar. Sempre quando acontece isso, é geralizão. Eu vejo isso em outros cursos que eu dou aula, tá? Estou dando aula agora no curso aqui, Claudino, em São José dos Campos, que dá para ver a mesma coisa. Eu tenho certeza que essa questão a galera vai divulgar também. A parte que ela está contatando essa matéria para eles. Dando essa premonição para eles. E eles vão divulgar também nessa, tá? Isso aí, o bicicleta do candidato logo treme. Então, galera, é essa a visão que vocês têm que ter. Então, vamos lá. Eu vou desenhar a minha bicicleta. Olha, Juan, eu vou desenhar uma bicicleta, hein, Juan? Olha que responsabilidade a minha, hein? Eu vou desenhar uma bicicleta. Olha só, Juan, eu vou desenhar a bicicleta, hein, Juan? Presta atenção, hein, Juan? Olha, minha bicicleta vai ficar maneira pra caraca, hein? Pronto, gente. Desenhei a minha bicicleta. Tá? Desenhei a minha bicicleta, tá bom? Botou só um detalhezinho aqui, não é? Agora a minha bicicleta ficou maneira. Então, gente, vocês, na hora que eu vou fazendo, enxergaram que era isso aqui que estava acontecendo? Vocês conseguiram enxergar que era isso? Show! Aqui são duas folhinhas unidas por uma correia. Quando eu tenho duas folhinhas unidas por uma correia, eu lembro do nome de uma pessoa. Qual é o nome da pessoa que eu tenho que lembrar? Show, da Rafa. Já lembrei da Rafa. E aqui, o que acontecer com essa daqui vai acontecer com essa roda, que é a folhinha maior, porque elas estão no mesmo eixo. Entenderam? O que acontecer com essa folhinha menor vai acontecer com a folhinha maior também, porque elas rodam no mesmo eixo. Então, quando essa coroa gira, vai girar a catraca e a catraca faz girar a roda. A roda vai girar com a catraca na mesma frequência, no mesmo período e com a mesma velocidade angular. Vamos aqui, vamos ver os dados, então. Ele falou que a catraca tem raio 8. Então, olha a minha caneta querendo me dar uma banda, gente. No ao vivo. Raio da catraca, tá? Raio da catraca vale 8 centímetros. Raio da coroa vale 20 centímetros. Então, na figura seguinte, são as medidas do diâmetro dos elementos. Ah, são diâmetros, né? Perdão. Diâmetro da catraca. Também não é interferir muito, não, tá? Diâmetro da coroa. São dados a medida dos diâmetros, dos elementos importantes para o movimento da bicicleta. Se o ciclista pedala sem derrapar, sem derrapar, tá? Então, isso é uma informação importante. Ele iria reta numa frequência de 80 RPM. Quando ele fala essa frequência aqui, essa frequência seria de quem? Essa frequência, né? Todo mundo me corrigindo ali no diâmetro, né? Já corrigi aqui. Essa frequência seria de quem, gente? Da coroa. Porque ele pedala e ele mexe isso daqui, né? O pedal tá aqui. Então, ele mexe isso daqui. Então, a frequência desse cara aqui é de 90 RPM. Show? 90 RPM. Qual é a velocidade que desenvolve em metros por segundo, considerando o diâmetro da roda traseira, diâmetro da roda, igual a 1 metro. Considerem P igual a 3. Então, vamos ver se todo mundo entendeu a interpretação. Eu vou girar isso daqui. Isso aqui vai fazer girar isso daqui. E isso daqui vai fazer a roda girar. Logo, essa roda vai ter uma velocidade. E é essa velocidade linear que a gente quer. Porque a velocidade é em metros por segundo. Todo mundo conseguiu enxergar? Todo mundo se ligou? Todo mundo? Então, eu vou fazer Rafa daqui pra cá. Tá bom? Então, vamos lá. Rafa. Raio de A vezes frequência de A é igual a raio de B vezes frequência de B. Então, vou chamar isso daqui de A e vou chamar isso daqui de B. Raio da coroa? Dez. Frequência da coroa? Noventa. Raio da catraca? Quatro. Frequência da catraca? Vou descobrir. Eu sei o que vocês poderiam estar se perguntando agora, tá? Parar, mas aqui está em centímetros e aqui está em RPM. Não dá para ter uma confusão aí, não? Quem é que me ajuda a responder isso? Eu usei o meu raio em centímetros e minha frequência em RPM. Eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou igualando, porque vai cortar exatamente, tá? Agora, o que eu não posso esquecer é o seguinte. Se aqui está em centímetro, aqui tem que estar em centímetro. Se aqui está em RPM, eu vou achar essa frequência em RPM também, tá bom? Então, aqui você vai dar que a frequência da catraca é igual a 900 dividido por 4, não é? Que é a mesma coisa que 250, opa, 450 dividido por 2. Simplifiquei por 2, simplifiquei por 2. Que é a mesma coisa que 225 RPM. Show? Poderia, Gabriela, passar para a RPS logo, tá? Poderia passar para a RPS, não tem problema. Eu estou deixando em RPM aqui, mas quando eu resolvi a primeira vez, eu passei já para a RPS, tá? Mas estou deixando essa vez em RPM. Agora, gente, eu sei que a frequência daqui vai ser de 225 RPM. Então, de quanto vai ser a frequência da roda? A frequência da roda vai ser igual a quanto? Como ele quer a velocidade em metros por segundo, eu vou passar isso aqui agora para a RPS. Eu poderia ter feito antes com 90? Poderia. Deixei para fazer agora. Vou passar 225 RPM para a RPS. Para passar de RPM para a RPS, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 60. Se eu pegar 225 e dividir por 60, a gente vai achar quanto? 225 dividido por 60. 3 vezes 6, 7, 80. 7, 80. 90. 200 vai dar 45. 6 vezes 7 vai dar 3,75. 3 vezes 7. 3,75 RPS, tá? 3,75 RPS. Eu desconfio que era melhor ter feito já que o 90, mas já que o 90 tem problema não. Agora, eu tenho o raio da roda, eu tenho a frequência e quero achar a velocidade. Qual é a fórmula que eu vou usar? Qual é a fórmula que eu vou usar? Eu tenho a frequência, tenho o raio, e se o diâmetro vai de um raio, vale meio, e eu quero descobrir isso daqui. Qual é a fórmula que eu uso? que 2PF é igual a V sobre o raio. Logo, a velocidade vai ser 2PF vezes o raio, que vai dar 2 vezes 3, vezes a frequência, que é 3,75, vezes o raio, que vale 0,5. 2 vezes 0,5 vai dar 1. 3,75 vai dar 3 vezes 5,15, vai 1. 3 vezes 7,14, com o que foi 15, vai 1. 3 vezes 3,9, com o que foi 10. 2 vírgula, então temos a resposta ali. Opa! A gente errou com uma conta aqui. 450, 225. Isso, dá 11,25. Eu fiz alguma coisa aqui que pode não ter matado. Dá 11,25. Não, isso aqui é igual a 0,5 metros. Está aqui. Aqui é o 2, o Pi é igual a 3. Eu vou considerar o Pi 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 7,14, com o 1, 15. Ô, mestre, foi só na sua multiplicação mesmo. O problema aqui é que deve ter chato. O problema aqui é que deve ter chato. Ah, tá, entendi. Entendi, tá? Eu vou dar uma boiada aqui agora. Eu que errei aqui em conta mesmo, tá? 11,25 metros. E, Paranaguá, resposta que está na letra A. Eu que dei uma bugada ali na conta, tá? Tranquilo? Entenderam a questão? De boa. Eu que buguei aqui. Tá? Então, galera, aqui é uma questão de polia, tá? Unidos pela correia, taca a garrafa, e aqui, quando estão no mesmo eixo, a frequência que eu achar para menor é a frequência para maior também. Show? Dúvidas? 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 Mestre. Opa, fala comigo. Essa aí é uma aposta sua para a prova? MCU. Tudo que a gente está fazendo agora é aposta minha, tá? Então, nós já vimos três apostas. Velocidade média, nós já vimos lançamento vertical para cima, ou queda livre, é uma aposta. E MCU envolvendo polias e catracas também é uma outra aposta minha. Tá? Mestre, tem que jogar na fórmula da velocidade e a frequência, tem que estar em RPS? Ele quer a velocidade em metros por segundo, tá? Ele quer a velocidade em metros por segundo. Então, eu não posso deixar minha frequência em rotações por minuto. Eu tenho que passar para rotações por segundo, tá bom? Que rotação por segundo é a mesma coisa que RPS. Como metros por segundo é sistema internacional, eu tenho que deixar minha frequência também no sistema internacional. Show? Show? Tem mais alguém entrando? Tranquilo? Foi? Show? Tempo aí para vocês acabarem de copiar. Não entendi essa pergunta. Coloquei os raios em metros e a frequência em RPS. Não, Alexandre. Se você quiser... O negócio de colocar aqui em metros, que você vai ficar com muito número quebrado, tá? Então, aqui eu acho que você acabou tendo um pouco de trabalho. Agora, em relação à frequência, se você já puder passar a frequência no início para RPS, fica mais rápido ainda, tá? Mas eu tentei colocar de um jeito que eu achava que o aluno iria fazer. Deixando em RPM para depois passar para RPS. Mas se você quiser passar de cara aqui para metros e já passar de cara aqui para RPS, pode fazer também. Tá? Problema nenhum. Show? Então, gente, questão 76. Foi? Então, como é que está? MCU para vocês. O carnivete. Todo mundo com o carnivete na ponta aí? No sangue? Canivete no sangue? Alguém aí faz MCU sem ser pelo canivete? Alguém aí não usa o canivete? Estéia. João tatuado na alma. Show. Alguém não conhece o canivete? Não? Todo mundo tranquilo? Faz um rapidão, canivete aí. Joga não, Thais. 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 Carnivete. 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 Velocidade angular. O que é velocidade angular? É a variação do espaço angular dividido pela variação de tempo. João não, Thais. João não, Thais. Eu falei João? E o que é isso daqui? Se for uma volta completa, é 360 graus, que é a mesma coisa que 2P, e o tempo é o período. Só que frequência é o inverso do período. Então, é 2PF. Como dizia, ou como fala um grande amigo, Gabriel. Quem conhece o Gabriel aí? O pessoal do Rio conhece o Gabriel. Vem bundinha rebolando. Eu gosto de falar assim. Bundinha, quem vê, ir. Bundinha, quem vê, ir. Tranquilo, gente? Tá? Esse vem bundinha rebolando é aqui, ó. Vem bundinha rebolando. Gabriel era o melhor, né, gente? Gabriel é o melhor. Vi os peitos da rainha. Olha a outra frase aí. Vi os peitos da rainha. Essa eu não conhecia não, hein, Maria? Ai, meu Deus. Vem bundinha rebolando. Vi os peitos da rainha. Vocês são os melhores, cara. Sempre aprendo com vocês. Essa dá rainha nova pra mim. Tá? Então, é isso aí, gente. É canivete na alma e partiu. Podemos partir pro próximo? Vamos pro próximo? Essa foi. Vou colocar lá no Instagram, hein? Vem bundinha rebolando. O que vocês preferem? Vem bundinha rebolando ou... Vi os peitos da rainha. Vou colocar lá no Instagram, hein? Será que eu vou ser banido do Instagram? E aí? E aí? E aí? Será, será, será? Será que vai rolar? Paranaguá foi expulso do Instagram por colocar conteúdos inapropriados. E aí, gente? Questão 77 também é aposta. Lembrando que essa é a premonição. Então, toda a premonição tá aqui. Então, questão 77 envolve normal e força elástica. Tá? Então, questão 77 envolve dois assuntos que eu acho que podem se cair. Você saber calcular normal corretamente e saber calcular força elástica. Normal é sempre igual ao peso? Olha a pergunta que eu botei em responsabilidade. Não, né? Normal só é igual ao peso quando o corpo estiver na horizontal e não tiver mais nenhuma força inclinada ou na própria vertical. Aí a normal é igual ao peso. Agora, se eu tiver qualquer outra força inclinada ou na vertical, a normal não será igual ao peso. Isso tá no sangue? Cara, vocês são os melhores. Todo mundo no sangue? Isso. Então, beleza. Vou colocar aqui minha balança. Vou colocar aqui a caixinha que ele falou. Aqui o teto. E aqui a nossa mola. Tá? Um arranjo experimental a seguir possui uma mola de constante elástica igual a 30 Nm. A constante é nossa. A constante é nossa. Amiga. A Riane já foi para o inglês. Posso repetir sim, Eduardo? Vamos lá. Olha só. Se eu tiver um corpo aqui, tá? Na horizontal, ele pode estar em movimento ou não, tá? Mas ele está desse jeito, a gente sabe que para baixo tem peso e que para cima vai ter normal. Que é a força que a superfície faz no corpo. Então, nesse caso, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Então, falando fisicamente agora direitinho, hein, gente? Não é que a normal é igual ao peso, porque a normal é para um sentido e o peso é para o outro. Então, eles têm sentidos contrários. Então, você não pode falar que a normal é igual ao peso. O que você pode falar é que o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Tranquilo, Eduarda? Nessa situação, ok. Agora, se a gente tiver em um plano inclinado, já muda, né? Porque a normal é para cá e para cá a gente tem o nosso Py, não é? Que é o P cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, o módulo da normal é igual ao módulo do P cosseno de θ, tá? Outra situação. Se eu tiver um corpo na horizontal e aí tiver uma força aqui, tá? Uma força F. Para cá está o peso, para cá está a normal e aqui vai aparecer o que nós chamamos de Fy. E aí, nesse caso aqui, eu vou ter que peso é igual a normal mais Fy. tudo que está para baixo é igual tudo que está para cima. Logo, a normal é igual ao peso menos Fy, tá? O valor da normal, você pega o valor do peso e subtrai de Fy. Então, repare, se você gosta de normal é igual ao peso, isso não existe. Os módulos são iguais nessa situação. Aqui a normal já tem um módulo diferente do peso e aqui a normal já tem um módulo mais diferente ainda, porque existe uma força inclinada. Conseguiu clarear, Eduardo? O pessoal conseguiu lembrar disso? Show! Tranquilo! de boa! Então, posso apagar? Pode apagar, pode apagar, pode apagar? Só para poder eu ficar tranquilo, só para poder eu dormir de sexta para sábado tranquilo, como é que ficaria normal se eu tivesse isso daqui? Uma força F1 puxando para cima, mas sem tirar do contato. como é que seria o cálculo da normal? Se eu tivesse uma força F1 puxando um bloco, mas sem tirar do contato. Sabe quando você puxa uma coisa para cima, mas você não consegue tirar essa coisa do chão? Exatamente aqui. Eu estou puxando, mas não estou conseguindo tirar do chão. Como é que ficaria normal? para cima aqui normal, para baixo aqui peso, então ficaria aqui peso é normal mais F1, passa para lá, F1 vai ser peso menos normal. Opa! O que eu fiz aqui, gente? Vamos lá, voltando para cá, passa o F1 para lá, normal vai ser igual a peso menos F1, agora sim. Tranquilo? Peso normal mais F1, isso aí normal é igual a peso menos F1, show, Anderson. Então, todo mundo de boa, né? Eduarda, entendeu? Duda, já vai Eduarda de Duda. Tranquilo? Foi? Alexandre falou de boa, então vamos lá. Voltando para cá, 30 Nm, já sei que, ó, a extensão tem que estar em metros, o corpo preso à rola de peso 10 Nm, então o peso desse corpo vale 10 Nm, provoca nela uma deformação de 15 cm. X é igual a 15 cm. Para este arranjo, a balança graduada em Newton registra, gente, só uma coisa aqui, uma vez que é uma questão da prova da E.A., perguntando qual instrumento é usado para medir força. quem já, quem é que lembra dessa questão? Quem é que lembra dessa questão? Qual instrumento usado para medir forças? Dinamômetro e tem mais um instrumento. Qual é o outro instrumento que pode ser usado para medir força? Tem mais um. Qual é? Que essa foi a discussão. Exatamente, Gabriela, a balança, tá? Se a balança tiver graduada, graduada em Newton, eu tenho dinamômetro e a balança. Os dois servem para medir força, tá? Mas a balança tem que ter graduada em Newton. Ele quer saber quanto é que essa balança vai marcar. Qual é a força que me dá o registro de quanto a balança marca? Isso aí, a questão anulada. Isso aí, Lavínia. Numa balança. Peso aparente. Show, Robson. Essa é a palavra. O peso aparente é visto por quem? Quem é que dá para a gente o peso aparente? Anormal, tá? Então, anormal registra... Vou pegar até aqui o que o Robson falou. Anormal registra o peso aparente. Ou seja, registra a marcação da balança. Nesse caso aqui, esse peso aparente é porque existe uma força elástica dando uma puxadinha. Então, a balança não vai marcar o valor do peso real. Ela vai marcar o valor do peso que parece, mas não é. É o peso aparente. Tá? Então, a Letícia já falou para mim ali, ó. Para cima eu tenho força elástica, para cima eu tenho normal, para baixo eu tenho peso. para você não se enrolar, coloca assim, ó. Tudo que está para cima é igual tudo que está para baixo. Normal mais força elástica é igual a peso. Como eu quero saber o valor da normal? Normal é igual a peso menos força elástica. Normal será igual quanto que vale o peso? Dez. Força elástica, calcula separado qual é a fórmula da força elástica, gente? Onde que o Felipe mora? Cadê a moradora de Caxias? Caxias. Então, a força elástica vai ser igual ao K que vale 30 vezes aqui que passando para a meta vai ser 0,15 metros. Então, a força elástica vai ser igual esse 0 vai dar uma casa, não é? Vai dar 1,5, 3 vezes 1,5, 4,5. Então, aqui vai ser 4,5. O meu peso aparente, a marcação da minha balança vai ser igual a 5,5 newton é a resposta que está na letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Equivale a um elevador descendo. Equivale a um elevador descendo. Isso aí, equivale a um elevador descendo. fica menor do que o peso normal. E o elevador quando desce, o nosso peso aparente fica menor também. Isso aí, é tudo. Duda, vou falar agora. Eu sempre confundo com a direção da força elástica. Faz o seguinte, Duda, aula de teatro agora, Duda, aula de teatro. você é o bloco. Tá? Você é o bloco. Beleza, Duda? Você é o bloco. Tem uma mola presa em você para cima. Para onde você vai ser puxada por essa mola? Para onde você vai ser puxada? Imagina aí, você é um bloco e tem uma mola presa na sua cabeça. Para onde você está sendo puxada? Isso, para cima. É esse que vai ser o sentido. Aqui vai ter a reação. Tá? Porque para toda ação tem uma reação. Então, a parede puxa o bloco para cima e o bloco puxa a parede para baixo. Tá? Mas, no bloco, que é o teu objeto de estudo, no bloco, que é você, você está imaginando essa força elástica para onde você sente a força? Para cima. Entendeu, Duda? Show? Mais? Quem fala? É o Arthur. Fala, Duda. Estou com uma dúvida aqui, porque o problema fala que ele deformou 10 centímetros, não foi? 15. 15, beleza. Só que ele não fala se comprimiu ou se ele alargou, no caso. Acho que essa aqui é a dúvida da Eduardo. Aí não fica claro no problema, aí como é que a gente sabe se a força está para cima ou se ela está para baixo, porque se a mola estivesse comprimida, aí seria uma força para baixo, né? Então, fica a força peso. Entendi agora a interpretação de vocês. O ânimo é seguir com uma mola constante elástica de 30 milton metros. O corpo preso à mola de peso de 10 milton provoca uma deformação de 15. Depois o arroz da balança está graduando em 2. Vamos lá, Arthur. Eu nunca vi você subir em uma balança e essa balança jogar você para cima. Sempre quando você coloca um objeto numa balança, a balança sempre vem para baixo para ela poder medir essa normal. Então, por esse conhecimento já que é um conhecimento comum, a gente sabe que esse corpo quando foi colocado na balança, esse corpo desceu e não o contrário, tá? Se ele falasse o exercício que o objeto foi empurrado para cima fazendo a bola contraído, aí é o contrário, tá bom? Aí você se imagina você com a mola aqui em cima sendo jogada para cima, aí essa mola ia fazer uma força para baixo, aí a força elástica seria para baixo. Cheguei? Cheguei na dúvida? É, exatamente nesse caso aí de se a mola fosse um pouco menor, ela ia encurrar o bloco para baixo. Aí, no caso do problema, teria que especificar melhor, né? Exatamente, porque quando você coloca uma coisa numa balança, esse corpo desce, tá bom? Agora, sabe, tipo assim, empuxo. Vamos aqui, ó, um corpo, ele está aqui, ó, quando ele está na água, a gente tem peso para baixo, a gente tem empuxo para cima, o empuxo, ele pode ser maior que o peso que está querendo fazer esse corpo levantar, ou o peso pode ser maior com o empuxo e fazer esse corpo cair. Aí, se tivesse uma bola aqui, o exercício teria que falar, tá? Ah, o empuxo, o corpo está fazendo, tá, deu contra a linda bola. Aí, você já sabe que o empuxo é porque o empuxo é maior. Aí, a força elástica seria para baixo, porque o corpo está subindo. Então, a força elástica está querendo trazer para esse corpo para baixo. Entendeu? Show, Eduarda. Foi? Todo mundo entendeu a dúvida deles? Obrigado, Aê, Arthur. Obrigado também, Eduarda. Então, esse é um filho que tem que tomar cuidado quando for falar de empuxo. O empuxo é arriscado, tá bom? Agora, na balança, não. A balança tende a descer mesmo. Então, não tem outra interpretação. Foi, galera? Juan foi? Todo mundo foi? Alexandra, Arthur, Ayla, Daniele, Eduarda, Emerson, Esther, Fran, Gabriela, Machado, Gabriela, Freitas, Grande Jardim Bernardo, João, como é que você está, João? De boa? Juan, Larissa, Larissa, tranquilo? Lavinha, Letícia, Maria, Iane, Robson, Thalita, Thaís, fala Tamara, Bom dia, Thierry, Turola, Ian. Todo mundo de boa? Foi? Então, questão 77 foi? Podemos ir agora para a questão número 78. Podemos apagar? A Turola está ouvindo o teclado dela que está meio bugado. Valeu, Turola. Tranquilo. Pode falar, Turola. Joga sua voz aí para a gente. Turola. Juan? Juan, se você falar, eu coloco uma questão da prova aqui, hein? Mentira, gente, sacanagem. Daqui a pouco você fica achando que é sério, Luiz. Já tem ninguém falando que eu faço parte da banca. Tem ninguém ali falando que Paranaguá faz parte da banca. Faz isso não, gente. Faço não. Então, questão 78. E aí, gente, 78 foi de boa? Sentiram dificuldade? Eu sei que a galerinha sempre sente uma dificuldade nesse tipo de questão. E aí, o que vocês acharam da 78? É uma aposta do Pará? É. Eu vou falar para vocês aonde está a minha aposta. Tá? Quer dizer, eu não vou falar, né? Já está aqui escrito onde está a minha aposta. Uma aposta minha forte. Se eu errar, errei. Mas uma aposta minha forte é... Para os meus alunos online, eu já falei durante a aula. Uma aposta minha forte é... Plano inclinado. É uma aposta minha forte. Plano inclinado, tá? Não sei porquê, mas algo me diz que vai cair plano inclinado. Se eu errar, errei. Não briguem comigo. Agora, se eu acertar, me dê os créditos. É muito tranquilo. Deve ser parar na gravação e boiou. Mas se acertar, a gente tem que dar crédito para ele. É. É assim, tá bom? Um passarinho te cantou, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente fez de errado e de certo. O esquema ceguero representa um sistema composto de dois corpos unidos por uma corda. Que passa por uma polinha. Sendo a massa de A igual a 4 e a massa de B igual a 2. Então, ó. Massa de B igual a 2. Massa de A igual a 4. E o coeficiente de atrito cinético, mi, cinético do B, vale 0,1. Por que cinético? Porque esse bloco está em movimento. Por isso que é cinético. Determine a aceleração do sistema. Despreze o atrito na polinha e considere seno de α igual a 0,6 e o cosseno de α igual a 0,1. Então, seno de α igual a 0,6 e o cosseno de α igual a 0,1. Tá? Então, vamos colocar as forças que interessam para a gente? Tá? Aqui no bloco A, quais são as forças que interessam para a gente? No bloco A, quais são as forças que interessam para a gente? Peso, peso de A, qual é a outra força que interessa para a gente? Tração. Como é a mesma corda, eu tenho tração nas duas pontas. Beleza? Tranquilo? Se anulam o quê, Alexandra? Quero agora do jeito que eu gosto de falar. Elas se anulam o quê? Elas se anulam fisicamente? É isso? Matematicamente. Boa! Elas se anulam matematicamente, porque fisicamente não é porque cada uma está no corpo, entendeu? Essa aqui está no bloco A, essa aqui está no bloco B. Então, elas se anulam matematicamente. Show! Se anulam matematicamente. E aqui eu tenho o nosso peso B vezes seno de alfa, que é o peso seno B. Agora, gente, para onde esse corpo vai se movimentar? Porque antes de eu colocar o atrito, eu tenho que saber se esse movimento vai ser a favor de A ou se vai ser a favor de B. Porque ele só está pedindo para a gente calcular a aceleração. Como é que a gente vai ver isso? É só você ver. Quanto que vale o peso de A? 40 milton. Quanto que vale o peso de B vezes o seno de alfa? Peso de B vale 20. Seno de alfa vale 0,7. Então, vale 12 milton. Então, se o peso de A é maior que o peso de B seno alfa, então esse bloco, vamos girar para cá. Se o movimento vai ser para lá, a fat vai ser para cá. Todo mundo entendeu essa parte? Show? É assim, apesar de ser muito claro que isso ia acontecer, mas cuidado. Ah, aqui é 40 e aqui é 20. Logo vai vir para cá. Não, não faça isso não. Por favor, pelo amor dos meus filhinhos. Aqui é 40, aqui é 20 e vai vir para cá. Não, cuidado, tá? Por quê? Porque quem puxa é o peso de B vezes seno. Tu tem que calcular quanto que vale isso daqui. Porque, por exemplo, se aqui fosse um valor, tá? Que pudesse confundir, você ia achar que, ah, como esse peso é menor, vai vir para cá. Mas poderia ter um outro sentido aqui, tá bom? Tipo, aqui for 2, aqui for 4. Tem que ter que tomar esse cuidado. Então, antes de botar a fat, antes de olhar para o peso assim, você tem que olhar para o peso de A e para o P seno de B, tá? P, B, seno. Agora sim, eu posso afirmar que logo vai vir para cá. Fechado? Aí, agora calcula a fat. Como é que se calcula a fat, gente? Eu quero uma fórmula básica da força de atrito. Como é que se calcula a força de atrito? Show, Gabriela Freitas. O nome da minha mãe é Fátima. E ela fala que ela é normal. Ela é minha normal. Minha normal. Então, por isso que para mim foi mais fácil, tá? Eu decorar, tá bom? A minha mãe fala que ela é sempre normal. Eu sou normal, eu sou normal. Então, a Fátima fala minha normal. Então, o que é minha? Minha. É o índice do atrito. O que é normal? Normal vai ser o P cosseno de alfa. O P de quem? O P de V. Então, é 0,1. Peso de V vale 20. Cosseno de V vale 0,8. 20 vezes 0,8 faz a vírgula andar uma casa. Vai dar 8. 2 vezes 8, 16. 0,1 vezes 16 vai dar 1,6 mil. Então, calculei o peso de A. Calculei a Fátima, calculei o P cosseno de V. Mi ser normal. Mi normal. Agora, o que a gente vai fazer? Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Olhando aqui no meu sistema, as trações já se arrumaram matematicamente. Tudo que está a favor do movimento menos tudo que está contra o movimento. A favor do movimento, peso de A contra o movimento, menos peso de V vezes seno de alfa. Contra o movimento, Fátima, menos Fátima. Assim, você não erra. Tudo que está a favor do movimento, menos tudo que está contra o movimento. Massa total, 6. A aceleração, ele quer descobrir. Peso de A, 40. Peso B seno alfa, 12. Fátima, 1,6. Isso vai ser igual a 6A. 40 menos 12,6 é igual a 6A. 40 menos 12 dá 28. 27,4. 27,4 é igual a 6A. A vai ser igual a 20. 27. 27,4. Caraca, falei uma para escrever outra. 27,4 dividido por 6. E essa resposta, 26,4. Estou errando direto na matemática. É iá, iá, iá. 26,4 dividido por 6. Porque aqui eu botei 12, gente. É 13,6. 40,12 mais... Menos 12 com menos 1,6, menos 13,6. 40 menos 13,6, 26,4. 26,4 dividido por 6. 4,4 metros por segundo ao quadrado. E para a consola ainda. Resposta que está na letra... BB de Brasil. Alguém me chamou aqui, eu me desconcentrei. Daniela, que susto, Daniela. Que me chamaram aqui, eu acabei me desconcentrando. Foi mal, tá? Mestre, por que minha garra dá ruim? Eu só... Quando é que eu posso usar o minha garra? Gente, quem é que me ajuda? Pergunta da Riane e da Alia. Por quê? Quando só o fátio atua. Boa, Riane. Você perguntou, já respondeu. Eu só posso usar o minha garra quando só a fátio atua. Aqui eu tenho hidração, tenho peceno. Aqui não dá para usar o minha garra. Isso. Quando só tem fátio. Show, Gabriel. Então, gente. Tem gente que gosta de fazer pelo sistema. Quem ainda faz pelo sistema? Quem ainda monta sistema para fazer? Juan ainda monta sistema. Maria Isabel. Muita gente ainda monta sistema. Quando você montou o sistema, você com certeza cortou as trações. E aí só ficou exatamente desse jeito aqui. Confirma para mim? Quem fez o sistema? Montou o sistema para cá, para cá. Cortou a tração. E na hora que fez a conta, caiu aquilo. Certo? Isso aí. Tá? Porque as trações sempre se anulam matematicamente. Tá? Eu só gosto de fazer isso quando ele pede o valor da tração. Como ele pediu o valor da aceleração, eu pulei essa parte da tração. O que é esse me agarra? Eduardo, Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Você veio da plataforma visoral ou da plataforma física dinâmica? Como é que você veio? Ou a Duna Voça? Olha agora. Duda? Então, Eduardo. Nenhum dos dois. Eduardo, na plataforma, e os meus alunos que estudam direto comigo, a gente sabe quando a gente tem um bloco que ele está em movimento e ele só para por causa da fátima, a gente pode fazer que o mi é igual a a dividido por g. Sempre que eu tenho somente fátima, eu faço que o mi agarra. Que o mi é a aceleração desse bloco dividido pela gravidade. Tá? Claro que essa aceleração é uma aceleração que vai fazer o corpo parar. É uma aceleração de retardo. Tá bom? Então, isso aqui que significa o mi agarra. Qualquer coisa, depois você me chama no privado que eu te dou mais bisus sobre isso. Beleza? Só que eu só posso usar o mi agarra quando só tem fátima atuando a favor ou contra o movimento. Show? Tranquilo, gente? 78, pode passar? Foi? 78 foi? Robson falou que foi. Aya mandou Lex. Larissa, conseguiu entender? Falou que fez de várias maneiras, cada uma deu resultado. Você viu aonde você está errando ou lá? Viu? Viu? Bom. Oi, Esther. Fala comigo, Esther. Professor, bom dia. Bom dia. Eu estava vendo algumas coisas do plano inclinado e vi também que para descobrir a aceleração tem aquela fórmula do G vezes o seno, né? Acelerar, ganhar na cena? Sim. Vou apagar aqui. É um outro jeito de descobrir a aceleração, né? Isso é quando eu não tenho nenhuma outra força atuando a não ser o P sendo do plano inclinado, tá? Ah, tá. Ok. Tem o plano inclinado. E aí tem esse corpo aqui. Ele vai descer? Vai. Ele vai descer por causa de quem? Por causa do P seno, do ângulo. Nesse caso, como é que fica a aceleração? A aceleração vai ser G seno do ângulo. Ah, beleza. Tá bom. Show? Agora, se tiver uma outra força aqui, você tem que fazer força resultante, tá? Se tivesse uma força F pra cá, aí você teria que fazer a força que está a favor do movimento menos a força que está contra o movimento vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso, Raia, sem atrito. Porque se tiver atrito, significa que tem uma outra força além do P seno. Isso aí, ó. Sem atrito. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Aí, no caso, fica menos... Se tiver... Calma aí, Daniela. Eu vou chegar em você. Se ficar... Aí ia ficar menos mi gravidade e cosseno. Se tivesse atrito... Você está falando, Liane? Calma aí, se tivesse atrito, ia ficar P seno alfa menos fat igual a massa vezes a aceleração. Seria isso daqui, ó. Tá? Aí, como aqui eu tenho massa, gravidade, seno alfa, o que é fat? O fat é mi e a normal é massa, gravidade, cosseno, alfa. É igual a ser massa vezes a aceleração. Porta, porta. Aí, você teria que resolver isso daqui, tá? Gravidade vezes seno, menos gravidade... Aqui, na massa aqui. Menos mi vezes gravidade e cosseno, tá? Você teria que fazer essa conta aqui para descobrir a aceleração. Tá bom? Então, quando tem fácil, tem mais trabalho aí para a gente fazer. Então, não é só... A aceleração não é só isso daqui, não. Você tem que pegar isso daqui e subtrair isso daqui, tá? Porque isso aqui representa o peseno. Isso aqui representa a gravidade. Show? Era isso mesmo? Beleza. Deixa eu perguntar a Daniele. Isso, Daniele. É se tivesse apenas o peseno, tá bom? Só tem o peseno no bloco. Aí, a aceleração é igual a g seno. Show, Daniele? Daniele Santos. Show? Beleza? Plano inclinado. Mais alguma coisa sobre plano inclinado? Plano inclinado é a costa forte, hein? Se você tem medo de plano inclinado, perde o medo agora. Robson? Alguma dúvida aí, Robson? Alguma coisa para acrescentar, Robson? Alguém aí vai fazer faculdade de física? Quem é que vai fazer faculdade de física depois de se formar sargento? Se formou sargentão, entrou na faculdade, e veio na aula difícil e chamou o Pará aí para poder fazer uma aulinha junto com ele. Quem é que vai fazer? Tamara, Daniele, e... Aila botou tá doido. Viu, Aila? Tem doido aqui na sala também. Daniele, Tamara. Eu fazia engenharia e larguei. Deus me... Deus me... Deus me fria. Robson vai fazer não, Robson? Robson tem maior cara de físico. Maria Isabel, volta para a engenharia, volta para as exatas, Maria. Que legal, Dani. Fico muito feliz, Dani. Fico muito feliz, muito mesmo, tá? Com certeza você teve bons professores que te influenciaram a isso. E geralmente alguns professores fazem o aluno ficar com medo de física. Com certeza você teve bons professores. Maria Isabel, que isso, Maria Isabel? Saiu da engenharia para pedagogia? Tá na área do ensino. Não vai ajudar muita gente. Isso que importa, tá? Vamos lá, continuar? Vamos agora para a questão número 79. 79. E aí, gente? Como é que vocês estão indo no simulado? Do jeito que vocês esperavam? Estou chateado? Estou feliz? Como é que vocês estão indo? Seria mais um hobby. Tirou um ano do Rob? Isso aí. De hobby eu vou estudar física. Boa, Rob. Se pode cair potência com velocidade de novo. Então, Ria, é premonição, né? Eu acho que a IAC pode pedir alguma coisa em torno disso sim, tá? Não sei porquê, mas coração, o coração falou para isso, tá bom? Tá? Maria, quando eu botei lançamento vertical, eu fiquei com muita simples aí, lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é uma queridinha da EAR, tá? Esqueci dela no meio do simulado? Não pode esquecer, não. Deixa eu dar um negócio aqui, Maria. Deixa eu abrir aqui um bizuzinho que eu tenho. Eu vou botar. Por que eu não botei lançamento oblíquo? Espero não ficar gastando muito tempo, mas eu não posso deixar as dúvidas de vocês de fora. Lançamento oblíquo. Então, lançamento oblíquo caiu, tem duas provas que não cai lançamento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo pode sim aparecer na prova. Eu não coloquei na nossa premonição, mas é um assunto que está prestes a cair, tá? Se não cair agora, seria minha premonição da próxima prova, com certeza, tá bom? Então, não ignore, não. Então, tá? É aí, Ana, não vou ser minha responsável e falar aqui, lançamento oblíquo, pô, não tem chance de cair, porque até pela minha tabela da premonição, ela está com uma chance aqui de 80% de cair. É que as outras estão mais, entendeu? E como você poderia colocar 24 questões? Se não, botaria quase todas, então ela ficou de fora, mas ela está com uma porcentagem bem alta para cair sim, 84% de chance, tá bom? Então, lançamento oblíquo. Aí, Alexandra, a Riane, a Riane, a Alexandra está perguntando a fórmula, tá? Aí, aí, a motor. Então, vamos lá, gente. Um motor elétrico, o motor, tem uma potência de 2 kWh. Então, essa é a potência do motor. Potência do motor. 2 kWh. Tem rendimento de 80%. Gente, interpreta isso para mim, por favor. Um motor, ele tem uma potência de 2.000 kWh, mas o rendimento dele é de 80%. O que significa isso? Interpreta isso para mim, por favor. Ele usa só 80% da total? Exatamente, tá? O trabalho que ele executa, ou seja, a nossa potência útil, também chamada de potência utilizada, vai ser 80% da total, que vale 2.000 kWh, tá bom? Esse dá, troca por vezes, e se você fizer aqui a conta, 2.000, 2.000, isso vai dar 2.000, 8.000, 16.000. 1.600. 1.600 watts. Aqui vale 80%. Tranquilo? Foi. Os outros 20% são dispensados. 2.000. Tranquilo? Então, essa é a nossa potência útil, tá? Não esquecer que esse k significa mil. Então, aqui é 2.000 watts. E agora, continuando. Esse motor é utilizado, tá? Então, esse motor é utilizado para erguer o corpo com velocidade constante. Essa é a força do motor. Esse é o peso do corpo, tá? Se a velocidade é constante, o que eu posso interpretar ali? Se a velocidade é constante e aí a força do motor tem que puxar esse corpo e tem o peso para baixo, o que eu posso dizer a partir do momento que ele fala que a velocidade é constante? Força resultante igual a zero. MRU, equilíbrio, tudo isso está certo. Então, a força do motor tem que ser igual ao peso. Como ele falou que a massa vale 40, o peso vale 400 newton. Então, a força do motor também vale 400 newton, tá? Com isso, ele pergunta quanto vale a velocidade. Essa velocidade constante vai valer quanto? Vocês já colocaram a fórmula aí, tá? O que é potência? Cadê o pessoal do Rio? O que é potência? O que é potência? É força aonde? Força em que lugar que você mostra a potência? Força na vila militar, não é? Quer mostrar potência? Faz força lá na vila militar, não é isso? Isso aí, Lavinia, isso aí, tá? Potência, força na vila militar. Quanto que vale a potência? 1.600. Quanto que vale a força do motor? 400. Logo, a nossa velocidade média vai ser igual a 16 por 4, que é igual a 4 metros por segundo. Resposta que está na nossa letra B, B de Brasil acima de tudo. Pessoal que é do Rio conhece lá a vila militar, né? Arthur, mestre, se a velocidade não for constante, como é que faz? Essa fórmula aqui é para a velocidade média, entendeu, Arthur? Vamos supor, vamos supor, vamos supor que se o corpo estava aqui, com uma velocidade de 2 metros por segundo, e aqui ele está com uma velocidade de 8 metros por segundo, tá bom? E aí, ele foi e falou para a gente que a potência é igual a, aqui tem uma aceleração constante e que a potência é igual, sei lá, a 100 watts. Qual é o valor dessa força? Potência vai ser igual a força na Vm. Potência vale 100. A força eu quero calcular, porque se a aceleração é constante, a força é constante também. Só que ali na fórmula eu tenho que colocar, não é a velocidade inicial, na fórmula eu não tenho que colocar a velocidade final, na fórmula eu tenho que colocar a velocidade média. Como é que eu calculo a velocidade média ali, Arthur? Isso, velocidade média vai ser velocidade inicial mais final dividido por 2. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. E aí você chega à conclusão que a força é igual a 20 N. Entendeu? Deixa eu ver a próxima aqui. Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre o desenho. Ah, Letícia, mestre, depois que o senhor desenhou a máquina eu me perdi. Ela está em velocidade constante? Sim, tá? No exercício fala aqui, Letícia. É 80% e é utilizado para erguer com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Então a força que está subindo é igual a força que está para baixo. Entendeu, Letícia? Tranquilo? Então, Daniel, mestre, falou de rendimento, eu sempre vejo potência dissipada e o rendimento antes de ver a velocidade. O que eu fiz, mas esqueci de trabalhar a potência e o rendimento. Falou em rendimento, ele vai te dar uma potência total, tá bom? Daniel, ele vai te dar uma potência total. Só que essa potência total não é toda utilizada para fazer o trabalho. Uma parte só vai ser utilizada. E aí você, para calcular o utilizado, você tem que ver o rendimento. Aí você pega o rendimento, multiplica pela potência total e aí você acha a potência utilizada. Tá bom? Então, rendimento é igual potência útil sobre potência total. Logo, potência útil é potência total vezes rendimento. Potência total vezes rendimento. Sempre desse jeito. Show? Larissa, tua pergunta sumiu. Me ajuda aí, Larissa. Só copiar e colar. Ou então, coloca a sua voz aí para o povo escutar. Tranquilo, Fran? Fran tá quietinha, tranquilo, Fran? Talita tá quietinha também. Deixa eu ver quem aqui não tá participando. Fran, Talita, Dani... Ah, não, Daniela tá. Lavinha, Tamara, tá tranquilo? Gabrielas, João, tá tranquilo, João? Thierry... Mas quem, mas quem, mas quem? Inês, tá tranquilo? Calma aí que a Larissa falou de novo e eu fiz besteira. A potência que deu foi a total, sim, Larissa. Isso aí, Larissa. A potência que ele deu é a potência do motor. É a potência total. Só que quando o motor trabalha, uma parte dessa potência é dissipada. A potência que realmente será útil é de acordo com o rendimento. Entendeu lá? Tranquilo? Tá cansado, João, ainda? Show, Larissa? Tranquilo? A Riane tinha falado sobre que na prova anterior caiu potência. Será que vai cair potência de novo? Não foi isso que você colocou? Não. Cara, apareceu aí, entendeu? Eu agora não tiraria. Tá? Tá como se fosse premonição, tá? Tá como se fosse premonição. Então, vamos deixar. Se entrou... É igual aquele negócio. Você sonha com o número e chega na hora e você não bota o número. Quando você vai conferir o resultado da Mega Sena, deu exatamente aquele número. Então, é perigoso a gente te trocar agora em cima da hora. Se foi, já tá. Já foi. Tá bom? Então, tranquilo no exercício. Entenderam essa ideia aqui, gente? Ó, bisuzinho. Se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Por favor, pelo amor dos meus filhinhos. Às vezes a pessoa lembra da força que tá subindo e esquece do peso, tá? Sempre quando um corpo sobe ou desce, você não pode esquecer do peso. Presta atenção. Ó a cara do parafeira. Presta atenção, por favor, tá? Por favor. Sempre quando um corpo tá subindo ou descendo, você não pode esquecer do peso. Tranquilo, gente? Pode seguir. Legs. Legs. Então, fechado, tá? Então, 79 foi mais uma. E aí, gente? Ninguém falou nada. Ninguém comentou. O que vocês estão achando do simulado? Estão vindo de boa? Estou com desempenho esperado? Tem tempo ainda de recuperar. Sábado é hora. Estou tranquilo. Gostei. Qual é o planejamento de vocês para sábado? Qual o planejamento de vocês para sábado? Juan, virá a noite? Calma. Alexandra, descansar. O que o senhor aconselha? Somente revisar. Descansar. 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 Gente, ficar de boa. De boa, Juan. Virar a noite. O Ariane também, ó. Revisar. Bom, deixa eu falar aqui. Vocês sabem que eu fiz 0 a 1 na prova que eu fiz, né? E, para na capa 0 a 1, o cara é sinistro. Não, o cara não é sinistro. O cara fez oito provas antes, tá bom? Então, de sinistro, eu não tenho nada. Eu apenas mantive meu foco. Estudei, 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 estudei. E, quando eu passei, passei como 0 a 1. Tá bom? Só isso, tá? No último dia antes da prova, eu colocava um limite. Vou estudar até 18 horas. E, aí, até 18 horas, eu estudava, fazia exercícios de provas anteriores, dava uma olhada nos meus formulários, nos meus visões. Não pegava nada assim de outro mundo. Só coisa básica para os conceitos entrarem. Lembra que, no início da aula, eu coloquei que a prova da IAR é muito conceitual? Então, às vezes, a teoria e a fórmula fogem. Então, eu usava o sábado só para poder me alimentar das fórmulas e das teorias. Tá? É como vocês estão colocando. É revisar e marcar o horário. Até tal hora. Eu botava até 18 horas. Você pode botar até 20, até 5, até 3. Você que sabe. Mas, naquela hora, é para parar? Parou. A partir daquela hora, você vai ficar ansioso, mas tenta fazer coisas relaxantes. Vai sair com namorado, com a namorada, vai sair com a mãe. Não dá para sair, né, gente? Não está dando para sair. Eu não sei como é que está aí na cidade de vocês. Mas, aqui em São Paulo, ainda não dá para sair. Mas, tenta fazer alguma coisa. Um passeio no barco, né? Geralmente, é que está dando para passear no barco. Mas, alguma coisa para relaxar. Uma coisa que não é para fazer. Juan e Anne, por favor, não façam isso. Não virem à noite. Não virem à noite. A partir de... Você vai acordar que horas? 5 horas da manhã? Coloca 8 horas para trás. 8 horas de sono. Vai tentar descansar. Mesmo que você já ficar deitado, sem fazer nada, vendo filme. Nada de mexer no celular, tá? Deita, fica vendo filme, vai lendo livro. Não mexe no celular, nesse horário que você botou para dormir. E deixa o sono vir, entendeu? Deixa o sono vir. Aí, acorda. Você vai como? Vai de ônibus? Vai de Uber? Como é que você vai? Aí, vai dando uma papirada. Vai de novo olhando a fórmula, tá? Eu fazia isso. Tá bom? É o certo? Não. É o que eu fazia. Tá? Não existe o certo. Tá? Ah, não. Beleza. Beleza, Rony. Me mata do coração, não. Tá? O certo é passar. Falou tudo, Ian. O certo é passar. Vamos agora para a questão número 80. Então, gente. Princípio de Pascal, nas últimas provas, tem caído aí, quebrando a cabeça da galera. Princípio de Pascal é uma outra aposta minha. Porém, porém, eu fiquei com muita dúvida entre princípio de Pascal e vasos comunicantes. Tá? Steven. Tá bom? Fiquei com muita dúvida em princípio de Pascal e Steven. Então, apesar de eu colocar aqui como premonição o princípio de Pascal, não deixe de dar uma olhada no Steven. Entenderam? Não deixe de dar uma olhada no Steven. Tá? Tranquilo? Então, vamos agora. Um automóvel de 1.200 quilograma. 1.200 quilograma. Sustentado no âmbito de 2.000 centímetros quadrados. 2.000 centímetros quadrados. É elevado por um elevador hidráulico acionado por um pistão de 25 centímetros quadrados. Considerando a gravidade igual a 10, qual deve ser a menor intensidade da força do pistão para elevar o automóvel? E qual deve ser o deslocamento do pistão? Esse pistão vai se deslocar. Para elevar o carro a 1 metro de altura. Tá? Para a altura do carro ser igual a 1 metro. Tranquilo, gente? De boa? Podemos? Então, galera, aqui eu vou usar dois tipos de forma que pode ter na sua prova, tá? Força sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Isso é uma verdade quando o conjunto está em equilíbrio, tá bom? Então, ele fala ali, tá? Elevador hidráulico ali está em equilíbrio, tá bom? E outra forma que pode ser usada é o trabalho desse lado é o trabalho do outro lado. Então, F1 vezes H1 é igual a F2 vezes H2. De novo, a pressão desse lado é igual à pressão do outro lado. Então, essa força 1 sobre essa área 1 tem que ser igual a essa força 2 sobre essa área 2. Menor área, menor força. Maior área, maior força. Tranquilo esse conceito para vocês? Oi, Arthur. Vai falar ou vai escrever, Arthur? Como dá para considerar que tem trabalho se a força é perpendicular? Arthur, a força não está sendo perpendicular em relação ao sentido do deslocamento. O deslocamento é para baixo, o deslocamento é para cima. A força, ela está a favor do deslocamento, tanto aqui como aqui. Ela é perpendicular à superfície, mas essa superfície está se deslocando para baixo. Então, tem trabalho sim, entendeu? É claro, se o deslocamento fosse na horizontal e a força estivesse perpendicular ao deslocamento, aí não teria trabalho. Mas, nesse caso aqui, a força está no mesmo sentido do deslocamento. Então, tem trabalho. Isso, o ângulo seria zero. Exatamente, tá? Sempre é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Não é entre a força e a superfície, tá bom? Então, agora essa aqui, o trabalho desse lado, ele é transferido para esse lado, tá bom? Então, o trabalho daqui é transferido para cá. Por isso que força vezes deslocamento é igual a força vezes deslocamento. Então, o princípio de Pascoal, o trabalho é transmitido para o outro lado, ou transferido. Todo mundo de boa nesse conceito? É, realmente, Letícia, a pergunta do Arthur foi muito boa mesmo, tá? Boa, Arthur. Obrigado, né? Para poder enriquecer aí a premonição. Então, a força, ela é aumentada. Se a força é pequena na área pequena, quando chega na área grande, a força, ela aumenta. Então, a força é aumentada. Tem uma outra coisa aqui que acontece, que alguns exercícios da espéciepsis, da APA, cobram isso. Vocês vão saber o que é aqui, ó. O volume do lado 1 é igual ao volume do lado 2. Como a matéria hidrostática trabalha muito com o volume, o volume que descer aqui é o mesmo volume que sobe. E o que é volume? Área da base vezes altura. O que é volume? A área da base 2 vezes altura 2. Então, cuidado, que ele poderia muito bem... A área da base seria a mesma área que o pistão. A altura 2 que ele poderia dar, tá? E, de repente, ele queria a altura 1, tá bom? Então, não esqueçam que isso aqui também é válido para o princípio de Pastal. Então, essa é a fórmula mais conhecida do princípio de Pastal. Mas essas outras fórmulas também vocês podem usar no princípio de Pastal. Entenderam? Tranquilo? Tá? Aqui, geralmente, João... João, não. Arthur, aqui geralmente vai ser o mesmo líquido, tá bom? É o mesmo líquido. Tá? Então, aqui no princípio de Pastal você não precisa se preocupar com isso. Eu tirei trabalho pela força peso. Bom, vou agora procurar o que ele está pedindo, tá? Ele quer o F1. Então, o F sobre 25 é igual ao F2. Quanto que vai valer o F2? Vai valer 12.000 N, certo? Se a massa vale 1.200, o peso dele vale 12.000. Para levantar esse carro, essa força tem que ser pelo menos igual ao peso do carro. Aí o carro sobe com velocidade constante, tá? A área 2 vale 2.000. Corta, 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 corta. 12 dividido por 2 dá 6, não é? Então, força vai ser igual a 6 vezes 25. Força é igual a 6 vezes 5, 30. 2 vezes 6, 12. 13, 14, 15. Então, a força é igual a 150 N. De boa? Todo mundo foi? Todo mundo achou a força? Agora, para achar a altura, eu vou usar aqui, tá bom? Então, força 1, 150 N. Altura 1, é o que ele quer descobrir. Força 2. A força 2 vale 12.000. Altura 2, 1. Então, H vai ser igual a 12.000, dividido por 150. H vai ser igual, corta, corta. Aqui, 120 dividido por 15 vai dar 8, 80 metros. Então, para esse carro subir 1 metro, esse hêndulo tem que descer 80 metros. Resposta, letra B, B de Brasil. Tranquilo, gente? Dúvidas? Show, show, todo mundo. Só um alerta aqui, tá? Vocês podem achar estranho. Caraca, para o carro subir 1 metro, esse hêndulo tem que descer 80 metros. É coisa para caraca, para. 80 metros é um edifício aí de mais de 40 andares, né? 40? Não. Uns 30 andares, mais ou menos. Como assim? É claro que no nosso mundo real existem outros mecanismos aqui para poder amenizar esse trabalho, tá bom? Então, no nosso mundo, no nosso dia a dia, os macabos hidráulicos, tá? Os elevadores hidráulicos não são feitos exatamente do jeito que está aqui, tá? São motores elétricos, são outro tipo de recurso, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa mais teórica. Realmente, se fosse usar desse jeito, precisaria de uma coisa de 80 metros para poder o carro subir 1 metro só, tá bom? Só para poder explicar, não fica uma coisa estranha. É o mundo da EA, é incrível o mundo de Bob, é isso aí, Ruana. Show, gente, show, tá? Então, questão número 80 foi mais importante do que fazer o exercício, é se ligar no que eu falei dos conceitos, todo mundo entendeu, tá? Todo mundo de boa, certo? Gente, eu vou agora fazendo aqui a questão 81, tá? Colocando aqui para a gente a questão 81. E eu já queria falar para vocês que quem quiser participar da turma online, tá bom? Quem quiser participar da turma online, Ainda tem quatro vagas, tá? Ainda tem quatro vagas. Alunos que já estão da turma online, Ah, parado, quem fez a prova agora, já está pensando na próxima turma? Geralmente, o que os alunos fazem? Poxa, eu vou passar nessa prova, mas eu vou fazer no final do ano, porque se der merda no psicotécnico, no exame físico, psicológico, eu já estou estudando para a prova do final do ano. Aconteceu isso com uma aluna minha, agora, tá? Ela passou nas duas provas, porque ela continuou estudando. Na primeira, ela foi reprovada no TACF. E quantos de vocês não conhecem algum amigo ou amiga que fez a prova e acabou ficando sendo reprovada no psicotécnico, no TACF ou no médico? Não é? E aí acabou o quê? Fazendo no final do ano, no final do ano conseguiu dar uma melhorada, conseguiu ficar melhor e passar. Essa aluna que falou comigo ontem, bem que agradeceu a ele, porque ela falou que cresceu muito em físico com a plataforma, ela passou na primeira, só que aí ela teve Covid. E aí, quando ela foi fazer o teste físico, ela não conseguiu fazer. Ela se recuperou do Covid, foi fazer o teste físico, mas ela não treinou. E aí, ela tomou pau. Só que, como ela tinha passado na segunda, na segunda ela já estava bem preparada. E agora ela está indo para a escola, agora no meio do ano, tá? Junto com a Bia também, né, Fran? Junto com a Bia. Beleza? Então, se você quiser participar da turma online, ainda tem quatro vagas, tá? Aí é só me chamar no privado. E mais uma outra coisa. Ah, Pará, não quero participar da turma online, não, porque eu faço cursinho em outro lugar e o horário não bate. Quem estiver assistindo essa coleção, tá? E quiser renovar a plataforma, renova com desconto especial, tá? Vai pagar pelo Pix só R$ 50,00, tá bom? Só que aí tem que falar, Pará, eu participei da premonição, quero renovar a plataforma, R$ 50,00. E quem quiser adquirir a plataforma, é R$ 80,00 pelo Pix. Mas para ter esses valores, tem que falar, Pará, eu participei da premonição. Tranquilo? Show? Pix ou boleto, Letícia? Pix ou boleto, tá? Então, infelizmente, eu não consigo fazer, tá? Pix, boleto ou transferência? Tá bom? Então, renovar a plataforma, R$ 50,00, aluno novo na plataforma, R$ 80,00. Tem que falar o quê? Participei da premonição do Pará. Tranquilo? Vagas para turma online, temos quatro aí. Temos alunos meus aí da turma online. E aí, galera? Turma online. Sempre? Vamos? Show! Tá? Então, agora vamos corrigir, para de fazer propaganda, Pará. Eu quero ver a questão, então para de falar. Show! Obrigado! Um corpo maciço e homogêneo de densidade 0,8 g por centímetro cúbico? Então, a densidade do corpo... Densidade do corpo 0,8 grama por centímetro cúbico. E 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Isso daqui é o quê do corpo? Ele não falou. Mas, por centímetro cúbico, eu já sei que é o quê? Volume do corpo. 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Está preso por um fio... Está preso por um fio... Inextensível, e de massa desprezível, no fundo do recipiente, cheio de água, conforme indica a figura. Então, aqui tem água. O módulo da tração do fio que prende o objeto no fundo do recipiente vale? Ele quer saber o módulo dessa tração. Depois, ele vai perguntar outra coisa. Mas, vamos fazer devagar? Primeira coisa, calcular quanto que vale a tração desse fio. Gente, quais são as outras forças que eu tenho que colocar ali? Me ajudem aí, por favor. Show, Arthur. Show, galera. Peso e empuxo. Certo? E como é que eu vou montar a minha equação agora? Como é que eu vou montar a minha equação? Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Empuxo é igual a peso mais tração. Como eu quero descobrir a tração, passo o peso para o outro lado. Tração é empuxo menos peso. Bom, vou calcular cada um separadamente para não enrolar minha vida. Fechado? Vou calcular cada um separadamente. Vou calcular empuxo. Como é que se calcula empuxo? Como é que se calcula empuxo? Como é que se calcula empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. É devagar. Densidade do líquido, volume imerso, gravidade. Então, o impulso vai ser igual. A densidade do líquido é água. A água é 10 ao pouco. Volume imerso é esse cara aqui. Já está no sistema internacional. 5 vezes 10 a menos 4. Gravidade é 10. 10 ao pouco com 10, 10 a quarta. Com 10 a menos 4 vai dar 1. Impulso é igual a 5 N. Então, a tração é igual a 5. Vocês daquele jeito de fazer o que eu cansei, gente? Cansei. Deu uma cansada. Deve ser por causa da corrida de 10K que eu fiz agora de manhã. Corri 10K agora de manhã, gente. 10K. Não sei se é para qualquer um. 10K. Acordei já correndo 5 horas da manhã, 10K. Quem é que acredita? Quem é que acredita? Olha o Robson. Sério? Agora, a gente vai calcular peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. Mas, se ele não deu a massa, e aí? Bate tambor, se desespera. O que você faz agora? Se ele não deu a... Isso. Se ele não deu a massa, você lembra que o meu Deus vive, né? Massa é densidade vezes volume. Tá bom? Claro que aqui é a massa do corpo, é a densidade do corpo, o volume do corpo. Tá bom, gente? Não confundam, tá? Meu Deus vive. Isso aí, Ian. Densidade é massa sobre volume. Passa pelo outro lado. Massa é igual à densidade vezes volume. Meu Deus vive. Show? Então, o peso vai ser igual. Densidade do corpo. 800. Tranquilo, 800, gente? Aqui tem que multiplicar por mil. Anda uma, duas, três. Vai ficar 800 quilograma por metro cúbico. Tá? Aceito o sistema internacional. Volume do corpo. Já tá ali. 5 vezes 10 a menos 4. Show? Gravidade. 10. Então, aqui, peso vai ser 5 vezes 8, 40. Acrescento esses dois zeros. E coloco mais esse zero aqui. Vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4 vai fazer cortar 4 zeros. Então, o peso é igual a 4 mil. Logo, a nossa tração será igual a 5 menos 4, que vale 1 mil. Show? E aí, galera? Tranquilo? Todo mundo de boa? Fechadinho? Suave? É claro que se fosse na prova, ou ele ia pedir isso, ou ele ia pedir a segunda coisa que a gente vai fazer agora. Só que eu resolvi colocar as duas coisas numa única peitão, tá? O que ele quer saber agora? Aí, agora, a situação é o seguinte, gente. Olha a segunda situação. O valor do volume emerso, emerso é fora, do objeto após atingir o equilíbrio da superfície da água, quando o fio que prende o objeto a recipiente for cortado. Então, quando esse fio for cortado, esse objeto vai emergir, tá? Vai ficar uma parte aqui imersa e uma parte emersa, tá bom? Então, aqui vai ficar imersa, também conhecido como sub-imersa, é a mesma coisa, e aqui é a parte que fica imersa, tá? Ele quer saber esse volume aqui, que fica do lado de fora. Só que existe um bizuzinho para a gente calcular o volume que ficou da parte de dentro. Não tem um bizuzinho para calcular o volume que ficou da parte de dentro? Como é que a gente faz? A porcentagem do volume imerso vai ser a densidade do corpo sobre a densidade do líquido. Se eu descobrir a porcentagem que está imersa, eu consigo descobrir a porcentagem que vai ficar imersa. Densidade do corpo. 0,8. Pode deixar em grama por centímetro público mesmo, tá? Densidade do líquido é água. 1 dá 0,8. Multiplica por 100 e a gente acha 80%. Se o 80% está imerso, quanto que vai estar imerso? Volume imerso será de 20%. Ele quer saber em porcentagem? Não, ele quer saber em valores, né? Então, é 20% do volume total. Então, é 20 sobre 100 do volume total. 5 vezes 10 a menos 4. Nem precisaria fazer conta, né, gente? 20% de 5 dá quanto? Dá 1, né? Então, se você fizer aqui a conta, você vai achar 1 vezes 10 a menos 4 metro público. Essa é a porcentagem que vai estar imersa. Então, esse cálculo te ajuda a descobrir a parte que está dentro. Se está dentro 80, está fora 20. 20% de 5 vezes 10 a menos 4 vai dar 1 vezes 10 a menos 4. Show? Tranquilo? Resposta que está na nossa letra C. 6 campeões que são vocês. E aí, galerinha? Conseguiram? De boa? Momento especial agora para beber água, tá bom? Momento especial aí para poder dar uma refrescada na garganta, tá? Tá? Para, para, essa fórmula, essa fórmula, V igual a D dividido por D do líquido, densidade do líquido, é para descobrir o volume emerso? Essa fórmula aí, isso. Para descobrir o imerso, o que está dentro. Imerso. Ah, entendi. Se está dentro, se tudo é 100% e o que está dentro é 80, quanto que está fora? 20? Obrigada. Show? Show. Saudações, Gabriela Freitas. A gente reconhece como flamenguista. Não conhecia essa forma. Agora você conhece. Agora você conhece, tá? E eu, você poderia fazer assim, ou também, tá? Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui nesse retângulo. Volume imerso sobre volume total é igual à densidade do corpo sobre densidade do líquido. Fazendo desse jeito aqui, você acha o volume imerso. Aí você vê a diferença, a diferença é o imerso, aí você vê a porcentagem que ele vale, entendeu? Você pode fazer em porcentagem, só dividir, depois multiplicar por 100, ou fazer desse jeito, tá? Tem que ver como não é melhor, quando o exercício cabe mais, tá? De acordo com o exercício. Show? Isso, Juan. Então, se ele quisesse saber o volume imerso, o volume submerso, ou o volume submerso, aí você teria que fazer isso daí mesmo, tá bom? Fazer pelo total. Eu prefiro fazer VI sobre VT, DC sobre VEI. Show, Rianne, show. Se você já está mais acostumado desse jeito, não tem problema não, tá? As duas formas funcionam. É que tem exercício que já pede um porcentagem, né? Aí já sai direto. Se o exercício perguntar qual é a porcentagem do volume imerso, qual a porcentagem do volume imerso, aqui já sai a porcentagem. Mas, se você se sente melhor aqui, sem pânico. Show? Tá, gente? Então, questão número 81 foi? Pode passar? 81 pode passar? E aí, gente? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado? Nós já estamos em 2 horas e 30 minutos de aula, né? 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos, é isso aí. Que bom, que bom. Você passou rápido porque está agradável, né? Se não tivesse agradável, vocês não estariam nem aqui. A pessoa mais sincera que eu conheço começa com a letra A e está aqui na sala e faz parte da minha turma online, tá bom? Se tivesse ruim, ela já teria falado para mim. Para A, está péssimo. A gente a chama lá com apelido especial. Como é que tu sabe que é a Ayla, Gabriela? Eu nem falei o nome dela. Então, outra aposta minha forte, tá? Como eu falei que o plano inclinado era uma aposta forte, essa é a minha outra aposta forte. Tá bom? Se alguém discordar, se alguém tiver alguma ideia, pode falar aí, tá? Escalas termométricas, tá? É outra aposta forte minha. E aí, o que vocês acham? Mandei bem essa premonição? Acha que eu vou errar? E aí? É a opinião de vocês aí, gente. Não da verdade, não existe, não. Não. Show, não entendeu, mas é essa que é a ideia. A gente fazia aqui para você poder entender, tá? Vai cair tudo o destaqueiro. Boa, Lavinia, já pensou? Caiu tudo o que o Paranaguá colocou. A cerca de 100% na premonição. Olha como o Paranaguá ficasse. Caraca, Paranaguá, 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 Paranaguá. Entendeu? A minha ideia, gente, é que todo o Brasil conheça o Paranaguá. Eu sei que um dia eu vou conseguir isso. Ainda não consigo, tá? Mas um dia eu vou conseguir isso. Maria e Zabel, a ideia não é nem ficar amigo, a ideia é ficar conhecido mesmo, tá? Como o cara de física para aliar. É isso que eu quero. Tá bom? Tá bom? Na última prova da IA, eu acertei 80%, né? Vamos ver. Eu quero manter pelo menos 80% da premonição. Então, vamos agora para a questão, tá? Quando eu fui fazer a premonição e eu botei essa questão, de acordo lá com os estudos, outro assunto também que ficou muito ali, tá? Que quase eu coloquei, só que esse ganhou, foi de gases, tá bom, gente? E energia interna. Então, essa parte da termodinâmica me preocupa também que pode ser que caia, tá? Então, apesar da gente estar fazendo a premonição de escalas termométricas, dá uma olhada na parte lá de gases, de termodinâmica, que já tem um tempinho já que não cai, tá bom? É, Thaís, tá? Ainda mais na parte de gases, que já tem um tempo que não cai, energia interna, eu estou achando que pode cair sim, tá? Então, apesar da minha premonição estar na parte de termodinâmica, está aqui para escalas termométricas, dá uma olhada sim na parte de gases, tá? Não deixa passar bastido, não. Questão. O gráfico a seguir representa a relação entre a escala Celsius e a altura do líquido de mercúrio, medida em centímetro. Qual a altura da coluna de líquido quando a temperatura for 313 Kelvin? Então, qual vai ser essa temperatura, desculpa, qual vai ser essa altura quando a temperatura for 313 Kelvin? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é montar essa tabelinha aqui, tá? Vou montar aqui a tabelinha com graus Celsius e altura. E aí, gente, ó, a batalha naval. Eu preciso de dois pontos, pelo menos. Nesse ponto aqui, eu vejo que quando a temperatura for 20, a altura será 10,8. Nesse outro ponto aqui, eu vejo que quando a temperatura for 60, a altura será 20,8. A montagem dessa tabela, alguém tem dúvida? Fale agora ou só depois de se encontrar com o Paranaguá de formato sargento. Show! Então, eu vou fazer aqui o nosso termômetro, tá? Termômetro em Celsius, termômetro em altura. E vou colocar as equivalências, tá? Esses dois são os menores valores, né? Então, quando a temperatura é 20, a altura é 10,8. Quando a temperatura é 60, a altura é 20,8. E aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de H. A partir desse momento, eu vou montar a fórmula para tudo. Ele quer saber quando a temperatura for 313 Kelvin. E você está usando a escala Celsius. Não tem problema. Porque eu sei que Tc é igual a Tk menos 273, tá? Então, a temperatura em Celsius vai ser o 313 menos o 273. Tranquilo? E aí, essa temperatura vai ser de 40 graus Celsius. Show! Então, tem. Eu quero saber quando o C foi igual a 40. Eu já poderia colocar o 40 aqui, mas eu vou fazer primeiro a fórmula, tá? E para fazer a fórmula agora, depois que eu montei o termômetro, o que eu faço, gente? E a galera que não é da plataforma, aprende o visual aí, ó. O que eu faço? Orelhinha, orelhão. É isso aí, Arthur. É a famosa regra de 3, tá? Proporção. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. C menos 20 sobre 60 menos 20, que dá 40. H menos 10,8 sobre 20,8 menos 10,8, que dá 10. Pronto. Montei a fórmula já. O Arthur estragando a piadinha, né, Rianne? Poxa, orelhinha, orelhão. Boa, Daniel. Orelhinha, orelhão. Aí, agora, no lugar do C, eu coloco 40. 40, 40 menos 20, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, sobre 4, é igual a H menos 10,8. Tá? 40 menos 20, 20. 20 dividido por 4, 5. 5 é igual a H menos 10,8. Passa pra lá. H vai ser 5 mais 10,8, que é 15,8 centímetros. Resposta essa que está na nossa letra C. C, D, campeões. Show, gente? Ai, Arthur, Arthur. Show, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo safo? Então, Alexandra, Arthur, Ayla, Daniele, Emerson, Esther, Fran, Gabriela Freitas. Gabriela Machado, Jade, João, Juan, Larissa, Lavínia, Letícia, Maria Isabel, Riane, Robson, Thalita, Thaís, Tamara, Thierry e... Tem mais um e com T do que outro, né? O T tá dominando hoje, né? Tem mais T do que A, até. Então, galera, termometria... Lembra quando eu falo? Gente, dilatação, não se preocupa. Dilatação, muita gente erra. Então, se cair uma questão difícil de dilatação, não fica preocupado, porque muita gente perde tempo de dilatação. E se é uma questão difícil, muita gente vai errar. Há sete as fases de dilatação. Dilatação no dois, se bizu. Termometria e o bizu já é o contrário. Gente, não dá pra perder questão de termometria. Essa questão aqui é uma das questões mais difíceis de termometria. A outra também que é chatinha é quando ele fala que um é o dobro do outro, é o triplo do outro. Mas aí, você já tá acostumado a fazer isso em álgebra. Então, em física, é só você respeitar ali os dobro e os triplo, tá bom? Agora, muita gente tem dificuldade de ler gráfico e muita gente tem dificuldade em fazer esse orelhinho a orelhão. Muita gente não conhece, tá? Então, esse tipo de questão é considerado difícil pra termometria. Te deu a temperatura no outro valor, você teve que mudar a temperatura pra Celsius pra poder montar a forma, pra poder jogar o resultado e resolver. É fácil pra vocês, mas é uma questão difícil pra muita gente, tá bom? E a última vez que caiu termometria na EA, caiu com o gráfico e era direto, tá? Ele tava numa temperatura desconhecida, dava em Celsius e ele queria saber quanto que vale a temperatura da desconhecida, quanto Celsius vale tanto. Era montar a tabelinha, montar o orelhinho e orelhão e fazer a conta. Foi desse jeito que caiu. Show? Beleza? Outra coisa que eu não quero que você esqueça, e por favor, é a diferença entre achar a temperatura exata... Achar a temperatura exata... Qual é o medo que eu tenho? Que vocês confundam essa relação aqui com qual relação? Qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que eu tenho? É que vocês confundam essa relação de passar uma temperatura pra outra com qual relação? Isso, e isso, lá vinha. Da variação, tá? Cuidado na hora de ler o texto. A relação da variação é essa daqui. E o legal, ó, que o que varia em Celsius, varia em Kelvin também. Se em Celsius varia 20 graus Celsius, em Kelvin varia 20 Kelvin, tá? Então, não demore. Questão 82. Posso passar? E aí, como é que vocês estão? De boa? Vamos agora pra questão número 83. Como é que tá aí o vídeo pra vocês? A áudio continua de boa? Mac? Gostei da... Aí, a Alexandra lembrou Mac. Então, vamos agora pra questão número 83. Tá? Questão número 83. Uma matéria que tem caído direto, tá? E acabou entrando também na premonição. Apesar dela ter caído direto, eu aposto que a E.A. pode cobrar alguma coisa assim de novo sobre calorimetria. Ou potência, ou calor sensível, ou calor matérico. Então, preste atenção nessa parte aí. Tá? Presta atenção que eu acho que pode cair alguma coisa assim sobre calorimetria. Uma amostra de um certo material, uma amostra de 2 kg, né? 2 kg. Massa. 2 kg. De certo material, está a temperatura ambiente de 22 graus. Temperatura inicial, 22 graus Celsius. Para determinar o valor do calor específico desse material, para descobrir o Czinho, um estudante aquece uma amostra durante 10 minutos. Então, uma variação de temperatura... Desculpa, perdão. Uma variação de tempo de 10 minutos. Em um bico de buzzer, de potência conhecida como potência desse bico, tá? É como se fosse um bico de fogo, tá bom? 100 calorias por segundo. Ao final, o estudante detecta que a amostra de temperatura é 82 graus Celsius. Então, a temperatura final foi de 82 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura vai ser de 60 graus Celsius. Qual o valor calculado para o calor específico em calo, grama, graus Celsius? A constante é nossa. A constante é nossa. Da substância da amostra. A constante é nossa, amiga. Não é? Então, gente, ele me deu potência, me deu tempo. Com isso, dá para descobrir o quê, né? O que é potência? Potência é energia sobre o tempo. Quem continuou com a musiquinha aí? Quem continuou com a musiquinha? Potência é energia sobre o tempo. Nesse caso aqui, a energia está... Em quantidade de calor. Só na física 3? Potência está em 100 calorias por segundo. Galera, potência também é uma constante, né? Lembra? É a potência do instrumento. Então, é essa potência aqui, tá? 100 calorias por segundo. Se a potência é 100 calorias por segundo, eu vou achar o meu quê em caloria? Se o meu tempo estiver em segundos. 10 minutos. Passando para segundo, cada minuto tem 60 segundos. Transformei esse 20 minuto em 10 segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. Então, isso vai dar 600 segundos. Logo, minha quantidade de calor será igual a 6,00, 0,0,0. 60. Ou você deixa assim, ou você coloca 6 vezes 10⁴ calorias. Show, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu? De boa? Show? Bom, como ele quer o Czinho e está em caloria, então não precisa, se tivesse em watt, teria que passar de joule para caloria. Mas a potência já está em caloria. Então, posso jogar direto na fórmula. Qual é a fórmula que eu uso? Como só tem variação de temperatura, qual é a fórmula que eu uso? O que é uma 6,00, né? Quantidade de calor? Eu vou botar 60 mil. Eu acho que vai ficar mais fácil. A massa. Boto 2? A massa. Coloco 2, gente? Por quê? Porque aqui, ó, a constante é nossa amiga. Se a constante está com grama aqui, isso aqui tem que ir para grama. Tá? 2 mil. Calor específico, não sei. Valência de temperatura, 60. Corto 60 com 60. Corto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui sobrou nada, então ficou 1. E aqui ficou 2, Czinho. Czinho é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 calorias, grama, grau Celsius. Resposta que está na nossa letra D, D de dinâmica física dinâmica. Show? Todo mundo de boa? Todo mundo entendeu? Gente, esse tipo de questão, aonde ele poderia dificultar? Quem é que me dá a E? Aonde ele poderia dificultar esse tipo de questão? Se ele desse a potência em Watt, tá? Que aí você iria calcular aqui, iria achar calor em joules, e aí você teria que passar de joule para cá. Beleza? É onde ele poderia dificultar. Arthur, quando eu falo aqui que a premonição está em cima disso daqui, significa que pode ter qualquer coisa relativa a esse assunto aqui, tá? Ou a própria potência, ou o cálculo de calor batente, ou o cálculo de calor sensível, ou o cálculo de equilíbrio térmico. E aí não esqueçam, gente, no cálculo de equilíbrio térmico, o que é que eu não posso esquecer? Qual é o bizu? Qual é o bizu que vocês usam para calcular equilíbrio térmico? Alguém usa algum bizu aí? Alguém usa o bizu da linha dos acontecimentos? E isso, Riane, a soma tem que dar zero. A linha do tempo, a linha dos acontecimentos, tá? É o bizu que tem na plataforma, tá bom? Timeline. A Laminha sentiu plataforma. Isso aí, tá bom? Então, alguma coisa pode ajudar. Então, claro, dá uma olhada assim, tá? Nessa parte sim, Arthur. O calor recebido igual calor cedido. Eu não gosto de colocar isso em forma matemática, porque eu acho que a gente pode se enrolar em sinais. Eu gosto de colocar que a soma do calor dá zero. Tá bom, Arthur? E você pode botar isso aí, o calor recebido é igual calor cedido? Sim. Teoricamente, você tem que ter isso em mente, sim. Agora, na hora de contar isso matematicamente, eu prefiro colocar que a soma de todo o calor tem que dar zero. Assim eu não erro sinal. Tá? Fechado, gente? Tranquilo? Então, questão 83 foi. Vamos agora para a questão número 84. 84. Questão 84. E aí, questão 84, gente? É teórica. O que vocês marcaram? Vou perguntar para vocês agora, o gargarelo. O que vocês marcaram na 84? 84. 84. Então, já vimos aí que tiveram algumas respostas divergentes, né? Eu vou tentar entender por que a galera marcou a alfa. A resposta realmente é tchara. Tá bom? Letra C. Vamos entender por que algumas pessoas marcaram a alfa. Uma câmera fotográfica caseira pode ser construída a partir de uma caixa escura com um minúsculo orifício. Tá? Então, é isso daqui. Tá? Isso é uma câmera escura. E uma folha de papel fotográfica no lado interno oposto ao orifício. Então, aqui tem uma papel fotográfica onde se forma uma imagem. A imagem de um objeto é formada segundo o diagrama. Então, você tem um objeto aqui. Aí, a luz vem aqui. Então, a parte de baixo fica aqui. A luz vem assim. E a parte de cima fica assim. E aí, a imagem se forma aqui. Aqui está o objeto, ali é a imagem. O fenômeno do estrado ocorre por quê? A direção da luz é variada. Quando passa de uma pequena abertura, a direção da luz variou ou ela veio retilinha, gente? A direção é isso, né? Horizontal, inclinado, vertical. Essa direção variou? Não, né? Essa direção veio de forma reta. Essa direção aqui, dessa luz aqui, veio de forma reta. Então, a direção não variou, tá? A luz viaja em linha reta. Princípio da propagação retilínea da luz. A luz sempre se propaga em linha reta. Resposta, letra C. A luz contornou o estábulo? Jamais. A luz produz uma imagem virtual? Não, ela está no anteparo e ela é invertida. Se ela é invertida e está formada no anteparo, essa imagem é real, invertida e menor. Tá bom? Show? Eu não tinha considerado que tinha uma lente convergente ali. Não, não tem, não, tá? Arthur, não tem lente aqui, não. É um buraco mesmo. Não tem lente, é um buraco, tá? E aí, ela vem assim, linha reta. Tá bom? Ela não vem assim, não. Deve ser que se ela vier assim, ela vai bater na caixa. Ela vem em linha reta assim. Ela vem em linha reta. Não tem lente aqui, não. É só um buraco mesmo, tá? Não tem lente. Vê aí. Vê se você entendeu. Show? Não tem lente ali, não, tá? É uma outra coisa. A fórmula, gente. Qual é a fórmula que eu uso ali? Fica não, Alexandre. Errar é aqui. Aqui que é a hora de errar. Qual é a fórmula que tem ali? Qual é a fórmula que a gente usa? Aqui, eu chamo de P. Aqui, eu chamo de P'. E aí, eu falo. Oi, P''. Oi, P''. Mas você pode usar também. I sobre O é igual P' sobre P. Alguns alunos perguntam. Pará, aqui não tem sinal negativo, não? Você pode até colocar o sinal negativo aqui. Mas essa imagem não é invertida? Então, aqui o I também sempre vai ficar com o valor negativo. Negativo. O negativo, a gente pode multiplicar por menos, não vai dar positivo. Por isso que eu não coloco o sinal negativo. Entendeu? Oi, P''. Vocês gostam, né? Semelhança de triângulo. Isso aí, olha. Tá? Show? Essa base desse triângulo está para essa base desse triângulo, assim como a altura desse triângulo deitado está para a altura desse triângulo deitado. Tá? Show? Fechado? Todo mundo entendeu? Então, galera. Princípios da luz. Quais são os princípios da luz? Propagação retilínea da luz, que ela é responsável pelas sombras e penumbras. Tá? Penumbra é quando a fonte, ela é. Penumbra acontece quando a fonte é o quê? O menino está falando aí dos princípios. Show de bola, gente. Isso. Extensa, tá? Quando é uma fonte extensa, pode dar sombra e penumbra. Quando a fonte é puntiforme, só vai dar sombra. Não é? Tranquilo? Penumbra é quando chega pouca luz. Show? Eclipse solar. O sol se esconde e a lua fica no meio, né? Aí, aqui na Terra, chega penumbra e sombra. Eclipse lunar. A lua se esconde. A lua fica na sombra que o sol faz através da Terra. Show? Revisibilidade. Se uma fonte está aqui, bate no espelho e chega ali, se eu botar a fonte lá, vai bater no espelho e chegar aqui. Se eu olho o olho do carona pelo retrovisor, o carona olha o meu olho também pelo retrovisor. Se o pai da menina vê o namorado, se o namorado vê o pai da menina pelo espelho, o pai da menina também vê ali pelo espelho. Lembra do visor? Lembra da revisibilidade? E a outra é a independência, né? As luzes vêm, acontece uma indiferença aqui, mas depois cada uma segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Não tem desvio. Ah, o Arthur falando o i também é negativo. Aí o negativo, negativo positivo. Exatamente, Arthur, isso aí. Riane, porque o canivete está ao contrário. Isso, o Arthur estava explicando para a Letícia, sim. O canivete é assim, né? I, O sobre menos P' sobre P. Você pode usar I sobre O, P' sobre P. Pode usar desse jeito ou pode usar desse jeito. Não faz. É que aqui eu gosto de fazer a brincadeira do Oi, P'B'inha! Só por isso. Mas você pode usar desse jeito aqui também. Show? Dúvidas? Tranquilo, gente? Show? Zero dúvidas? Zero dúvidas? Oitenta e se que eu me embananei for... Ayla, você que está sumida. Por que você está sumida? Ayla, vou te perturbar agora. Quem é que fala eu me embananei? A Ri, né? A Ri, a Ri fala digerindo também, gente. Digerindo eu gosto. Embananei é nova para mim. O Arthur, o Robson falou aqui, fazendo assim me lembra tipo uma imitação do Jô Soares. Não sei que imitação é essa. Não sei. Gosto muito do Jô Soares. Oitenta e três eu paguei. Oitenta e quatro eu paguei também. Oi, P'B'inha! Vocês só me gastam. Pior, gente, vocês estão gastando a aluna que mais vai bater mal na escola. Eu já vejo a Riane dentro da escola batendo mal com todo mundo. A Riane é bem desse tipo. A Riane vai chegar do tipo assim, levanta a calça. Não quero saber, levanta a calça. Aí a pessoa levanta a calça e está com a meia branca. Aí ela, milhão. Mas eu estou com meia. A meia prevista no nosso regulamento de uniforme é meia preta. Você está com a meia do Flamengo, você está com a meia branca, vai ser anotado. Ela vai ser tipo assim. Cabelo das meninas. É até onde? Até aqui, né? Cabelo cortado. Eu acho que tem que bater até aqui o cabelo cortado. Se tiver dois centímetros aqui, milhão, o seu cabelo está fora do padrão. Tira a cobertura. O seu coque está fora do padrão. Sua redinha está encardida. Ela precisa desse tipo. Se tiver com a meia do Flamengo, então, hein, Riane? Então, galera, vamos agora para a questão número oitenta e cinco. Oitenta e cinco, como a galerinha falou, é que se abandonou. Tá? Vamos ver por que você se abandonou. Gente, vocês quiseram gastar a minha caneta? Acho que acabou a batida. Toma aí. Ah! Tá, dá para ir aqui. Oitenta e cinco, foi. Meninas têm que cortar mesmo o cabelo até a altura ou pode ser corta? Ou coque ou chanel. Tá? Ou coque ou chanel. Já está preocupada? Aí já passou o bisu. Bisu das papo, papo, meninas. Tá? Corte de cabelo. Não é? Não é, Ian? Passa logo a zero, pô. Faz igual a gente. Passa a zero logo. Eu conheço uma aluna que passou uma aqui na dois. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço uma aluna que passou uma aqui na dois. Amiga nossa. A Brenda. A Brenda vendeu logo o maquinão e ficou show. Ficou show. Então, vamos lá, gente. Essa questão, ela realmente tem uma interpretação que, se você sacar, você mata ela mole. Aquela questão, ou sabe ou não sabe. Tá? Essa questão é tipo assim, ou sabe ou não sabe. Tá bom? Vou botar o meu peixinho aqui sorrindo. Tá? Ou sabe ou não sabe. Não pode passar da minha exaixia. Ah, tá. O cabelo. Vi ali o rabo, ali eu não entendi nada. Pode falar sobre o que, gente? Então, gente, vamos lá. Essa questão é referente a quê? Fala aí pra mim. Essa questão é referente a quê? Ângulo limite. Boa, meu amigo. Boa, Arthur. Quem enxergou o ângulo limite ali, matou a questão. Quem enxergou a reflexão total ali, matou a questão. Porque essa luz, ela refrata, certo? Ela tá vendo aqui incidente. Ele falou acima de qual valor diria, tá? Qual é o ângulo limite aqui, pra que o peixe enxergue a imagem. Pro peixe enxergar a imagem que tá aqui, tem que acontecer uma reflexão total, tá? Então, acima de qual valor já acontece a reflexão total? Acima do ângulo limite, tá? Acima de qual valor vai acontecer a reflexão total? A partir desse momento aqui, tá? Ele já pode ver, tá sendo refletido aqui, já vai acontecer a reflexão total. Acima desse ângulo, vem pra cá, tá? Vai de vista direção. E aí o peixe pode enxergar a lâmpada repletiva ali. Então, é isso. Tá bom? Todo mundo entendeu? Não entendi esse negócio de refletir na superfície. Então, olha só. Quando ele passa pro outro lado, ele tá refratando. Então, a imagem tá indo lá pro outro lado, certo? Pra ele refletir aqui na superfície, tem que estar aqui em cima do ângulo limite. A partir desse momento, ele começa a ver a imagem sendo refletida aqui. A imagem vai ser refletida aonde? No espelho. Nesse caso, o espelho é aonde? É a superfície de separação da água com a água. Entendeu? Show, Thaís? Então, aqui, gente, tem duas maneiras de fazer. Ou você já faz pela fórmula do ângulo limite, tá? Que é seno do ângulo limite é igual ao N menor sobre o N maior. Ou você joga no não sei. Não sei. Não é? N1 é o N da água. Ele deu pra gente o N da água? Ele falou que o N da água vale 4 sobre 3. O seno daqui é o seno do ângulo limite. O N2 é o N do ar, que vale 1. O seno 2 é o seno aqui de 90, né? Seno de 90 vale 1. Então, seno do ângulo limite vai ser... 3 tá dividindo, passa pra lá, multiplicando. O 4 tá multiplicando, passa pra lá, dividindo. É o 0,75. De acordo com as alternativas, é acima de 49 graus, cujo seno é 0,75. Resposta, letra C. Tá? Se você fizesse por aqui... N menor. O N menor vale 1. N maior é o da água, que vale 4 sobre 3. O inverso de 4 e terço é 3,4. 0,75. Vou pela fórmula, vou pelo não sei, não sei. Vocês preferem fazer por qual? Letícia, peguei sua mensagem aqui, tá? Vou falar mais uma vez sobre a questão, tá bom? Vou ler, e aí você me fala aonde você não entendeu. A figura mostra uma pequena fonte de luz é... Colocada no fundo de um aquário, e o raio luminoso que parte dela para o ar. Considere que o índice de refração da água é 4 sobre 3. Beleza? E a velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 à oitava. Parar? Para que ele deu essa velocidade aí? Para encher de doença. Você nem usa. Acima de qual valor, a partir de qual valor do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui de baixo, o peixe enxergará a imagem da lâmpada. Está bem esse desenho azul que tem aqui do lado? É o peixe, tá? É um peixinho ali. Então, a partir de qual ângulo, esse peixe vai enxergar a imagem refletida. Para eu enxergar a imagem refletida, ela não pode estar mais refratando. Se o raio refratar, eu não consigo ver a imagem dessa fonte. Essa luzinha que está aqui, ela vai aparecer sendo refletida aqui quando esse ângulo for acima do ângulo limite, que aí vai acontecer a reflexão total. A partir desse momento, o peixe enxergará a imagem da superfície. A partir desse momento que tiver a reflexão, ele consegue enxergar a imagem dessa lâmpada aqui na superfície. Ele consegue ter uma luzinha aqui. Entendeu, Letícia? Isso. Para ver a imagem, tem que refletir. Entendeu? Ian falou que deu mole, mas conseguiu safar agora, Ian? Então, gente, refração. Refração é a aposta certa ou não? Refração é uma matéria que gosta de cair muito na E.A. Deixa eu olhar aqui para vocês para dar dados mais concretos. Refração. Ela caiu na prova de 1ª 2019, caiu no concurso para 2ª 2019, caiu no concurso para 1ª 2019, desculpa, 1ª 2020, caiu no concurso para 2ª 2020, caiu no concurso para 1ª 2021, e no concurso para 2ª 2021, refração não caiu. Ela caiu em umas 5 provas seguidas, e na prova passada ela não caiu. Poxa! E refração é uma coisa que é a aposta muito. Por isso que está na premonição. Tá bom? Larissa, por que eu uso o ângulo limite? Se eu não usar o ângulo limite, vai ter refração. Se tiver refração, o peixe não vai enxergar. Para o peixe enxergar, tem que ter reflexão. Para ter reflexão, só se acontecer uma reflexão total. Aí ele vê essa lâmpada aqui. Entendeu? Para alguém que está do mesmo lado da fonte, conseguir enxergar essa fonte, essa lâmpada sendo refletida aqui, tem que ter a reflexão total. Acima de qual ângulo que eu tenho a reflexão total? Aí é só você colocar aqui. Acima de um seno de 0,85, eu consigo ver a reflexão total. Foi lá. Entendeu? O ângulo limite é a partir daquele ângulo, tem reflexão total. A partir daquele ângulo, tem reflexão total. Foi? Todo mundo entendeu? Fala, meu Robson. Fala, meu Robson. Eu estou olhando aqui, não sei se vai dar certo, mas agora eu olhei melhor a imagem. Tem uns valores aí de 0,2 metros. Eu poderia pensar que, como a reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí eu poderia calcular o seno desse ângulo L através dessas medidas. A ideia é essa, Robson. Eu entendi o que você falou e eu vou botar a observação aqui. A gente vê que a fonte daqui está para 0,2 metros e a altura aqui 0,2 metros. E aí exatamente formaria esse triângulo aí que seria um raio assim, para poder fazer aí um 45 aqui. Seria aqui um cateto aqui 0,2, 0,2. E aí com esses valores você conseguiria sair. Só que não precisa fazer isso, porque para poder a gente ver o objeto, é só você ir pelo ângulo limite. Mas com esses valores, sim, tem essa coerência, sim. Tá? Era isso, Robson? Eu acabei viajando e não entendi o que você falou. É, eu acho que é isso mesmo. Eu pensei essa distância L. Por exemplo, eu ia calcular o seno de L, né? O ângulo limite. Seno, o cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é 0,2 vezes A de 2, que é a diagonal de um quadrado. Uhum. Aí eu ia calcular esse seno através desse cálculo. E aí... Só que ia dar um seno de 45, né? Um seno desse ângulo seria 45. Porque 0,2, 0,2 é um triângulo retângulo isósceles, 45, 45, 90. É isso. Certo? E aí ele quer saber acima de qual. Então, incidência ali, a gente consegue descobrir. Agora, acima de qual? Acima de um valor maior. Para ter reflexão total, tem que ter o ângulo limite. Mas eu entendi sim o que você falou. Tranquilo, gente? Foi. Refração. Eu acho que é figurinha certa, tá? Premonição. Refração na prova. Show, Letícia? Foi. Tranquilo? A Letícia agora. Agora eu entendi. Gente, quando vocês não entenderem, fala, fala. Não entendi nada. Eu tenho que dar a cambalhola, eu tenho que dar o meu jeito para fazer essa mensagem ficar clara para vocês, tá? Se eu não conseguir, me cobrem. Não deixem passar batido. Fechado? Tranquilo? Então, 85. 85 foi. Vamos agora para a questão número 86. Gente, outra aposta minha. Outra aposta minha. Quem participou da live, fica até comentar na live, né? Outra aposta minha. Questão 86. Instrumentos óticos e defeitos da visão, tá? Outra aposta. Instrumentos óticos e defeitos da visão. Eu fiquei com muita dúvida. Coloco instrumentos óticos ou defeitos da visão? Coloco instrumentos óticos ou defeitos da visão? E acabei colocando instrumentos óticos. Mas quem defeitos da visão já tem um tempo que não cai na nossa prova, hein? Essa foi a mais difícil para... Eu não considero... Deixa eu ver se eu considero essa a mais difícil. Pode ser, tá? Eu acho que tem um cálculo mais chatinho, né? Eu acho que tem um cálculo mais chatinho. Mas eu ainda não considero ela a mais difícil. A mais difícil eu considero a questão 89. A 89 eu considero a mais difícil. Tá? A 89 eu considero uma difícil. Vamos lá para a 86. Então, na 86 a gente tem aqui uma câmera... Câmera... Câmera não, para... Uma câmera fotográfica. Gente, câmera fotográfica. Qual é o tipo de lente? Qual é o tipo de lente na câmera fotográfica? Convergente. Isso daí. Convergente. Grande demais a conta. Dessa daqui, Aya? Vou dar 89. É. Grande mesmo. Tá? Aquela questão eu coloquei no simulado para vocês perderem tempo. Tá bom? Eu acho que eu consegui um objetivo. Então, vamos fazer aquilo. Um estudante vai construir uma câmera fotográfica. Simples. Usando uma lente esférica de distância focal de 40 milímetros. Então, como ele é convergente, o foco é positivo. 40 milímetros. O legal é que se você esquecer o sinal da lente convergente, não faz muita diferença, né? Colocando numa caixa fechada, de modo que, para obter uma boa foto, a imagem se forme exatamente sobre o filme. E seu tamanho não exceda a área sensível do filme. Suponha que, para a situação descrita, que a distância da lente ao filme, a distância da lente para o filme, seja de 42 milímetros. Gente, essa distância, essa distância de 42 milímetros, é o quê da nossa fórmula? Boa, Arthur, é a distância da lente até a imagem, né? Então, é o nosso P'. Essa imagem vai ser real, não é? Sempre quando a imagem fica em cima de um anteparo, ela é real. Se ela é real, meu P' é positivo também. Até aí, tudo bem? Análise de sinal, tudo certinho? Por enquanto, de boa. Calcule, respectivamente, a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. O que é isso? O que ele está querendo aqui? Calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. O P'. Então, ele quer saber o P. E sabendo que a altura máxima da imagem não pode exceder 50 milímetros, gente, a altura da imagem não pode exceder 50 milímetros. Então, ele já me deu aqui o I. Só que eu tenho que tomar uma atenção aqui. Qual é a atenção que eu tenho que tomar? Quem é que sabe a atenção que tem que tomar ali? Ele me deu o I, não é? Falou que a imagem não pode exceder 50 milímetros. Ele me deu o I. Qual é? O sinal. O sinal. Porque na marca fotográfica, a imagem não é real. Toda imagem real, ela é invertida. Então, aqui é menos 50. E isso, muita gente dá mole na hora. Tá? Se é real, ela vai ser invertida. Se ele me deu o tamanho da imagem, esse tamanho vai ser negativo. Show? Determine a altura máxima do objeto. O que ele quer saber? O O. Ele quer saber o O. Para que seja fotografado toda a sua extensão. Então, galerinha. Primeira coisa que eu vou calcular é o nosso P. Se eu tenho foco e tenho P' Eu não vou perder muito tempo, não. Eu vou botar aqui. Fimose é o P com P' O que é fimose mesmo? É o P com P' Produto pela soma. Tranquilo? A fórmula? Então, o nosso foco, vou deixar em milímetro mesmo, 40. O nosso P, eu vou achar em milímetro. E o nosso P', 42. Então, aqui vai ser P mais 42. Pega isso daqui e passa para lá multiplicando. 40 vezes P dá 40P. P mais 40 vezes 42, eu não multipliquei, tá? Eu deixei nessa forma aqui. Eu não posso ficar multiplicando tudo que eu vejo, não. 40 vezes 42. Se você multiplicou, não tem problema, não tem problema não, tá bom? Isso vai ser igual a 42P. Se eu passar esse P para o outro lado, fica 42P menos 40P, que vai dar 2P, que vai ser igual ao produto de 40 vezes 42. Corta 2 aqui, corta 2 aqui, corta 2 aqui, dá 20. O meu P vai ser igual a 2 vezes 42, 84, acrescento 0. 840 é o quê? Milímetros. Só que a nossa resposta, ela está em centímetros. Então, isso aqui é igual a 84 centímetros. Milímetro, anda uma casa, centímetros. Então, a gente matou a primeira parte da questão. E aí ficamos com a letra alfa e com a letra delta. Essa primeira parte, vocês entenderam? Essa primeira parte, vocês safaram? Vocês entenderam? Show! E a próxima parte, ele quer saber o O, tá? Só para vocês não esquecerem. A é igual a I sobre O, menos P' sobre P. Quem usa esse canivete? Família feliz, família feliz. P' está em cima, então é menos P', P está embaixo, menos P. Alguém aí usa o canivete? Mi, eu, 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 eu. Só que aqui era tranquilo, né? Por quê? Ele quer saber o O. Eu tenho o I. Eu já tenho o P, já calculei o P. Tá? 840 milímetros, vou usar em milímetro. E aí, para achar o O, eu vou usar essa relação aqui. Você poderia usar a relação com o fórmulo? Poderia também, tá? I sobre O é igual a isso e resolver. Só que eu vou usar isso aqui direto, tá bom? Acho que a maioria fez isso, né? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Não esquecendo que esse sinal é da fórmula. Esse sinal negativo é da fórmula. Fechado? Quem é o I? Menos 50. Tô usando todo mundo em milímetro, hein? Cuidado para não fazer salada. Quem é o O? É o que eu quero descobrir. Menos, quem é o P', 42? Quem é o P? O 840. Tá? Aqui fica positivo, né? Menos com menos, corta ali, multiplica por menos, 1 fica positivo. O 42 dá 1. O 42 vai dar 20, né? O 42 dá 1. O 42 vai dar 2 com 0, 20. Então, O será igual a 50 vezes 20. 2 vezes 5, 10. E acrescento 2 zeros. Mil, o quê? Mil milímetros. Todo mundo tá em milímetro. Passando para centímetro, anda uma casa. 100 centímetros. Resposta que está na nossa letra de dinâmica, física dinâmica. Por que o O em P' não dá bom? Dá sim, Guia. Mas tem que botar o sinal P' negativo. Você tem que colocar o P' negativo. Em lente e espelho, você tem que colocar o P' negativo. Foi por isso, então. Se você não botar o P' negativo, aí não rola. Entendeu, Guia? Letícia, entendeu? Todo mundo de boa. Vai dando a hora do almoço, o pessoal vai saindo, né? A fome bate. Cadê a alha? A alha já foi comer, né? Alexandra, Arthur, Eduarda, Emerson, Fran, Gabriela, Jade, João, Juan, Larissa, Lavínia. João, tá de boa? Letícia, Maria, Ri, Robson, Thalita, Thaís, Ian e Yasmin. Seja bem-vindo, Yasmin. Seja bem-vindo, Yasmin. Show? Na lente, o Oi, PP1, tem que ter negativo no P' Isso, isso aí, isso aí, tá? Se você fizer assim, ó, Oi, PP' pode fazer, mas não pode esquecer o sinal negativo, tá? É porque na câmera escura só tem uma situação, a imagem sempre é invertida. Aí eu não preciso me preocupar com o sinal. Mas como aqui eu tenho várias situações, pode ser invertida, pode ser direita, pode ser real, pode ser virtual, então o sinal que me ajuda a diferenciar isso, tá bom? Você pode fazer oi, PP' mas tem que ter o negativo aqui. Emerson, coloca na horizontal, habilita o seu celular para poder a imagem notacionar e aí coloca na horizontal. acredito que é isso. Fixa o parar. Isso aí. Se você olhar na foto, vai ter tipo um alfinete, aí você clica nesse alfinete e a imagem vai ser fixada. Deu bom? Vou apagar aqui enquanto vocês tentam ajudar aí o Emerson. Ah, vocês estão com a atualização do Meet, né? Vocês estão chiques, meu Meet não atualizou ainda não, gente. Então, gente, questão 86 foi, o Emerson não gostou da atualização não. Antigamente era o quê? Antigamente não aparecia o quadro não? Antigamente aparecia o quê? A Aila gostou, né, Aila? Ontem você estava elogiando. Letícia? Foi, Letícia? Mas está cortando alguma coisa na resolução? É, Emerson. Está cortando alguma coisa? Mestre, para espelho, o Oi é sem sinal, né? Só para confirmar. Vamos lá. Tanto para espelho como lente, a fórmula é a mesma, né? A é igual a I sobre O menos P' sobre P. Família feliz, família feliz, menos P' menos P. Tá? Isso aqui serve tanto para espelho lente. Se você quer usar Oi, P' você pode usar, tá? Só que se você inverter aqui, vai ter que inverter aqui, vai ter que inverter aqui, vai ter que inverter aqui, tá? E aí o P' é negativo. Aí aqui vai ter que inverter tudo, tá bom? Aqui vai ter que inverter tudo. Família feliz, menos P' P' aqui, família feliz, menos P' aqui. Se você inverter uma fração, você vai ter que inverter todas as frações. Tá? Estou falando do 8. Vamos. para espelho a gente não usa o sinal? Não. Não. Não usa não, tá? É só no P' Não, Néstor, estou falando do Oi, P' Quando a gente está fazendo para espelho, a gente não usa sinal, não é? Não. Não usa qual sinal? Aqui no P' P' aqui negativo? Quando a gente está fazendo com oi, não é? É a mesma fórmula, Liane. Usa sinal sim. Usa sinal negativo, também no espelho, aqui no P' P' Quando você faz no oi, P' no espelho, você usa sinal negativo na frente do P' assim. Esse negativo é a dota fórmula, você usa assim. Não foi? Mestre, oi. Acho que ela quis dizer que quando, por exemplo, a imagem é invertida, aí a imagem fica com sinal negativo ali, naturalmente. O o não tem como ser negativo, no caso da imagem, quando a imagem fosse invertida, ela ficaria negativa. Acho que é isso que ela quis dizer. Vamos supor aqui, um objeto, quero saber o tamanho do objeto. Aí a imagem é real e a imagem vale, a distância vale 3 centímetros. Tá? A distância do objeto vale 6 centímetros e a altura da imagem vale 4 centímetros. Estou falando aqui no espelho, tá? Vamos botar aqui um espelho pócavo, tá bom? Eu te dei a distância da imagem até o espelho, eu te dei a distância do objeto até o espelho, eu quero saber a altura do objeto nesse espelho pócavo e ele me deu o tamanho da imagem. Como a imagem é real, toda a imagem real, ela é invertida. Aí o sinal aqui fica negativo. Por enquanto, tranquilo, eu ver. Entendeu? Show! Então, eu cheguei à conclusão que esse sinal era negativo porque toda a imagem real é invertida. Agora, eu vou jogar na fórmula, tá? Você quer jogar na fórmula do oi. Oi, pepelinho. Só que o sinal aqui da fórmula é negativo. Tranquilo? Não? Não? Aí o lugar do o. O o que eu quero descobrir? O i vai ser menos 4, o p vai ser 6 e o p' vai ser 3, fica menos 3. Tranquilo? Não. Estou falando de espelho. Espelho côncavo. Espelho côncavo. Espelho côncavo. A distância do objeto fica 6 centímetros. Esse objeto é real e a distância da imagem fica 3 centímetros. E aí ele quer saber o tamanho do objeto e ele fala que a imagem tem que estar multiplicado. Esse exemplo aqui. aqui você consegue fazer a conta. Multiplica por menos 1 vai dar positivo. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. O tamanho do objeto vale 8 centímetros. Vamos lá. Só deixa uma coisa clara para mim, Viane. Quando é para usar isso daqui? Você gosta de usar o oi p' para espelho e para lente? Só que deixa claro isso. Mas quando é para usar oi p' sobre pego e família feliz? Aí você usa desse jeito aqui. Não. ou você inverte tudo? Depende do que ele der. Câmara escura. Espelho e lente. Câmara escura. Você pode usar oi p' ou i sobre o é igual a p' sobre p'. Sem sinal. Espelho e lente é oi p' p' com sinal ou oi sobre o menos p' sobre p' com sinal. Falando, cara, o Robson é meu no semestre passado era o Matheus. Todo mundo lembra do Matheus, né? A galera da plataforma lembra do Matheus. Esse semestre agora, Robson é o monitor lá do grupo, é o cara que eu só vejo tirando dúvida lá da galera. Nem me medo, porque eu vejo que ele está começando a falar, mas nem vão me meter. É o Robson que é uma menina também, que está sempre tirando a dúvida. Só que hoje ela não está aqui. Ela também está sempre tirando a dúvida. Não sei se mais alguém fica lá tirando a dúvida. Tá? Meu filho, então essa questão foi, gente. Lavínia foi, Letícia foi, Yasmin foi, Emerson, Marisabel, Gabriela, Arthur, Juan, fala, Juan, tá calada, hein, Juan, tá comendo? Jade, Eduarda, Talita, Alexandra, todo mundo de boa? Sato? Show! Questão agora número 87. Vamos para o 87 agora. Uma onda na superfície de um líquido refrata, ou seja, passa para o outro lado quando ocorre uma mudança abrupta na profundidade. Então, vocês repararam? Uma onda, ela refrata quando acontece uma mudança abrupta na profundidade do tanque, onde ela se propaga. Quando fala refrata, significa que ela passa por um outro meio, e o que que muda na refração? O que é que muda na refração? Refração, o que é que muda? refração, o que é que muda? Refração, o que é que não muda? Me ajudem aí, gente, o que que muda? Velocidade sempre muda, velocidade sempre muda, comprimento de onda sempre muda, o que que não muda? Frequência não muda, mas o que que não muda? Período não muda, o que que não muda? Fase não muda, mas o que que direção de propagação não muda? Quando a onda vem perpendicular, ela continua na mesma direção, né? se for uma onda que vem na perpendicular, a direção não muda, show? se a gente tiver aqui o raio de luz batendo aqui, ele vai, quando passa para o outro meio, vai mudar a direção, certo? mas o som, quando ele vem, ele vem de forma, formando 90 graus para a superfície, aí ele não muda, quando vem pela normal, passa pela normal, então quando a gente fala que não muda a direção, a gente está falando quando vem pela normal, tá? Se vem fazendo o outro ângulo, vai mudar a direção, então essa direção, cuidado, tem que ver, se ela vem formando 90 graus, não muda, se ela vem fazendo o outro ângulo, muda, tá? Então cuidado na direção, é bom especificar que é quando a direção vem formando 90 graus, que é o caso do som, o som quando vem, ele vem assim, tá? O som ele vai assim, então ele vem assim, chega formando 90 graus e aí não muda a direção, entendeu? A fase seria o que? Fase. Vamos fazer com a onda senoidal que fica mais fácil, tá? Se eu tenho um curso, tá bom? E esse curso está vindo, pá, 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 pá. Quando passa para o outro lado, o curso continua na mesma fase, entendeu? Se fosse assim, ó, cima, abaixo, cima, abaixo, qual é o próximo? Qual é o próximo? Cima. Cima, abaixo, entendeu? Ele continua fazendo as fases normais, entendeu? Então, na refração, cuidado na quarta direção, tá? Muda velocidade comprimento de onda, não muda, frequência, período, fase. É o que a especialista tem cobrado nas últimas provas. Agora, continuando aqui, com isso, a velocidade reduz para 70%. Então, aconteceu aqui uma refração, tá? Aqui era V, e aqui vai ser 70% de V. Sabendo que a frequência da fonte é 80 Hz, opa, se a frequência é 80, aqui será 80, e quanto passa para o outro meio? Quanto que vai valer a frequência? A frequência não muda, continua sendo 80. o comprimento da onda no primeiro meio é 1,5. Quanto vai valer o comprimento da onda no segundo meio? Tá? Você pode fazer isso aqui e joga para cá, tá? Eu vou fazer dessa segunda maneira, tá bom? Então, vai lamber ferida. Essa fórmula vai cair na prova? O que vocês acham, gente? Vai cair ou não vai? Lambda, 1,5, frequência 80. Esse zero vai fazer essa vírgula andar uma casa, 8 vezes 15 vai dar, 5 vezes 8, 40, 120 metros por segundo. Calculei a velocidade no primeiro meio. Show, Thaís? Bom curso, tá? Boa aula. No segundo meio, como é que vai ficar? No segundo meio vai ficar aqui, meio 1, meio 1, meio 1. Eu vou ter que calcular quanto que vale esse V2, tá? V2 vai ser 70% de 120. V2 vai ser igual, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14, 84 metros por segundo. Aí, agora, se eu faço vai, lamber ferida, vai, lamber, ferida. Velocidade vale 84, lambda 2, é o que eu quero descobrir, frequência 2 vale 80. V2 é igual 84 sobre 80. 84 dividido por 80 vai ser igual a 1, nós estamos jogando metro, né? Ele quer a resposta em quê? centímetros, vai dar 1,05 metros, que é a mesma coisa que 105 centímetros. Show? Entenderam? Resposta que fica no 87, letra A, A de aprovação. show, tranquilo, beleza? Gente, teria uma outra maneira de fazer, tá? a maneira outra de fazer é você lembrar que velocidade e comprimento de ondas são grandezas o quê? Oi, Fran, fala comigo. Mestre, eu vou precisar sair porque eu tenho que fazer almoço aqui em casa. Aí, assim que tu terminar de gravar, tu já vai colocar no YouTube? Na plataforma? É. Sim, tá? Assim que renderizar aqui eu pretendo colocar. Tá bom. Muito obrigada, mestre. Nada, Fran. Depois fala pra gente qual é o prato do dia, hein? Pode deixar. Tchauzinho, mestre. Muito obrigada. Tchau. Diretamente proporcional, né? Então, olha só, gente, se a velocidade no outro meio vai reduzir pra 70%, o comprimento de onda também vai reduzir 70%, tá? Então, é só você tirar 70% de 1,5, tá? Ou, na verdade, 150 centímetros. Se você tirar aqui, 5 vezes 7, 35, vão 3, 1 vezes 7, 7, 10, 105 centímetros. Essa seria a maneira mais rápida de resolver. Entenderam? Robson foi? Repito, sim. Comprimento de onda e lambda são diretamente proporcionais. Se a velocidade dobrar, o comprimento de onda dobra a areia. Se a velocidade divide por 2, o comprimento de onda iria dividir por 2. Até aí, tranquilo, Rio? Então, o que elas são, velocidade, comprimento de onda, são diretamente proporcionais. Se a velocidade cai 70%, o comprimento de onda vai cair quanto? 70% também. Aí é só você tirar 70% dos 150 centímetros. Entendeu? Tranquilo? Bizu! É só você ter essa ideia de proporcional, tá? Tranquilo, Alexandra, Arthur, Aile, Eduardo, Emerson, Gabriela, Jade, João, Juan, Larissa, Lavínia, Letícia, Maria, Isabel, Riane, Robson, Thalita, Ian Yasmin. Tudo mundo de boa? Show? Brasil? Então, agora vamos para a questão 88. Questão 88 é teoria, né? E aí, o que vocês têm para falar para mim da questão 88? Perfeito? Perfeito? isso. Então, na questão 88, vamos lembrar que é a parte de acústica. Está muito tempo sem cair questões sobre efeito doble, tá? Então, é uma aposta minha para essa prova. premonição, é uma aposta. Porém, não esqueçam do... Eu acho que eu vi um gatinho! Eu acho que eu vi um gatinho! Eu acho que eu vi um gatinho! Eu acho que vi um gatinho! Não esqueçam sobre isso, tá bom? Mestre? Oi, Arthur! Tu acha que pode cair aquela forma da frequência aparente? Sabe qual eu estou falando? vou ser bem sincero, na EA só caiu uma vez de 1980 para cá. Pode! Está dentro do assunto, está dentro do assunto. Eu esquentaria a cabeça? Não! Apesar da gente ter exercício na plataforma, da gente fazer questões sobre isso, tá? Mas eu não esquentaria muita cabeça com isso, não. Mas se você souber o básico, é bom. Pelo menos o básico. Milena do Shell do Big Bang. Nível sonoro para... Não! Aquele que está falando é essa daqui, ó. Defeito do... A plataforma é essa, ó. Vou mostrar um bizu aqui que eu falo na plataforma. Faz isso daqui e lembra que depois de sargento você vai ser oficial. Tá? Depois de sargento você vai ser oficial. Então, o observador está aqui, indo para lá, e a fonte está aqui, indo para lá. Tá? Fonte... fonte. Indo para lá. E aí você lembra que você vai ser o quê? Oficial, né? Frequência do observador, frequência da fonte. Oficial. E aí que tem velocidade do sol, velocidade do som, mais ou menos, mais ou menos, velocidade, velocidade. Depois de sargento eu vou ser oficial. Depois de sargento eu vou ser oficial. Depois de sargento eu vou ser oficial. Essa aqui é a frequência que um observador vai escutar. É o que a gente chama de frequência aparente. Essa aqui é a frequência da fonte. Velocidade do som, velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte. Sinal positivo e negativo. Se o observador estiver vindo de encontro da fonte, positivo. Se o observador estiver indo para a fonte da fonte, negativo. Se a fonte estiver indo contrário à minha orientação de encontro do observador, negativo. se a fonte estiver vindo fora do observador a favor da orientação positivo. Essa é uma fórmula que apesar da gente fazer exercícios sobre ela, ela só caiu de 80 para cá uma única vez. Entendeu? nível sonoro já seria a fórmula do 10, bem 10 e I.O. Tá? Essa já seria a fórmula do nível sonoro. Beleza? Está dentro da matéria de acústica. Não é minha aposta, tá? A minha aposta é que venha efeito log, mas pode cair sim nível sonoro. E aí você tem essa fórmula e a fórmula do log. O que vocês preferem? É a sua fórmula do log. Vai falando aí. Tá bom? E não esquecer daqueles que frequência tem a ver com som alto e som baixo. Não é? Som alto é agudo, som baixo é grave. Quem é que fala com mais frequência? Mais frequência. É a mulher, não é? Ela geralmente não para de falar, fala pra caramba. Então, geralmente a mulher tem uma voz aguda, então, mais frequência, som agudo. Quem é que fala menos frequência? Quem é que fala pouco? Principalmente na hora do futebol. O homem, pouca frequência. Pouca frequência significa a voz do homem, voz grave. Tá? Isso não dá pra esquecer. não dá pra esquecer também sobre intensidade que está ligado à amplitude. Intensidade que está ligada à amplitude. que aí pode ser ou forte ou fraco. Tá? Que é a mesma coisa também que está ligado a volume. E não pode esquecer que se eu tenho uma onda com mesma frequência e mesma intensidade, como é que eu consigo diferenciar esse sol? o Arthur sempre vai de contra ao que eu pergunto, né, Arthur? Tá? Isso aí, tá? Timbre. E o timbre tem a ver com o quê? O timbre tem a ver com a forma da onda. Isso, formato da onda, tá? Essa parte que vocês não podem ignorar apesar de eu ter colocado minha aposta em efeito dólar. Tá bom? E no efeito dólar vocês já sabem, né? Tem o lance da aproximação e tem o lance do afastamento. Aproximação, a frequência fica como? Afastamento, a frequência fica como? Na aproximação, a frequência fica aumenta, isso, frequência aumenta. No afastamento, a frequência diminui. Frequência aumentar significa que ela fica um som mais agudo. frequência baixar o núcleo fica mais grave. Se a frequência aumenta o comprimento de onda diminui, se no afastamento a frequência diminui o comprimento de onda aumenta. Se na aproximação a frequência aumenta o comprimento de onda diminui. Se no afastamento a frequência diminui o comprimento de onda aumenta. Show? Bom, isso daqui é a frequência aparente, tá? Se menos que aumentar ou diminuir, porque a frequência da fonte é sempre a mesma. Ah, o carro está se aproximando, o que vai acontecer com a frequência da fonte? Vai continuar a mesma coisa, tá bom? Ah, o carro está se aproximando, a frequência da fonte vai ficar igual. A frequência aparente aumenta ou diminui? Pegaram esse visor? Entenderam isso que eu falei agora? A frequência da fonte não muda. O que o observador vai escutar, que vai ficar uma frequência que pode aumentar na aproximação ou vai diminuir no afastamento, tá? Mas a frequência da fonte não muda. Na fórmula do Ben 10, o I.O. sempre é dado? Quem perguntou? Arthur, Arthur, todas as questões que eu vi sim, tá? Todas as questões que eu vi sim, tá? É 10 a menos 12, o ótico por metro quadrado, tá? Esse valor sempre foi dado para vocês, tá bom? Dúvida, gente? Foi? Mais alguma dúvida sobre acústica? Estamos em acústica. Alguma dúvida sobre acústica? Larissa, Lavínia, Alexandra, Maria Isabel, Alexandra, Robson. Quer acrescentar alguma coisa, Robson? Jade, Juan, João, Arthur, já falei, Arthur e Yasmin, Emerson, Ian. Show, tudo certo? Beleza. Ah, então é a resposta da questão, gente. Aproximação, afastamento. Na aproximação, o agudo no afastamento grave. Na aproximação, aumenta e diminui no afastamento. A resposta do 88 é letra D. D de dinâmica, física e dinâmica. Show. E aí, tem alguém com fome aí, gente? Alguém com fome? Alguém com fome? Eu falei que a aula terminaria quando? Uma hora, né? Será que a gente consegue terminar uma hora? Agora eu estou. Eu falei que ia terminar uma hora. Eu dei o bisu. Eu dei o bisu que ia terminar uma hora. 89. Quer um tempinho para vocês pegarem alguma coisa para comer? Quer aí? 10 minutos, 15 minutos? Pegar alguma coisa? 89. Bora? Bora? Então, só bora, tá? Então, vamos lá. 89. Aí, 89 é aquela questão grande. Grande, grande, grande. Tá? Então, eu vou preparar a questão aqui. Qualquer coisa, eu vou lá pegar um biscoitinho. Duas cargas elétricas pontuais. Que é um que vale mais que. Q2, que vale menos 4Q, são fixadas a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Então, tem uma carga aqui, que vale, que é a minha Q1, que vale mais Q. E tem uma carga aqui, que vale menos 4Q, que é a minha Q2. Fazendo bem devagar, para ver se vai certinho, sem a gente se perder, tá? A distância entre elas vale 10 centímetros. Uma terceira carga, que vale mais 2Q, será colocada em um ponto sobre a mesma linha da reta que une a carga. Estando o sistema no vácuo e limite de efeitos gravitacionais, sendo esse Q igual a 2 microcúmbe, Ah, então aqui vai valer mais 2 microcúmbe. E aqui vai valer 2 vezes 4, 8. Menos 8 microcúmbe. Show! Calcule o módulo da força resultante em Q3 nos seguintes casos. Caso 1. Q3 sendo colocado à meia distância de Q1 e Q2. Q3, tá? Que tem o valor de... Quanto que vale Q3, gente? Mais 2Q. 2 vezes 2, 4. 4 microcúmbe. Q3, que tem o valor de 4, mais 4 microcúmbe. Vou botar um sinalzinho aqui de mais. Ele foi colocado à meia distância. Se foi à meia distância... Então, deixa eu botar aqui para poder chamar bem a atenção da gente. Isso aqui vale 5 centímetros. Isso aqui vale 5 centímetros. Show! E aí ele quer saber quanto que vai ser a força em Q3. Bom, vamos pensar aqui. Q3 é positivo, tá? Q3 interagindo com Q1 vai ser força de repulsão. Então, aqui está a força de 1 com 3. 1 com 3. Q3 reagindo com Q2, positiva ou negativa, será a tração. Então, aqui vai estar a força de F2 com 3. Aqui estão os 5 centímetros. Então, galera, antes que a gente se perca no desenho, para não ficar muito carregado. Vocês entenderam o que está acontecendo? Valor de Q1, valor de Q2, valor de Q3. 1 com 3, como as duas são positivas, repulsão. Então, F1 com 3 vai estar para lá. 2 com 3, positiva ou negativa, como elas são iguais? Mais a tração. Então, vai estar para a direita. Tranquilo? Show! Agora, é fazer conta. F1 com 3. Como é que eu calculo F1 com 3? Vai ser o K, 9 vezes 10 a 9. F1, quer dizer, carga 1, perdão, carga 1, 2 vezes 10 a menos 6, carga 3, 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 5 centímetros ao quadrado. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Pará, por que você colocou 10 a menos 2? Eu estou passando de centímetros para metros. Até aí, todo mundo ficou de boa? Por enquanto, show? Todo mundo entendendo de boa aí? Essa questão são duas questões em uma, tá bom? Para vocês entenderem a maldade, eu quis fazer duas questões em uma, tá? Apesar de ser demorado, vai valer a pena. Show! Boa, Robson! É uma questão que se você estivesse fazendo simulado, ia fazer você perder tempo. Então, para treinar, o ideal seria pular essa questão mesmo, tá? Seria pular mesmo. Show! Então, agora eu vou continuar aqui fazendo. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72. Se eu errar na ponta, vocês me falam, tá? 10 a menos 12 com 10 a 9 vai dar 10, 9, 10, 11, 12, a menos 3. 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Show por enquanto? Tranquilo? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que sempre quando eu vejo 25, eu gosto de multiplicar por 5 e por baixo por 4, tá? Você poderia dividir direto, mas eu gosto de fazer assim, tá? 2 vezes 4, 8, 4 vezes 7, 28. E 25 vezes 4 dá 100. 10 a menos 4 vai para cima, fica 10 a 4, por 10 a menos 3 vai dar 10. Isso aqui vai, ó, corta aqui, corta aqui. 238 dividido por 10, 28,8 N. Achamos a primeira força do caso 1, tá? A primeira força do caso 1. Todo mundo entendeu? Não se preocupa assim, ah, essa questão vai cair na prova, não vai cair na prova. Se preocupa se você está sabendo usar a fórmula e se você está sabendo usar os vetores. Essa que é a minha preocupação. Tá? Essa que é a minha preocupação. A preocupação é ir para errar essa questão e sentir essa questão. Essa não é a minha preocupação. Essa vez você sabe usar a fórmula e sabe usar os vetores. Agora vamos fazer F2 com 3. É o KQQ sobre D ao quadrado, tá? 9 vezes 10 a 9. Q2. Quanto que vale o Q2? 8 vezes 10 a menos 6. Q3. Quanto que vale o Q3? 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 5 também. E nós já fizemos a conta e dá 25 vezes 10 a menos 4. Poupando o nosso tempo. Todo mundo entendeu? Até aí agora. Continua de boa. 5 vezes 10 a menos 6. Sim? Então vamos lá. 8 vezes 9, 72. Vezes 4 vai dar 4 vezes 7, 28. 288. Vezes 10 a menos 3. Dividido por 25 vezes 10 a menos 4. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Mas você poderia fazer direto. Tá? Quando você faz isso, 28 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Bom, 3. 4 vezes 8, 32. 35. Bom, 3. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 32. 35. 2 vezes 4, 8. 9, 10, 11. 1152. Dividido por 100. 10 a menos 4. A da semana fica 10 a 4. 10. De novo, corta, corta. E de novo, agora vai dar... De novo não. Agora vai dar 115,2 mil. Achei o meu F2 em 10. Então, galera, para acabar o primeiro caso, o que eu preciso fazer agora para descobrir a força resultante em Q3? Show, Aila. Soma, se eu tenho os dois vetores para o mesmo sentido, a força resultante vai ser o meu F13 mais o F23, que vai ser 28,8 mais 115,2. E essa resposta vai dar quanto? Então, a gente olhando lá para as alternativas, se a gente estivesse preocupado em acertar logo as alternativas, aí só ficaria com A e C. Mas, a minha dúvida é, todo mundo entendeu? É uma questão demorada? É. Mas é uma questão impossível? Não. Fez toda a prova de física, sobrou um tempo. Vale a pena voltar nessa questão? Sim. Tranquilo? Posso partir para o segundo caso? Dá até pena de apagar, gente? Sempre que eu não faço assim, mais continhas assim, bastante coisa. Eu gosto do pessoal de humanas, de bestas. Meu Deus, o que é isso? Aí dá até pena de apagar. Apaguei, hein? Então, apaguei aqui e agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho Q1 aqui, eu tenho Q2 aqui e eu tenho Q3 aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Ele já tinha falado que a distância entre Q1 e Q2 vale 10 centímetros. E a gente já tinha calculado, já tinha visto que os valores de Q1 valem mais 2 microcônombre, o valor de Q2 vale menos 8 microcônombre e o valor de Q3 vale mais 4 microcônombre. Isso aqui já era conhecido nosso, tá bom? Aí, no segundo caso, ele falou que coloca Q3 à direita de Q2 e de Q1 sobre a mesma linha reta que a une a 10 centímetros de Q2. Então, agora a nova situação é essa daqui. De boa, todo mundo tranquilo para a segunda situação? Todo mundo tranquilo aí? Então, vamos lá. Q1 e Q3 têm cargas de mesmo sinal, então será repulsão. Essa aqui é a nossa força de 1 em 3. Tranquilo? Ele quer saber de cima do Q3, então sempre é Q3 com alguma, Q3 com alguma. Q3 com Q2. Elas têm sinais contrários, então será a atração. Quem é essa daqui? F2 e 3. É a força entre 2 e 3. Então, galera, aqui já tem o vetor de sentido contrário. Eu vou ter que descobrir a força, porque a distância agora mudou. Mas, depois de descobrir, o que eu faço para descobrir a resultante? Fala comigo, Letícia. Pode falar de novo? Posso sim. Ele quer saber a resultante em cima de Q3. Então, sempre tem que analisar a carga que ele quer saber em cima com as outras. Q3 é positiva. Q1 é positiva. Positivo com positivo, repulsão. Então, para cá vai ter uma força para lá e para cá vai ter uma força para cá. Essa é a força de 1 com 3. Para, precisa desenhar outra força aqui, porque ele quer saber em cima de Q3. Então, aqui que me preocupo. Show? Entendeu essa primeira parte? Agora, eu vou fazer de Q3 com Q2. Essa é negativa, essa é positiva. A atração. Vai ter uma força para cá e uma força para cá. Não preciso desenhar essa força, só desenho essa daqui. Por que eu não desenho essa? Por que essa é em cima de Q3? Então, aqui não me preocupa, senão o desenho vai ficar muito cheio. Então, Q2, Q3, atração. Q1, Q3, repulsão. Repulsão. Foi ler. Ah, ela falou que se achou, que ela já viu o erro dela. A Letícia falou que as distâncias me confundiram. Mas podemos continuar? Todo mundo está de boa? Todo mundo aí firme e forte? Quem é que está almoçando aí? Fazendo exercício e já almoçando? Então, vamos lá. Então, vou descobrir agora F1, 3, tá? Mesmo jeitinho que eu fiz. A fórmula, todo mundo sabe qual é, né, gente? E essa fórmula é minha aposta, tá? O KQQ sobre D² vai cair. Aí a Gabriela já está almoçando, hein? Fio de bola, Gabriela. F1, 3 vai ser o 9 vezes 10⁹, que é o nosso K. Carga 1. 2 vezes 10⁻⁶. Não esquece de botar o micro para 10⁻⁶. 3. 4 vezes 10⁻⁶. Tudo isso dividido por quanto, gente? Tudo isso dividido por quanto? Estou fazendo de 1 e 3. Qual é a distância que eu coloco aqui? 0,2, tá? Porque são 20 centímetros, 0,2. Aila, você permite que eu coloque 2 vezes 10⁻¹⁰? Posso fazer desse jeito, Aila? Obrigado. Todo mundo de boa? Não, não mando nada. Só obedeço. Só mando quando eu for a sub e vocês 3S. Aí eu mando. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Vai dar o mesmo valor aqui, né, gente? Deixa eu ver qual foi o valor. Vai dar o mesmo valor da outra. Tá? F1 e 3. F1 e 3. Vamos fazer aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 72. E aqui vai dar 10⁻³. Show? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. 10⁻¹² com 10⁹, 10⁻³. Aqui vai dar 2². E aqui vai dar 10⁻³. 72 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. 8, opa. Não é 4, não. 1 vezes 4, 4. Sobra 3. 4 vezes 8, 32. Vai para cima, fica 10². 10⁻¹², fica 10⁻¹. Isso vai dar quanto? 1,8 N. Se eu não fiz besteira, é isso aí mesmo. 1,8 N. Todo mundo entendeu? Show? Ô, professor, eu tinha do beber água e acabei perdendo ali a distância 2. Por que 2? Vamos lá. A distância entre 1 e 3. 10 centímetros mais 10 centímetros. Vai dar quanto? 20 centímetros. Que é a mesma coisa aqui? 0,2 metros. Que é a mesma coisa aqui? 2 vezes 10⁻¹ metro. Entendi. Obrigada. Show? Show. Aí, agora, a gente vai fazer quem? F. Bota quem agora? F2 por 3. 9 vezes 10⁻¹. 2. 8 vezes 10⁻¹. Todo mundo sabe que todo mundo tem que dar um sinal negativo, né? A gente está em outro nível. Certo? 3. 4 vezes 10⁻¹. Agora, gente, qual é a distância que eu vou usar? É 2 com 3. Qual é a distância que eu vou usar? 0,1. Novamente, eu vou te pedir permissão. Vai. Posso colocar 1 vezes 10⁻¹². Obrigado. Tá? Então, agora, F2 com 3. 4 vezes 8, 32. 9 vezes 32. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. 28. 288. 288 vezes 10⁻³. E aqui, 1² dá 1. 10⁻¹² dá 10⁻³. 10⁻¹² vai para cima com 10⁻¹². Menos 3 com 2 vai dar menos 1. 10⁻¹². Isso vai ser igual a 28,8 N. O que a gente faz agora? O que a gente faz? Soma ou subtraia? Subtraia. Diminui. 28,8 menos 1,8. Isso vai dar quanto? 27,8 N. Então, confirmando para a gente a resposta na letra A. A de aprovação direta para vocês. Que questão linda! Show, gente! Vocês gostaram? Todo mundo entendeu? A minha ideia aqui é fazer vocês entenderem esse lance de atração, redução. Reparem que eu tive que colocar primeiro o vetor para poder descobrir se eu iria somar ou subtrair a força. Não adianta fazer quanta se depois eu não vou saber o que fazer. Tá? É claro, uma questão dessa cairia na sua prova? Nas dois casos? Claro que não. Se caísse um caso, já seria questão de eu perder tempo. Tá? Mas o que eu queria testar aqui com vocês é, se na hora vocês pularam a questão, era o mais inteligente a se fazer. Tá? O mais inteligente a se fazer nessa questão era, peguei, vi que ia dar muito robo, pular. E chegar agora, você conseguir entender passo a passo o que aconteceu. Tirar dúvida no cálculo vetorial, tirar dúvida na forma. Essa é a minha intenção. Eu conseguir alcançar esse objetivo. Isso aí, a ideia é essa. Show. Tá? Tá tudo tranquilo aí pra vocês? Internet tá de boa. Aqui deu uma travada. Riane que fez depois também. Show. Tudo de boa? Som ok? Beleza. Exato. Então, 89, apaguei. Podemos ir pra 90? Então, galerinha, já chegando agora na 90, né? Então, antes de ficar aí mais alguma hora ainda, nós vamos até um e-mail. Espero que não. Eu também estou no fórum. Tá? Mas, só lembrar vocês que quem estiver assistindo a aula e não for aluno ainda da plataforma e quiser adquirir a plataforma, é só você falar. É só você falar que você assistiu a correção da premonição e quer o desconto de premonição. Aí você não vai pagar 124, você vai pagar 80. E quem for renovar, mesma situação, parar, assistir a premonição, quer o desconto. Aí você não vai pagar 79,90, tá? Vai pagar 50 reais. Beleza? É uma moral que eu estou dando aí pra quem dá moral pro parar. Deu moral pro parar, ganhou moral, tá? E lembrando que minha turma online, eu encontro as quinta-feiras e terças-feiras, tá? Material aí fora da plataforma. Então, você ganha a plataforma, mais material fora da plataforma. Encontro aí quinta-feira, terça-feira, de 7 às 10 da noite. Na terça-feira, é de 7 e meia às 9, mas tem uma galerinha aí que sempre me enrola. Me sempre me enrola e a gente acaba aí depois das 9, entendeu? O pessoal da turma online. Aí, essa turma aí tem uns 4 vagas. Respondendo a tua pergunta, Marisa Mel, a plataforma é pagamento único, tá? Investiu acesso até 1º de dezembro desse ano, tá bom? É o acesso aí até a próxima prova, que vai ser em novembro e aí. E eu vou falar mais uma coisa pra vocês, tá? Pra poder agora, vocês não ficarem com dúvida. R$ 50,00 a renovação, certo? Só a renovação, tá? Isso é só pra renovação, beleza? Pra quem é a primeira vez, não. Só pra renovação, R$ 50,00. Se você for aprovado e não precisar da plataforma, volta R$ 40,00 pra vocês. 80% eu devolvo. 10% não dá pra devolver, que é da Hotmart, mas eu devolvo os R$ 40,00 pra vocês. Tá bom? Para passeio na prova do início do ano, nessa prova de maio. Não precisei da plataforma no final do ano. Não tem problema, não. Eu te devolvo R$ 40,00. Fechado? Tranquilo? Me chama depois no privado, Maria. Aí depois no privado a gente conversa melhor. Pode ser, Maria Isabela? Show? Beleza. Então, agora, questão 90 sem perder tempo, tá? Questão 90. Gabarito, fala pra mim aí. Questão 90, gabarito. Vamos agora ser nesse nível. Questão 90, gabarito. Show! Letra C. Muito bom, Alexandra. Ficou? Tem problema não. Vamos lá, tá? A bateria utilizada em automóveis de passeio é fabricada para fornecer uma diferença de potencial de 12 volts. Então, essa bateria tem 12 volts. Entre os polos. Uma dessas baterias tem os polos ligados às suas placas metálicas e paralelas, separada por uma distância de 4 milímetros. conforme representando a figura ao lado. Os pontos A e B pertencem à placa positiva. A e B pertencem à placa positiva. E o ponto C pertence à placa negativa. considerando o reto o ângulo entre os segmentos A, B e B e C, considerando reto esse ângulo aqui, e a distância entre A e B igual a 4 milímetros, 4 milímetros, a distância entre A e B, Havendo vácuo na placa, podemos afirmar que a DDP entre A e C, a DDP entre A e C, e o módulo do campo elétrico entre as placas, módulo do campo elétrico, vale respectivamente. Gente, vamos lá. Vocês concordam que a DDP entre A e C é igual a DDP também entre B e C? Porque DDP vai ser a distância, tá? Do potencial dessa placa para o potencial dessa placa. Então, a DDP entre B e C é igual a DDP entre A e C. Vocês concordam? Então, aqui é uma superfície equipotencial, tá? Aqui é outra superfície equipotencial. Então, a distância entre as superfícies equipotenciais é essa distância para cá. Então, a DDP entre B e C é igual a DDP entre A e C. Concordam com isso? Qual é a DDP dessa placa para essa placa? Qual é a DDP dessa placa para essa placa? Show, Gabriela! 12 volts, ó! Esse potencial tá aqui, esse potencial tá aqui. Se aqui é 12 volts, aqui também vai ser 12 volts. Então, a DDP entre A e C vale 12 volts. A DDP entre B e C também valeria 12 volts. É isso aqui que ele tá perguntando. Mas, só pra gente poder treinar, qual seria a DDP entre A e B? Vamos treinar. Qual seria a DDP entre A e B? zero, porque eles estão na mesma superfície equipotencial. Perguntas? Mesmo ponto, digamos assim. Isso aqui tá na mesma superfície. Não foi, Aya? Não? Não foi, Aya? Aya, se aqui for igual a 12 volts, essa placa aqui, esse capacitor aqui, vai ter quantos volts? Qual é a DDP desse capacitor? 12 volts. Certo? Se eu botar um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui, qual é a DDP entre A e C? 12 volts. Qual é a DDP entre B e C? 12 volts. Qual é a DDP entre A e B? zero. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Tá? Placas paralelas, potenciais positivos, potencial negativo, ligado numa bateria. Só o desenho que tá de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. Se ligou? Pessoal, entendeu? Foi, gente? Show. Robson, Alexandra, Jade, Juan, Juan tá quietinha, hein, Juan? Arthur, Letícia, Riane, João, Thalita, Gabriela, Lavinia, Emerson, Aila, Maria, Letícia de novo, Ian, Larissa, Yasmin, Eduarda, e Tamara. Todo mundo foi? Aila tá comendo, Aila. Ele deu a medida A, B à toa. Exatamente, tá? Essa medida aqui você não usou pra nada pra essa parte de exercício. Tá bom? Agora, a Juan tá comendo. Ah, entendi. Agora, pra descobrir o campo, que fórmula a gente usaria? Isso daqui é uma placa positiva, uma placa negativa, e aqui dentro tá funcionando um campo elétrico. o que que tá funcionando aqui dentro? O que que tá funcionando aqui dentro? Isso, Riane, aqui dentro é o céu. Aqui dentro é o céu, tá? Aqui dentro é o céu. Então, a gente lembra que o Ed, tá? Lembra do Ed. O que que tem que ter no céu, gente? Força real de Maria pra passar talco em quem? No UED. Não é? Se por acaso tiver alguma questão de pedir aceleração, gente, não esqueça que essa força resultante aqui é a nossa força elétrica, tá? Tá? E aí a gente tem que ter FEC. Esquece da FEC, gente. No céu tem que ter FEC. Em quem? Na força real de Maria pra poder passar talco em quem? No UED. No UED, tá? Show? É, R. Ele tinha esquecido do FEC. Show? Então, a DDP, gente, ele quer saber quanto que vale o campo, né? A DDP vale 12. O campo é o que eu quero descobrir. E a distância vale 4 vezes 10 a menos 3. Todo mundo tranquilo nesse 4 vezes 10 a menos 3? Porque 4 milímetros passando 4 milímetros para metro, né? Então, isso aqui vai ser igual a 12 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 12 dividido por 4 dá 3. 10 a menos 3 vai pra cima 10 a terceira. 10 a terceira. 10 a terceira. Quando aqui aparece 10 a terceira, você lembra que você pode colocar isso aqui como 3 quilo Newton cúmbe. É a mesma coisa também. Lembra que o K significa 10 a terceira. E essa questão tem a resposta na letra C. C de quê? C de quê? C de quê? O que vocês querem? C de quê? Tem gente que fala que C de chargento. C de campeões. Show! Olha o Juan. C de comida. C de céu. Não tem nenhum aluno aqui com C hoje, né? O C não tem. Senão eu ia falar com o nome do aluno, pra dar uma moral pro aluno. Então, galerinha, questão 90. Foi? Podemos seguir? 90 foi? 90 foi? 90 foi? 90 foi? Então, campo elétrico uniforme é uma aposta tua parar? É! Cadê a Riane? Lembra a Riane? É! Campo elétrico uniforme é uma aposta do parar? É! 90. Vamos agora pra questão número 91. Gabarito da 91, na tela de vocês. Eu vou fazer um desenho aqui. Pá, pá. Aquele desenho do Juan, olha assim, pá. Vai parar a desenha pra caralho. Ian, Juan, ele é fã dos meus desenhos. Ian. É o cara que se amarra nos meus desenhos. Ah, a minha aula começou três horas. Então, dá tempo. Essa é a 92, mestre, não? E é... Pagando? 91. Então, vamos lá. A gente tá 91. Então, dá pra ler aqui. Uma bateria fornece uma diferença de potencial constante à extremidade de um fio de tubo externo. Então, tem a fio aqui de tubo externo. Jade. A Jade que é paulista, né, Jade? A Jade que é paulista, né? Eu tô quase pegando esse sotaque do S dos paulistas, gente. Às vezes dá vontade de fazer esses e não os tipos. Me vira e vai estar falando do tubo externo, entendeu? Entendeu, meu? Pô, meu. Daqui a pouco fica paulistando, você não vai ver. Tirar a onda de paulista. Pô, meu. Então, aqui eu tenho uma DVB nesse fio de tubo externo, tá? O comprimento do fio é L. A área da seção transversal é A. E o valor da resistência elétrica desse fio nessas condições é fazendo circular uma corrente I. Então, por enquanto, todo mundo entendeu o que tá acontecendo? Todo mundo entendeu? Quando esse fio entra numa DVPU de comprimento L em seção transversal A, ele tem uma resistência L em circularmente em uma corrente I. Até aí de boa. Qual é o acabado com essa questão? Ninguém colocou, não? Ninguém se atreveu, não? Confio em você, gente. Ah, vocês colocaram aquilo ali, né? Que isso? Vocês estão os melhores. Todo mundo colocou. Ah, então, é tranquilo essa questão, né? Qual é, em função de I, o valor da corrente elétrica de outro fio de tubo externo, submetido à mesma DVP? Então, vou botar aqui o nosso URI. O URI, a DVP continua a mesma, mesma DVP do fio anterior, porém, o fio tendo o triplo de comprimento, opa, então eu lembro do volar, não é? O URI porque ele gosta de volar, e esse fio tem o triplo de comprimento, e tem o dobro de seção transversal. Gente, e ele quer saber logo a corrente, ele quer saber quanto que vale o I linha. Se o comprimento multiplicou por 3, a resistência multiplica por 3. Se a área multiplicou por 2, se a área multiplicou por 2, a resistência vai dividir por 2. Parece que tem um bug aqui na minha cabeça. Multiplicou por 3, multiplicou por 3, multiplicou por 2, dividiu por 2, tá? Então, na verdade, ela vai ficar sendo multiplicada por 1,5. Se a resistência foi multiplicada por 1,5, vamos botar diferente, não? Acho que todo mundo fez desse jeito. Então, ela foi multiplicada por 3 sobre 2. Se a resistência foi multiplicada por 3 sobre 2, a corrente vai ser multiplicada pelo inverso, né? 2 sobre 3. Então, a nova corrente vai ficar 2 vezes I sobre 3. Resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Resposta que está na letra B, B, D. B de quê? B de quê? B de quê? B de botamos. Letícia não entendeu. Paramos de pagar, Letícia. Essa é a primeira situação. D, D, P1. Esse fio de acumprimento L, área A, resistência R. E aí circula uma corrente I. A interpretação da questão, Letícia, você entendeu? Show. Então, vamos lá, devagar, gente. Ele quer saber qual vai ser o valor da outra corrente, tá? Se acontecer do comprimento multiplicar por 3 e a área multiplicar por 2. Para eu descobrir o que vai acontecer com a corrente, deixa eu apagar aqui por enquanto. A gente sabe que a corrente muda quando a resistência muda, certo, Letícia? A corrente vai mudar de forma inversamente proporcional que a resistência fizeram. Se a resistência dobrar, a corrente divide por 2. Se a resistência triplicar, a corrente divide por 3. Até aí, tranquilo? Aí, o que que ele falou? Ele falou que mudou a estrutura do resistor. O resistor mudou. O comprimento agora não vai ser mais L, vai ser 3L. A área agora não vai ser A, vai ser 2A. O comprimento e a resistência são grandezas diretamente proporcionais. Então, se o comprimento multiplicar por 3, a resistência vai multiplicar por 3. Se a área multiplicar por 2, a resistência vai dividir por 2. Até agora, tranquilo? Show! Então, se a resistência vai multiplicar por 3 e dividir por 2, com a corrente vai acontecer o inverso. O que que seria o inverso? Essa nova corrente vai multiplicar por 2 e dividir por 3. Então, essa nova corrente vai ser 2 terços da corrente antiga. Show! Rianne, entendeu? Todo mundo entendeu agora? Foi de boa? Tamara, Yasmin, Eduarda, Marisabel, Letícia, Ian, Larissa, Lavínia, Gabriela, Thalita, João, Rianne, Letícia, Ayla, Arthur, Alexandra, Juan, Jade e Robson. Todo mundo de boa? Oi, Robson, fala comigo. É, tem como lembrar aquela analogia que o senhor falou sobre o fio ser comparado com a massinha? E aí você estica ele? Me liguei, me liguei. Por que que o Robson está falando isso? Por causa desse negócio de multiplicar comprimento e mudar a área e alterou os dois diretamente proporcional e aqui inversamente proporcional. Só que já caiu uma questão da IA, onde ele falava que existia um fio, tá? E aí depois, esse fio aqui, ele dobrou de tamanho, tá? Ele era L e agora ele passou a ser 2Ls. Aí ele quer saber o que vai acontecer com a resistência, sabendo que o volume ficou constante. Não é isso, Robson? Isso, isso, fiquei confuso nessa parte aí. Então vamos lá. Se o volume ficou constante, gente, imagina esse fio sendo aquela massinha de modelar, aquela que a gente conta na Calunga. Não sei se vocês já viram uma massinha de modelar, porque se você colocar ela maior, ela fica mais fina. Se você colocar ela menor, ela fica mais grossa. Vocês conseguem visualizar isso? Da massinha, aquela massinha de moldar? Quem tem irmão ou irmã mais nova, ou sobrinho, sobrinha, né? Ou neto, ou neta, né? Deve conseguir assimilar isso, tá? Então, sempre quando ele falar que o volume está constante, tem que tomar cuidado que o que acontece com o comprimento vai acontecer com o contrário na área aqui. Se o comprimento dobra, essa área vai dividir por 2, tá? Então se a área aqui é A, essa área aqui vai dividir por 2. Por quê? Porque o volume tem que ser constante. O que é volume, gente? A área da base vezes a altura. Se agora o volume é constante e o comprimento agora é 2L, a área tem que ser A sobre 2, para continuar sendo AL. Então, sempre que ele falar, ah, aumentou o tamanho do fio, mas o volume ficou constante, você lembra que quando aumenta o tamanho, para o volume ficar constante, a área tem que ser reduzida à metade. Por enquanto, todo mundo acompanhou o raciocínio? Perfeito, show, beleza. E aí o que vai acontecer com a resistência? Vou lá, né? Vou lá, né? Vou lá, certo? Então, nesse momento aqui, o comprimento do fio dobrou. Se o comprimento dobra, a resistência dobra. A área dividiu por 2. Se a área divide por 2, inversamente proporcional. Se a área dividiu por 2, a resistência multiplica por 2. Então, a nova resistência vai ser igual a 4Rs. Entendeu? Pelo volume ser constante, acontece isso daqui. O que acontece com o comprimento, acontece com a resistência ao quadrado. Então, é só você pensar, se o comprimento dobrar, a área fica pela metade. Então, o comprimento dobrando, a resistência dobra. A área caindo pela metade, a resistência dobra de novo. 4Rs. Entenderam? Robson, foi? Fala comigo, Juan. Sim, valeu, professor. Show. Lembrando que isso é só quando ele fala que o volume é constante. Como ficaria substituído na fórmula? Esse exercício aqui, Juan, se eu fosse substituir na fórmula, é isso? Tá, vou fazer. Tá? Eu imaginei que alguém fosse fingir isso. Vamos fazer. Então, vamos fazer agora de outra maneira, gente. Vamos fazer agora que a DDP continua a mesma, tá? Que... Deixa eu apagar. Que o mais o quê? Aí ele quer saber o que acontece com a corrente. Certo? Então, vamos lá. O R e resistência é o L e A. Tá? Só que agora o R continua, porque é o mesmo material, certo? Vou calcular aqui o R2, tá? A nova resistência. Esse L agora virou 3L. E essa área agora virou 2A. Tá bom? Então, eu tenho que meu R2 é 3 sobre 2, que multiplica o L e A. Mas quem é o RU L e A? O RU L e A é a resistência antiga. Então, R2 vai ser igual a 3 sobre 2 de L. Tá? Que é o nosso L na primeira situação. Tá bom? Então, eu vou chamar aqui de R2. Eu poderia chamar também de R' né? Tanto faz, tá? Vou chamar de R' Então, meu R' que é a nova resistência, vai ser 3,2, 3,5 de R. Entendeu, Juan? Vou te responder já, Marissa. Agora, eu vou substituir aqui. Agora, eu vou substituir aqui. A DDP continuou a mesma, né? A resistência agora ficou 3 sobre 2 de R. E eu quero saber quanto que vale a corrente I', beleza? Então, a corrente I', vai ser igual a 2U. E se você está dividindo, passa para cá, vou explicando. E o 3R que está explicando, passa para cá dividindo. 2 terços de U sobre R. Mas, quem é U sobre R? Quem é U sobre R? É o I antigo. Então, I' é igual a 2 sobre 3I. Mesma resposta. Entendeu, Juan? Larissa, para se falar que a densidade muda também. Bom, densidade é massa sobre volume. A massa não vai mudar. Agora, se ele falou que a densidade muda... Não. Se a densidade mudar, o volume muda também. Aí, é desse jeito aqui. Se ele falar que a densidade... Boa pergunta, Larissa. Mas, se ele falasse que a densidade é constante, aí o volume seria constante também. Então, daquela maneira que o Robson perguntou, precisa ser o volume constante. Mas, se ele falar que a densidade ficou constante e a densidade é massa sobre volume, significa que o volume vai ficar constante também. E aí, faz do jeito que o Robson falou. Entendeu? Larissa, foi... Para o constante... Para o constante... R e I são inversamente proporcionais. Exato. I. Tá? É só você ver. R e I. Aqui está difícil de observar? Joga um para o outro lado. E aí, repara. Aqui, um ficou embaixo, o outro ficou em cima. Então, eles são inversamente. Sempre que vocês estiverem na dúvida se é direto ou inversamente, pega um que joga para o outro lado, no sinal da igualdade. Se ele fosse para cima, seria diretamente. Como foi para baixo, seria inversamente. Inversamente. Show? Professor, então, nesse primeiro exemplo, no exercício mesmo, se falasse que o volume é constante, na hora que multiplicasse o comprimento por 3, a área é dividida por 3. E aí, ao mesmo tempo, poderia ser multiplicada por 2 também, sem problemas? Aí, não tem que ver como, entendeu? Ou seria ele mexer em um ou mexer no outro. Se, por acaso, ele multiplicasse a área por 2, aí, se o comprimento, a área ficasse mais grosso, aí o fio ia ficar menor. Então, se a área fosse multiplicada por 2, o comprimento do fio seria a metade. Ah, entendi. O volume sendo constante. Isso. Porque não dá para falar que está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes, entendeu? Não dá. Porque aí não rola. Beleza. Valeu. Gabriela, e para quando o volume não é constante? Quando o volume não é constante, desse jeito que nós fizemos aqui, Gabriela. Quando o volume não é constante, exatamente isso que nós fizemos aqui. Aí, ele pode falar, aumentou o fio, diminuiu a área, entendeu? Aí, pode ser... Aí, você faz. Comprimento triplicou, resiste a tripleta. A área multiplicou por 2, a área divide por 2. Tá bom? Alguém te perguntou mais uma coisa? A Riane foi. Matou a dúvida de todo mundo? Tranquilo, gente? Tranquilinho? Show, show. Só uma pergunta. Então, x é igual a y vezes z sobre w. X é constante. W é constante. y e z serão diretamente ou inversamente proporcionais? Show. Inversamente, certo? Só pensar. Se eu passar o z para o outro lado, ele passa dividindo. Então, são inversamente. E se z for constante e x for constante também, o que eu posso dizer de y e w? Arthur já respondeu? É isso, Arthur? Y e w serão diretamente proporcionais. É só pegar esse w e passar para o outro lado. Vai passar aqui para cima. Tá? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma suposição aqui? Para aí. Se esse for constante e esse for constante? Alguém quer fazer alguma suposição? Ou todo mundo já entendeu isso? E, Anny, de boa. Foi? Foi? Estou ouvindo. Tranquilo, então? Isso aqui? Beleza. Então, agora vamos para a questão número, número, número. Agora sim, né? Questão número 92. Questão número 92. Gente, medidores elétricos. Minha aposta, tá? Medidores elétricos. Minha aposta. E aí, o que vocês acham dessa aposta? Caiu 5 pontinhos e ele querendo saber a leitura de resistor, de DDP. O que vocês acham disso? Ah, 91 foi em letra B, tá? 91 foi em letra B, sim. Então, ó, no circuito elétrico da figura base, os medidores são ideais. O que significa que são ideais? A resistência do amperímetro mede quanto? A resistência interna do amperímetro mede quanto? Zero. E a resistência interna do voltímetro mede quanto? Infinito, né? Vingadores, guerra infinita. Amigos, em série. O amperímetro funciona como se fosse um fio, só que um fio especial. Um fio que mede a corrente que passa por ele. Então, a corrente que passar por esse fio é o que o amperímetro vai ler, tá? Já o voltímetro, ele vai medir aquilo que ele tiver em paralelo. Se eu voto A e B aqui, aonde que é A também? Aqui. Aonde que é B também? Aqui. Então, ele vai medir a DDP desse resistor. Ou, ele também vai em A aqui e B aqui. Então, o voltímetro também está em paralelo com o doze. Então, o voltímetro também vai medir a DDP desse resistor aqui. Todo mundo entendeu? Não conhecia, não, Robson? Analogia do Vingadores, não? Conhecia. Vamos lá. Vingadores e amigo. Vingadores, guerra infinita. O filme dos Vingadores acontece no nosso mundo ou em um mundo paralelo? A gente consegue falar para os Vingadores? Não. Porque acontece em um mundo paralelo. Há de amigos. Amigos, a gente tem que ter resistência para fazer amigos? Não. A gente não tem que ter resistência nenhuma. A resistência tem que ser nula para fazer amigos. E eu tenho que fazer amigos como lá na escola? Em série. Vários amigos, né? Tem que fazer amigos em série. Show? Quem não conhecia? Quem não conhecia? Tranquilo? Foi? Ai, ele gosta. Cadê o Juan? Gosta. Ele gosta. Tu gosta. Então, galera, o que a gente quer saber? O que o perímetro vai medir? O que o voltímetro vai medir? O que vocês sugerem que eu faça? Vai sair uma corrente aqui, que é a corrente total. Essa corrente, uma parte vai vir para cá, outra parte vai vir para cá, outra parte vai vir para cá. Daqui, elas se juntam e passam por aqui. E essa daqui vem para cá. Então, a corrente que vai passar por esse fio aqui é a corrente que chega. A corrente que chega é a mesma corrente que sai. Então, o perímetro vai medir a corrente total. Entenderam? Explica melhor esse negócio de ponto AB. Explica o 5. Sempre que eu coloco o ponto aqui no fio, eu posso seguir com esse ponto até outro encontro de fios, desde que não tenha no caminho um voltímetro, uma resistência ou uma chave. Ou seja, uma chave aberta. Tudo que tenha resistência, tudo que impeça do ponto seguir. Daqui para cá o caminho é livre. Então, se aqui é A, aqui é A. Daqui para cá o caminho é livre. Então, se aqui é A, aqui é A. Show? Show? Desculpa. 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 Já caído ali. Tá? Acontece mal vivo. Então, olha só. Se aqui é B, é a mesma coisa. Aqui é B também. Aqui é B também. Tá bom? Conseguiu entender? Foi, Eduardo? De boa? Não, não. Foi só um susto. Tá? Foi só um susto. Então, vamos lá. Para calcular a corrente total, qual é a primeira coisa que eu vou precisar fazer? O U, ele, I. Então, para calcular a corrente total, eu preciso da DDP total e preciso também do REC. Entenderam? Então, eu tenho que calcular a REC. Porque a DDP total, nós temos. Quanto que vale a DDP? Ele deu. 24 volts. E a REC? A gente tem que calcular. Aí, desse jeito, eu calculo a corrente total. Quem que me ajuda a calcular a REC aí, gente? Começo por aqui. Tá? Esses dois estão em paralelo. Qual é a REC entre 12 e 6? 12 dividido por 4. Ele me falou. Letícia. Letícia. Arthur, produto pela soma, ou pode usar esse riso que a Letícia deu. O 12 não é o triplo de 6? Desculpa. O 12 não é o dobro de 6? O 12 não é o dobro de 6? Pega o maior e divide por 3. O 12 não é o dobro de 6? Pega o maior e divide por 3. Que aí vai dar 12 dividido por 3. Vai dar uma REC 4. Sempre nesse riso, tá? Se um for o quadro do outro, pega o maior e divide por 5. Se um for o triplo do outro, pega o maior e divide por 4. Tá? Ou faz produto pela soma. 2 vezes... 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18, 4. Foi de boa, gente? Alguém ficou na dúvida? A Letícia quase me deu uma banda aqui. Mas eu entendi. Porque eu olhei assim, parecia que você vai com 3, né? Agora, gente, esse 4 tá em série com esse 4. Esse 4 em série com esse 4 vai dar quanto a REC entre eles dois? 8. Show. Esse 8 aqui do meio vai estar em paralelo com esse 8 de baixo. 8 do meio com 8 de baixo vai dar uma REC de quanto entre eles dois? 4. Show. Tá? Como eles são iguais, porque o valor de 1 divide por 2. 4. Logo, a corrente total vai ser 24 dividido por 4, que é igual a 6 a 10. Alguém ficou com dúvida no cálculo da REC? Eu fiz esse meio rápido, esperando que todos saiam calcular REC. Alguém ficou com dúvida na REC? Arthur? Thalita? Professor? Maria, Tamara, João. Mestre? Oi? Às vezes eu tenho algumas dúvidas, que é com relação ao gerador, porque eu não sei quando eu uso essa do U igual a RI, ou eu uso aquela do U igual a E menos RI. Eu fico embolado às vezes. Vamos acabar de corrigir a E, saiu de uma destacada em geradores. Pode ser? Pode, mas a questão tem que falar no caso, né? Quando é gerador. Exatamente. Tá? E posso falar, na E, quando cai gerador, é muito tranquilo. Até agora foi muito tranquilo. Tá bom? Agora o voltímetro, gente. Vamos lá. Essa corrente total do amperímetro vai marcar quanto? O amperímetro vai marcar quanto? 6 amperes. Agora, para calcular a DDP aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corrente e seguir o caminho dela. Essa corrente, ela vai ter 8 aqui e 8 aqui no meio, de resistência. Então, eu sei que aqui para baixo vem 3, e os outros 3 vão dividir aqui, entre I1 e I2. De novo, a corrente total é 6. Só que isso tudo aqui vale 8, a REC. E aqui embaixo também vale 8. Então, esse 6, ele vai dividir por 2. 3 vai vir para cá e os outros 3 vêm para cá. E esses 3 que vêm para cá, uma parte vai passar no 6 e outra parte vai passar no 12. concordam, aceitam, entenderam ou não? Ah, para, então, I1 mais o I2 tem que dar 3. Isso. Tranquilo? Só que aqui eu sei, ó, que esse resistor é a metade desse. Se esse resistor é a metade desse, aqui vai passar o dobro da corrente. Então, se aqui passa X, aqui passa 2X. Se esse resistor é a metade desse, aqui passa o dobro da corrente. Então, aqui passa 2X e aqui passa X. Então, eu sei que 2X mais X é igual a 3. Que 3X é igual a 3. Que X é igual a 3 sobre 3, que é 1. Então, aqui vai valer 2 amperes e aqui vai valer 1 ampera. Agora é só fazer o REC. 2 vezes 6, 12 volts. Ou 1 vezes 12, 12 volts. Quanto é que o voltímetro vai marcar? 12 volts. Entenderam? Não? Conseguiram? Para, por que vai 3 amperes para 1 e 3 amperes para o resistor 8? Riane, rapidinho. Letícia, Riane, pode fazer desse jeito também, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Lavinia, pode me repetir a pergunta? Letícia, desculpa, Letícia. Pode responder. Letícia Souza. Ah, tá. Por que vai 3 amperes para um e 3 amperes para o outro? Lembra que a gente calculou a REC nesse meio aqui? Que aí deu 4 mais 4, 8. Então, aqui no meio ficou 8 e aqui embaixo também ficou 8. Lembra disso? Ah, tá, tá. Aí, divide 3 para baixo e 3 para cá. Show. Como a corrente, esses 3 aqui, vai dividir aqui de forma inversamente proporcional. O resistor que for menor vai receber a maior corrente. O resistor que for maior vai receber a menor corrente. Então, como esse resistor é a metade desse, aqui vai passar um dobro de corrente. Então, se aqui passa X, aqui vai passar 2X. Mas esse X mais 2X tem que dar quanto? Tem que dar 3, que é a corrente que vai vir para cá. Então, 3X é igual a 3, X é igual a 1. Aqui não vale 2X? 2 vezes 1, 2. Aqui vale o X, vale 1. Entenderam? Eu vou chegar em você, Eduarda. Sim, Aya, tem que trocar. Aya não, Rianio, tem que trocar, tá? Aqui seria 12X e aqui seria 6X. Eduarda, agora vamos lá. Mais paralelo não tem a mesma DDP? Tem. Eu não poderia ter assim? Poderia, se você fizesse assim. A DDP do resistor de 6, é igual a DDP do resistor de 12. Então, a resistência de 6 vezes o Ri, a corrente que vai passar pelo 6, é igual a DDP, que passa aqui no 12, que vai ser a resistência vezes a corrente que passa ali no 12. fazendo isso daqui, simplifica por 6, dá 1, simplifica por 6, dá 2. Eu sei que a corrente que vai passar no 6 é duas vezes a corrente que vai passar no 12. Outra maneira que se poderia fazer, a ré que aqui, não deu, entre 12 e 6, não deu 3, a corrente que vai passar aqui, quer dizer, não deu 4, a ré que entre 6 e 12 não dá 4, A corrente que vai entrar aqui, não é 3? 3 vezes 4, 12 volts. Tá? Eu acho que eu quis abrir para poder mostrar para você esse viso da corrente, mas o mais rápido era, se a ré que entre 6 e 12 dá 4, e essa corrente de 3 vai passar por essa ré que de 4, 3 vezes 4, 12 volts. Ficaria mais rápido assim. Foi, Eduarda, o lance da DDP igual, daria para você ver a relação entre elas, mas não daria já para achar a DDP ali, não. Lavínia falou que agora foi. Foi mesmo, gente? Alguém ficou na dúvida? Então, essa outra maneira de fazer, tá? Qual é a corrente que vai para cá? 3. Qual é a corrente que vai passar aqui? 3 também. Qual é a ré que entre esses dois? Não deu 4? 3 passando por uma ré que de 4, 3 vezes 4, 12. Leitura do voltímetro, que está aqui nesse paralelo, vale 12. Então, Lavínia, é que às vezes é que ele quer saber a corrente que passa em cada uma. Então, a ideia aqui foi você aprender a calcular qual é a corrente que passa aqui, qual é a corrente que passa aqui. Para que se chegar na hora da prova, você saber exatamente a corrente aqui e a corrente aqui. essa que foi a ideia. Show? Então, 92 foi, pode ir para 93. 93, vai, segue. 93. Está acabando, está acabando, gente. 93, gabarito. Charles e Alfa, é isso que eu gosto. Quando dá essa divergência que eu acho bonito. Vou fazer só com duas aqui. Então, ele deu um ímã ali para a gente. Não é? Ele deu um ímã ali para a gente. E ele deu os seguintes aqui vetores. Ele me deu esse vetor aqui. Ele chamou de B2. Ele me deu esse vetor aqui. Que ele chamou de B1. Ele me deu esse vetor aqui. Que ele chamou de B3. E ele me deu esse vetor aqui. Que ele chamou de B4. Vocês ficaram entre Alfa e Charles. Mas vocês conseguiram sacar que ele quer saber quais vetores não representam corretamente o sentido? Caiu na pegadinha do não. Não representam, tá? Então, ó. Sempre se está desse jeito aqui. Não é? Está desse jeito aqui. Significa que aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Porque as linhas sempre saem do norte e entram onde? No sul de quem? No sul do Ima. Isso aí. Tá? Então, ó. O B1. O que está errado no B1, gente? O que o B1 está errado? O que o B1 está errado? O que está errado no B1? Não é tangente, exatamente, tá? Então, o B1 está errado. O B2. O que está errado? Está no sentido oposto. Então, o B2 está errado. O B3. O que o B3 está errado, gente? Não é tangente. O B4 é o único certo. Só que, pelo amor dos meus filhinhos, sempre que quando tem incorreta, falsa ou não, sublinha. Sublinha. O nosso cérebro sempre procura o que é certo, tá? E aí está falando, não representam. Então, o único que representa é esse daqui. O que não representa é B1, B2 e B3. O sentido de B1 é dentro do ímã? Você queria saber se esse daqui tivesse aqui, se estaria certo? É isso? É isso que você perguntou, Letícia? E aí, gente? Respondam para mim. É uma linha contínua. Aqui fora sempre sai do norte e entra no sul. Aqui dentro, como é que ficaria? Do norte para o sul ou do sul para o norte? Isso, Gabriela. Aqui dentro seria daqui para lá, tá? Então, esse também não faria parte aqui de dentro. Teria que ser assim. Porque é uma linha contínua. Tá? B1 não é tangente. B1 está secando ali, né? É uma secante. Isso, dentro do ímã é do sul para o norte. Porque ele é uma linha contínua. Esse comportamento do campo é o mesmo comportamento da... Esse comportamento do campo é o mesmo comportamento da... Bússola. Certo? Isso, meninas. Meninos também. Tranquilo? Então, questão 93, letra C. Partiu? Questão número 94. Tá? Questão número 94. Um circuitozinho. Pessoal da turma online, lembra de uma questão parecida com essa? Vocês lembram de uma questão parecida com essa, só que era bem mais trabalhosa? Mais trabalhada? Ficaram com medo quando viram essa questão? Ah, isso, tá? Corrente aqui. Gente, no circuito da figura a seguir, o resistor R tem resistência de 20. Então, aqui vale 20. E está colocado em série com uma solenoide de comprimento igual a 20 centímetros. E de 80 ohms de resistência. E de 80 ohms de resistência. Então, ela tem 80 ohms. E 4 mil espiras. N igual a 4 mil espiras. O gerador tem uma fém ideal de 50 volts. 50 volts. Se ele é ideal, ele não tem resistência interna. Considerando-lhe igual a 4π vezes 10⁻⁷ do sistema internacional, determine o módulo do vetor indução magnética no interior da solenoide. Então, ele quer saber o valor do vetor do campo aqui. E a polaridade no x. Tranquilo? Podemos seguir? Perdi a piada aí. Podemos seguir? Então, vamos lá. Gente, olhando para a espira, essa corrente, quando passa para a espira, na parte da frente, ela vai estar descendo. É para o desenho aqui. Ela vai estar descendo, né? Ela sempre vai fazer aqui. Aqui na parte da frente, ela vai aparecer descendo. Se você olhar para o desenho da espira. E aí, se você pegar essa mão e fizer assim, a mão direita, a corrente é para o sentido da corrente, descendo. E o polegar sempre vai dar para a gente o polo norte. Isso aqui é norte, aqui é sul. Ah, parado. Sem fazer desse jeito, não. Então, pega a corrente, coloca ela aqui descendo, e aqui o campo entra, e ali sai. Aonde entra é sul, e aonde sai é norte. Então, consigo descobrir também que o x vale norte. Primeira forma de fazer? Eu vejo que na parte da frente, a corrente está descendo. Aí, eu boto o dedo no sentido da corrente, esses quatro dedos aqui. E para onde apontar o polegar, é nóis. Então, aqui é norte. Aqui é sul. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer. Vê aqui a corrente, onde ela está. Boto o polegar no sentido da corrente. Aqui mostra que está entrando. Aonde entra é no sul. E aonde sai é no norte. Então, aqui é sul e aqui é norte. Entenderam essa parte? Essa parte vocês entenderam? Aonde é o polo norte, onde é o polo sul? Se aí for de boa. Beleza. Então, agora o problema é a gente descobrir quanto que vale o canto. E aí, como é que é a musiquinha? Como é que é a musiquinha? Quem abre o áudio para cantar a musiquinha? Quem vai abrir o áudio para cantar a musiquinha? Boa, boa. Musiquinha. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Misero I sobre 2PD para condutor. Misero I sobre 2R para espir. Misero I sobre L. Já ia cantar, Riane? Ele quer saber o campo lá no interior da soneloide. Tá bom? Determina o... Foi o Eduardo que falou? Travou? Travou, gente? Oi, 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 voltou, 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 então foi Eduardo que falou, Eduardo, esse mi, zero, mi, esse campo aqui é o valor do campo aqui na corrente, tá? Então vamos lá, quanto que vai valer esse campo? 4pi vezes 10 a menos 7, o n vai ser o quê? 4 vezes 10 a terceira, e a corrente não tem, deu ruim, eu não tenho a corrente. Sobre L, quanto que vale L? 2 vezes 10 a menos 1, tá? Lembra que isso aqui é 0,2 metros, que é 2 vezes 10 a menos 1 metro. Paulete, tu lembrou disso, Riane? Tu lembrou do Paulete? E agora a gente vai fazer o Ri, né? A Riane fez pelo Paulete, tá? Mas a gente pode fazer direto pelo Ri, a DDP, 50 volts. A resistência vai ser esse 20 mais o 80, os dois estão em série, então dá 100. E a corrente aí, corta aqui, corta aqui, vai dar 5 dividido por 10, que vai dar 0,5. Então na hora que eu colocar a corrente aqui, eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 1. Tranquilo pra todo mundo? Alguma dúvida? Pessoal, tem uma dúvida. Por que que o X é 9? Pode explicar de novo? Posso sim. Duas formas de fazer, Yasmin. Vê qual é a forma que você acha melhor. Quando você olha no desenho, pegando o sentido aqui da corrente, você vê que a corrente está descendo. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Que você, seguindo o desenho, na sequência aqui da corrente, você vê a corrente vindo aqui na frente, descendo. Sim. Então, você pega a sua mão direita, os quatro dedos você bota no sentido da corrente, e para onde apontar o polegar é o norte. O polegar apontou para o lado direito. Então aqui é o norte, aqui é o sul. Entendeu dessa maneira? Outra maneira que eu ia te ajudar. Pega o polegar, coloca no sentido da corrente, desse lado está entrando, do outro lado está saindo. Ou seja, aqui está entrando e aqui está saindo, entendeu? Ele entra por aqui na solenóide e sai por aqui. Aonde entra é sul, aonde sai é norte. Entendeu essa outra maneira também? Sim, palma da mão para dentro, tá? Não é assim não, tá bom? Palma da mão sempre para dentro, tá? Sempre para dentro. Palma da mão sempre para dentro. Show? Boa observação, Riane. Palma da mão sempre para dentro. Show? Aí agora nós botamos na fórmula aqui do I. Na resistência a gente somou essas duas, porque estão em série, e calculamos a corrente. A corrente deu 0,5, eu botei aqui 5 vezes 10⁻¹, tá? Então aqui, esse 10⁻¹, corta com 10⁻¹, esse 2, corta aqui da 2, e aí vai ficar 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Vai dar 40, vai dar 40π. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40π. 10⁻¹, 10⁻¹, com 10⁻³, dá 10⁻¹, colocando isso aqui em notação científica. 10⁻¹, faz andar uma para a esquerda, fica 4π vezes 10⁻³¹¹. Se você quiser escrever isso aqui mais bonitinho, ou se estivesse na alternativa também, pode também ser escrito 4π, militesla. Tá? 10⁻³, militesla. 94, então, ficou aqui na letra, 94 ficou na letra, C, C de campeões. Foi? Show? Então 93, 94 foi, vamos para 95? Antepenúltima, barriga já está lá no estômago, é de vocês? Tranquilo? Podemos? Tá seguindo, gente? Ainda não conseguindo raciocinar? Já estamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 horas e meia aqui. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? E maratona, hein? Que bem que tá sendo uma maratona na caminha, ou no sofá, ou no local que você escolheu aí para estudar. Ah, agora que vocês se tocaram, que são 5 horas já? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 horas e meia. Estamos partindo para 6 horas de física. Um quarto do dia. 95 foi? Podemos seguir? Então vamos lá, 95, cabarelo. Lembrando que todos esses assuntos aqui, depois vocês olham com calma, pode perguntar para mim depois. Todos esses assuntos são premonições, tá? Todos esses assuntos são minhas premonições. E é claro que isso não evita de você também ter a sua premonição, tá bom? Alfa, alfa, Letícia, não entendi. Vamos lá, Letícia, vamos lá, tá? Só para a galera que já fez, o gabarito realmente é alfa, tá bom? É alfa. Vamos ver agora onde ficou o erro. O condutor da figura a seguir tem comprimento infinito. Então esse fio tem comprimento infinito. É percorrido por uma corrente de 5 amperes. Como me diga a figura. Um elétron, um elétron, um elétron, sempre quando a carga for negativa, sempre quando a carga for negativa, deixa marcadinho lá para você não dar mole lá. Um elétron de carga E é lançado com velocidade V paralela ao fio. Aí ele me deu a carga do elétron e te deu o mi zero, a permeabilidade magnética. Marque a alternativa que represente a direção, o sentido e o módulo da força magnética sobre o elétron. E a velocidade é de 10 a 3ª metros por segundo. Alguém não entendeu a interpretação dessa questão? Então, quando essa corrente, lembrando que você lembra que eu vou passar aqui, tá? Quando essa corrente passa aqui em cima, o que ela vai gerar em torno dela? Quando essa corrente passa aqui em cima, o que ela vai gerar em torno dela? Um campo magnético. Que ele vai estar entrando onde e saindo onde? Usando a regra da mão direita, ele vai estar entrando aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu vou ter campo entrando. Show? E aqui em cima eu vou ter campo saindo. Essa primeira parte, todo mundo entendeu? Todo mundo? Então, olha só. Essa carga vai entrar num local onde eu tenho campo sempre sendo igual e está entrando. Então, essa carga vai entrar numa região onde eu tenho campo magnético entrando sempre de mesmo valor. Porque está a mesma distância do fio, vai ser sempre de mesmo valor. E aí, para saber o sentido da força, eu vou usar o faça boa viagem. F, B, V, V, tá? Faça boa viagem. Primeiro dedo que eu coloco é do campo. Esse daqui. Campo está entrando. O próximo dedo que eu coloco é o dedo feio da viagem. Roda não, viagem. Levantando o polegar, dá uma força para cima. Como é elétron, a força vai ficar para baixo. Todo mundo entendeu? Usando a mão esquerda, faça boa viagem. Dedo feio, tá? Faça boa viagem. Campo para dentro, velocidade para a direita, força para cima. Como é um elétron, a força tem que inverter, fica para baixo. Todo mundo entendeu? Quem não gosta da mão esquerda e faz com tapa? Alguém aí faz usando tapa? Cadê Thaís? Alguém aí faz usando tapa? Alguém faz usando tapa? No tapa é, esses dedos é o campo e esse polegar é a velocidade. A palma da mão é a força. Tá? Então, ó, campo entrando, velocidade para a direita, força para cima. Como é negativa, a força muda o sentido, fica para baixo. Então, vertical para baixo, eu só tenho a letra A e a letra C. Tá? Agora eu preciso descobrir o valor dessa força magnética. Tá? Agora a gente tem que descobrir o valor dessa força magnética. Então, faça boa viagem, faça boa viagem. Qual é a fórmula para calcular força? Qual é a fórmula para calcular força? Faça boa viagem. Isso. Quero boa viagem sempre. E não como o Juan fala, quero boa viagem sem teta. Não, não é boa viagem sem teta, não. É quero boa viagem sempre. Não é, Juan? Tem que ter teta, não é, não dá para fazer boa viagem sem, né? Então, a carga vai ser o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo parar? Ih, não sei. A velocidade? 10 a terceira. E o ângulo? A velocidade está para a direita e o campo entrando. Ângulo de 90. Velocidade para a direita e campo entrando. 90 graus. Seno de 90 vale 1. Só que eu não tenho um campo. Tem que calcular esse campo aqui. Como é que se calcula campo em torno de um fio? Mi, zero, i sobre 2, pi, d. A musiquinha eu já tantei. Sinto que eu canto. Vocês estão me testando. Mi, zero, 4 pi vezes 10 a menos 7. A corrente, 5 amperes. Aqui vai ser 2 pi. E a distância vai ser 4 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? O campo? Alguma dúvida ali no cálculo do campo? Esse 4 corta com esse 4. Esse pi corta com esse pi. 5 dividido por 2, 2,5. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2? 10 a menos 5. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 5, 10. Por que eu estou copiando de novo? Não sei. Tá bom? Então, achamos o campo. 2,5 vezes 10 a menos 5. 2,5 vezes 1,6. Isso dá, me ajuda aí, isso dá quanto? Dá 4. 10 a menos 19 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar 10 a menos 24. É isso? Ah, tem um 10 a terceira aqui, né? 10 a menos 24. Com esse 10 a terceira, 10 a menos 21. Saiu um pouco de foco, gente. Então, 4 vezes 10 a menos 21. Newton. Essa resposta, que fosse a magnética para baixo, com esse valor, está na nossa letra A, a de aprovação. 95 foi. Ô, professor, e se a velocidade estivesse para a esquerda? Em vez de estar para a direita. Se a velocidade estivesse para a esquerda? É. Vamos lá. Campo para dentro, velocidade para a esquerda, força ficaria para baixo. Como a carga é negativa, a força seria para cima. Foi? Professor. Oi, Robson. É só uma dúvida que a gente me surge. A força magnética real mesmo é para cima. Quer dizer, é para baixo, nesse caso aí. A gente usou a mão esquerda só para conseguir chegar nessa informação. Isso. Porque, tipo assim, o recurso que você tem é para quando a carga é positiva, tá? Quando ela é negativa, é só você achar como se fosse positiva, depois você esquece a mão e vê. Ela é negativa? Inverte o sentido dela, tá? Então, fazendo pela regra, a gente vê que tem força para cima. Se fosse uma carga positiva, seria a força para cima. Como ela é uma carga negativa, a força dela vai ser para baixo. Beleza? É, Juan, Juan, vai aqui, Juan. O fio de cima que está fazendo esse campo, tá? É essa corrente de cima que está fazendo esse campo. Regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente. Campo entrando embaixo e saindo em cima. Foi, Juan? Isso, Arthur. Isso aí, tá? Sempre você calcula o que for pela mão esquerda e se a carga for negativa, você inverte aquilo que você achou. Todo mundo entendeu o que o Arthur falou, gente? Se por acaso ele quisesse saber para onde era o campo, aí eu botei força para baixo, força para baixo, velocidade para a direita, e o campo saindo. Como a carga é negativa, é campo entrando. Entendeu, Rick? O Arthur falou, parar, e se ele não tivesse me dado o campo? Só a força e a velocidade. Teria como achar o sentido desse campo? Sem usar esse fio aqui, tá? Sabendo que a carga estava entrando no campo, e aí a força é para baixo, e a velocidade é para a direita. Como é que eu acharia esse campo? Você pegaria força para baixo, força para baixo, faça boa viagem, força para baixo, velocidade, faça boa viagem, força para baixo, velocidade para cá, E, caraca, eu estou me rolando aqui agora. Força para baixo, velocidade para a direita, aí está mostrando que o campo está saindo, na verdade, o campo está entrando, me achei. Força para baixo, velocidade para a direita, tá? Força para baixo, velocidade para a direita, força para baixo, velocidade para a direita, meu Deus, força para baixo, velocidade para a direita, e aí está dando o campo saindo, só que o campo não é saindo, porque a carga é negativa, então o campo é entrando, tá? Força para baixo, velocidade para a direita, campo saindo, não, como a carga é negativa, é o campo entrando. Show, Riano? Eu acabei me rolando aqui no final, assim por dentro. Porque a gente está acostumado sempre a achar força, achar força, quando o nosso cérebro coloca para computar, para achar campo, não dupe. Mas foi, Arthur, beleza? Entenderam? Todo mundo tranquilo? Então, força magnética, é a posta, força magnética dentro de um campo uniforme, tá? A última pergunta, quando essa carga entrar aqui nesse campo, como é que vai ser a trajetória dela? Fala para mim. Quando essa carga entrar nesse campo, como é que vai ser a trajetória dela? Fala para mim. Se cair, muita gente deve errar sim. MC1, gente, tá? A velocidade está para lá e o campo está entrando 90 graus, então vai ficar em MCU, tá bom? Sendo que a força magnética vai ser igual à força centrípeta. Ela vai fazer assim, uau, e vai sair. isso, Letícia, se não estivesse fazendo 90 graus, aí ia ser helicoidal, tá bom? Se a velocidade estivesse fazendo qualquer outro ângulo diferente de 90, seria helicoidal. gostou, né, Gabi? Então, gente, 95 foi. Pode apagar, 95? Riane colocou ou nula, né? Se a carga fosse abandonada, sem velocidade, seria a força nula. Ou, se ela fosse jogada, pra fora ou pra dentro, aí ela estaria na mesma direção do campo, aí seria a força nula também. Show. Ô, professor, se for com ângulo de 90, vai formar uma trajetória circular? Ah, entendi. Aí, se for diferente, se for diferente, vai ser helicoidal, se for diferente, 90. Vamos lá, se for um ângulo de zero com o campo, vai ser força magnética a zero. Porque o seno de zero é igual a zero. Se for contra o sentido do campo, ou seja, 180 graus, vai ser zero também. Porque seno de 180 também dá zero. Entendeu? Entendeu? Mesmo a direção do campo, ou contra o campo, a força magnética é zero. Se for 90 graus, aí, MCU. Se for qualquer ângulo diferente de zero, 90 e 180, aí ela vai ficar helicoidal. Ah, entendi. Obrigada. Só uma pergunta. E se por acaso o maldoso da especialista falar que ela entrou no ângulo de 270 graus, como é que ficaria? Se ele falar, sabendo que a partícula entrou no ângulo de 270 graus em relação a um determinado referencial, como é que seria? Show! A galerinha está esperta. 270 também seria MCU, né? Beleza? Tranquilo? Mas aí seria sentido anti-horário ou não tem nada a ver? É porque eu sou um diferencial diferente, entendeu? Mas aí você tem que ver a força e ver para onde a força está apontando para ver que ela sempre vai apontar para o meio, entendeu? Só isso, ela vai apontar para o meio. Mas o sentido não tem nada a ver, né? Hã? Não tem nada a ver o sentido se for entre graus ou 270 graus. É, isso. Só que geralmente ele não dá porque a gente teria que explicar o porquê aparece esse sinal negativo, tá? Então geralmente ele usa o 90. Mas eu só te dei uma pensada aqui nessa maldade que ele poderia usar. Entendi. Isso, aí teria que explicar o porquê essa força magnética está sendo negativa, tá? Porque eu estou dando um referencial diferente do referencial correto. Aí por isso teria que ter dado publicidade a 270, por isso seria negativa. Porque a força ficaria contra o referencial adotado. Mas aí não muda o sentido do não mestre. Hã? Aí não muda o sentido do não mestre. O sentido é sempre pela mão esquerda. Sabe. Tá? Isso aí é só para poder falar que ela está contra o referencial adotado. Só isso. sofreu uma maldade aqui no meu coração, mas eles nunca usaram, nunca vi nenhuma questão com 270 graus. Nunca vi. Questão número 96, gente. Bom, questão 96 e 97, vamos acabar agora agradecendo já para a companhia de vocês, tá? Obrigado a esses que são verdadeiros guerreiros. Seis horas comigo, não é para qualquer um, tá? Não é mesmo. E a galera ficou firme. Então, parabéns. Eu sei que vocês querem que eu acabe a aula logo. Então, eu só quero agradecer Alexandra, Arthur, Aia, Eduarda, Emerson, Gabriela, Jade, Juan, Larissa, Lavinha, Letícia, Maria, Iane, Robson, Tamar e Yasmin, tá? Vou ter separado esse tempo aí para poder me ajudar a fazer essa correção. Beleza? Domingo, a prova é de você, que acredite, eu estarei lá em pensamento onde você estiver. Pode ter certeza disso. Em algum momento da prova você vai escutar a minha voz, seja cantando uma musiquinha, seja falando um bisu de física para você, tá? E não se assuste, é normal, você não está ficando maluco ou maluca. Em algum momento da prova você vai escutar a minha voz falando alguma coisa para você, tá? Chorei, vibrei, e decidi, eu choro ou vibra, tá bom? Mas sem perder muito tempo agora. As últimas duas questões são questões de MHS e questões de física moderna, tá? Não tem como eu falar para você, gente, pô, a minha aposta para física moderna é tal e a minha aposta para MHS é tal. Não dá, por quê? É um assunto novo. Eu não tenho estatística na mão. E apesar da você premonição, a gente sabe que Paranaguá não tem poder de nada, vai descobrir nada, tá? É apenas uma sugestão para vocês. tá bom? Então, na parte de física moderna, dê uma olhada em modelos atômicos, dê uma olhada no espectro eletromagnético, modelos atômicos, distúrbio, tá ligado? como eu falei? Se não tiver, plataforma. Espectro eletromagnético homilux-gamma, tá ligado no homilux-gamma? Beleza, tá? Dá uma olhada nisso, dá uma olhada sobre partícula alfa, beta e gama. A alfa é o quê? A beta é o quê? A gama é o quê? Tá? Em relação a sinal, dá uma olhada sobre energia e frequência, qual é a relação entre energia e frequência, tá bom? E dá uma olhada nisso que a gente vai falar agora, que é efeito fotoelétrico. O que é efeito fotoelétrico? Eu tenho uma placa de metal. Placa de metal. E aqui ele emite um fóton, né? Emite uma luz, beleza? que é o nosso fóton. Dependendo de alguma coisa, eu consigo arrancar elétrons daqui, dessa placa. Dependendo de alguma coisa, eu consigo arrancar elétrons da placa. O que os concursos tentam confundir vocês? Depende de quê? Da intensidade da luz? ou depende da frequência? É isso que eles ficam querendo confundir vocês. O que é que esse fóton tem que ter de especial para arrancar elétrons da placa metálica? Letícia, intensidade não. Tem que ter frequência, tá? A frequência desse fóton tem que ser maior que a frequência da placa, tá? a intensidade faz aparecer mais elétrons, mas não adianta aumentar a intensidade se a frequência não faz arrancar nada. Botou na frequência certa, começa a arrancar. Aumenta a intensidade, vai sair mais. Quanto mais frequência eu colocar, mais energia terão esses elétrons. Se eles terão mais energia eles terão mais velocidade porque essa energia aqui é uma energia de movimento. Tá bom? Então o que faz sair elétrons da placa é a frequência. Quando eu aumento a frequência aumenta a energia logo aumenta a velocidade. Se eu quero não tirar só 3 eu quero tirar 5 aí sim eu aumento a intensidade. Ficou claro? Para aí se eu aumentar só a intensidade mas com a frequência baixa não sai nada. Tá? O que faz sair sempre a frequência. Não é só você não Letícia, não é só você não. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só você não. Na época que Albert Einstein descobriu o efeito fotoelétrico que foi agora em 1900 e alguma coisa não vou lembrar o ano exato agora você não viu vocês alguma coisa a maioria dos cientistas afirmavam que era aumentando a intensidade que saia mais elétrons. Foi aonde Albert Einstein ganhou um prêmio Nobel de física por ele ter descoberto o efeito fotoelétrico. Muita gente acha que Albert Einstein ganhou o maior prêmio da vida dele pela teoria da relatividade. Não foi. Albert Einstein ganhou o maior prêmio dele perdão. Albert Einstein ganhou o maior prêmio dele por ter descoberto o efeito fotoelétrico. Tá bom? Eu começo a falar rápido demais, né? O efeito fotoelétrico sensores não tem esses sensores? Quando você entra na casa a luz acende e a luz apaga efeito fotoelétrico. Tá bom? Aplicação de alguns aparelhos de comunicação tem um efeito fotoelétrico para você poder mandar elétrons que vão emitir uma determinada frequência você precisa tirar elétrons de algum lugar e aí você manda uma faixa de frequência e aí luz expulsa o elétron. Então, nessa parte de sensores telecomunicação a parte de computação a gente usa o efeito fotoelétrico. Tudo bem? Mestre. Poste na rua aquela célula fotoelétrica repara que quando está de dia o que acontece? Quando está de dia a luz apaga quando escurece a luz acende quem é que faz isso? Existe um dispositivo lá perto da lâmpada chamado de foto célula que ele funciona através de efeito fotoelétrico a luz que chega na janela faz passar ou não passar corrente para poder fechar o circuito ou abrir para a lâmpada acender ou apagar tá? É isso aí. Show? Todo mundo entendeu? Mestre. Oi? Então, para eu arrancar elétrons de uma placa eu preciso aumentar a minha traféria eita a frequência Ah tá Isso aí Aí depois você falou assim e consegui arrancar mas agora eu quero arrancar mais Aí o que você tem que aumentar? Não é frequência? Não, vamos lá Você botou uma frequência tal que conseguiu arrancar elétrons mas você só arrancou três você quer arrancar cinco o que você tem que aumentar para sair mais elétrons? Agora a intensidade então? A intensidade A intensidade aumenta a quantidade que sai depois que você consegue botar a frequência certa Entendeu? Ah sim Entendi Outra pergunta Agora estão saindo cinco do jeito que você queria mas eu quero que eles fiquem mais rápidos Eu não quero mais quantidade agora eu quero que eles fiquem mais rápidos Para ficar mais rápido aonde você tem que mexer agora? A intensidade Ah meu Deus na frequência Frequência está ligada à energia que está ligada à velocidade Exemplo Paranaguá Mandei uma intensidade altíssima Só que a minha frequência é baixa Mais baixa que a frequência da placa Vou tirar? Não Agora eu consegui deixar a intensidade no mesmo valor mas coloquei uma frequência maior Aí começaram a sair elétrons Aí saíram cinco Eu quero agora que saia um dez Aí o que que eu aumento? A intensidade Aí vão sair dez A frequência é só para sair da inércia Para aumentar a quantidade e a intensidade Isso E para aumentar a velocidade deles Para aumentar a energia deles O que que eu mexo? A frequência Frequência Então a frequência tira da placa e aumenta a energia e aumenta a velocidade E a intensidade só aumenta a quantidade Ficou mais claro assim? Ficou sim Entendi agora Então para acontecer o efeito fonte elétrico precisa de uma frequência mínima para arrancar os elétrons Show one Exatamente isso E essa frequência mínima é conhecida como frequência de trabalho Tá? Que é a frequência da placa Se a frequência da placa for 2 hertz e eu mandar uma frequência de 1 hertz Eu consigo tirar alguma coisa? Não Não mestre Não E se eu mandar agora 2 hertz Eu consigo tirar? Também não Ah pode Pode ser igual Pode Pode ser igual aqui agora Então O pico consegue tirar Mas ele vai sair e vai ficar com a velocidade zerada Ele só sai Agora se eu botar 3 Aí eu consigo aumentar a energia e aumenta a velocidade Quanto maior a frequência mais energia mais velocidade ele vai ter Tranquilo? Então a frequência serve para tirar e para aumentar a velocidade a energia e intensidade É para poder aumentar a quantidade Mas só aumenta a quantidade se eu conseguir tirar elétrons da placa Com essa frequência mínima Professor Oi, Arthur É uma dúvida que eu tenho porque eu tive essa aula aí com outro professor Aí ele tinha mostrado esse espectro Ele falava assim Quanto maior a frequência Na verdade quanto menor a frequência Desculpa Quanto menor a frequência maior a velocidade Aí eu perguntei para ele Por que que está inversamente proporcional? Aí ele falou que era por conta da natureza Sei lá Uma parada Uma explicação assim Aí eu não entendi porque no caso velocidade é diretamente proporcional à frequência Aí no espectro quanto maior a frequência maior a velocidade da onda Eu fiquei em maior dúvida nisso Porque essa energia que é a energia do movimento O que é a energia de movimento? Energia cinética A massa do elétron é constante No momento que você energia é HF No momento que você aumenta a frequência você aumenta a energia No momento que você aumenta a energia aumenta a velocidade Você pode ter entendido errado ou então ele ter se equivocado Não, não Tem até o papel escrito Se eu quiser eu mando lá no grupo aí tu me explica melhor o que ele consegue Entenderam? Repete que é função de trabalho por favor Função de trabalho não Frequência de trabalho Frequência de trabalho é a frequência da placa É a mínima frequência para conseguir arrancar o elétron da placa Foi Emerson Energia HF Energia e frequência são diretamente proporcionais Quanto maior a frequência maior a energia Quanto menor a frequência menor a energia Menor a energia menor a velocidade Maior a energia maior a velocidade Mestre Oi Não sei se o senhor está com o celular perto mas eu mandei lá no Telegram se o senhor quiser ver depois ou agora mesmo Então Arthur eu vou ficar te devendo isso A galera que tem aula comigo sabe o que aconteceu com o meu celular Ah é verdade Mas depois eu vejo lá no Telegram Então gente nessa questão aqui 96 A energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons do metal de forma quantizada Sim A energia dos fótons dessa luz incidente é transferida para o metal de forma quântica através de pacotes de energia Então essa primeira está certa Todo mundo entendeu? Entenderam? Show Então a primeira está certa A segunda A energia cinética máxima dos elétrons emitido de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz incidente e da função de trabalho A energia com que esse cara vai sair daqui depende da frequência que está vindo e da frequência de trabalho que é a frequência da placa Então está certo Entenderam? Então a energia Quanto mais frequência aqui mais energia saia aqui quanto menor for essa frequência de trabalho mais energia também sai porque se essa frequência de trabalho for menor essa frequência essa diferença fica maior Então só para vocês entenderem a energia do elétron ela é igual a frequência incidente menos a frequência de trabalho isso tudo vezes H que é a constante de Planck Então se eu aumento a energia a frequência incidente a energia vai ser maior ou se eu diminuo a frequência de trabalho aqui vai ficar uma diferença maior a energia vai ser maior também Essa fórmula não cai para vocês é só para vocês entenderem isso daqui Entenderam gente que a 2 também está certa Pode repetir a 2 mestre Entenderam Não Pode repetir a 2 mestre Placa Fóton 5 hertz 3 hertz Os elétrons vão sair da placa Quando eu for calcular a energia dos elétrons vai ser H que multiplica a frequência incidente menos a frequência de trabalho A energia vai ser igual a H vezes 5 menos 3 2 Então a energia vai ser duas vezes a constante de Planck Aí agora o que eu vou fazer? Vou aumentar esse cara aqui Vou botar para 8 8 menos 3 5 Então agora a outra energia vai ser 5 vezes a constante de Planck Entendeu o que eu falei aqui aqui Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o 5 que estava antes mas aqui a frequência de trabalho eu vou diminuir para 1 Vou botar um metal mais fácil de tirar a régua 5 menos 1 4 4 vezes H que é a constante de Planck Então repare que quando eu aumentei a frequência incidente aumentou a energia mas quando eu diminui também a frequência de trabalho também aumentou a energia Então a 2 a energia cinética dos elétrons emitido por uma placa depende apenas da frequência da luz que é a frequência incidente e da frequência de trabalho que é a frequência da placa Então a 2 também está certa A 3 em uma superfície metálica os elétrons devem ser ejetados independentemente da luz incidente desde que a intensidade seja alta eficiente pois está sendo transferida energia ao metal Está certo isso gente? Não né? Ela não ela independe da frequência não ela depende da frequência ela não depende da intensidade Então a resposta é letra C Efeito fonte elétrico foi? Tranquilo? Acabamos gente Acabamos E Então o questão 96 foi? Ele é ejetado ele é ejetado tá? Os elétrons são ejetados A intensidade só serve para o que? Serve para ejetar elétrons elétrons A intensidade você está ejetado elétrons Não Não Tá? O que é ejeta elétrons são a frequência é a frequência Beleza? Isso A intensidade vai para poder aumentar Já está saindo Ou agora pode sair mais Tá? Mas claro ele está saindo por causa dessa frequência Se eu diminuir a frequência e botar a intensidade no infinito A placa vai Caguei para você intensidade Caguei Caguei para a intensidade Eu só respeito a frequência Ah Tem uma intensidade maior Mas está acompanhada pela frequência certa Pode Sair Tá Vindo só a intensidade muito alta Não está acompanhada por uma frequência certa Caguei Não vai sair nada Show? E a outra aposta para mim agora em MHS é se liga sobre período do pêndulo período do MHS do corpo mola e corpo massa mola se liga também nas equações de MHS e MHS se liga também aonde tem energia cinética máxima onde tem energia cinética mínima onde tem potencial elástica máxima onde tem potencial elástica mínima se liga também onde tem força máxima força nula aceleração máxima aceleração nula velocidade máxima velocidade nula se liga nesses detalhes do MHS beleza então gente aqui ele deu pra gente na questão 97 um pêndulo tá aonde ele tem aqui várias situações tá aqui no ponto A aqui é no ponto B aí vem aqui 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 é no ponto C tá e aí ele vem aqui falando pra gente um pêndulo é solto a partir do repouso e seu movimento subsequente é mostrado na figura é exatamente esquisito aqui tá meio esquisito aqui fica menos meio esquisito sabendo que ele gasta dois segundos para percorrer de A até C é correto afirmar que sua amplitude sua frequência valem o que que é amplitude gente é do meio pro lado do meio pro outro pro outro então amplitude amplitude é do meio pro lado ou B A ou do meio pro outro tá então amplitude é A B ou B A C B ou B C isso é amplitude é do meio pro lado de A até C é a extensão total show do meio pro lado é amplitude do meio pra outro é amplitude também ele quer saber a frequência só que a gente pode calcular a frequência se a gente tiver o período ele deu o período pra gente me ajudem aí A C todo mundo pensa a Rian A C A C é a extensão total o que que é amplitude o que que é amplitude lembra de uma onda o que que é amplitude o que que é amplitude é do meio pra cima ou do meio pra baixo isso é amplitude é do equilíbrio é do equilíbrio pra cima ou do equilíbrio pra baixo isso ele falou que de A pra C vale dois segundos só que de A pra C é meio período período completo é de A pra C voltando pra A então o período vale quatro segundos logo a frequência é o inverso do período um sobre quatro que é igual a zero vírgula vinte e cinco S então a resposta aí que cabe é a letra B B de Brasil então galera agora deixa eu seguir bem aqui bom é só agradecer aí a todos mais uma vez tá e tô aqui agradecer aí a todos bom é desejar a vocês não sorte tá não quero desejar sorte a vocês quero desejar sim uma excelente prova sorte só pra quem não estudou pra quem estudou uma excelente prova agora se a gente poder contar com a sorte que mal tem isso né se a gente poder contar com a sorte que mal tem isso eu acho que eu travei vocês estão conseguindo me escutar pode falar mestre eu travei eu não consigo mais ver vocês a gente tá te vendo então beleza então então galera uma excelente prova pra vocês tá lembre-se na hora que vocês estão preparados vocês já são aqui como vocês alguém colocou já são macaco velho de concurso então aquele lance do cara se levantar primeiro entendeu o cara já tá lá na última página e você tá na terceira página isso não é pra assustar vocês você não sabe como é que ele estudou ele está chutando tudo então lá é você é você por favor gerenciamento de tempo leia a pergunta acabou a questão volta lá lê a pergunta vê se a unidade está certa não vai me errar porque você esqueceu de passar centímetro pra metro no final da resposta principalmente tá e lembrando vocês todos estão bem preparados só vocês sabem o que vocês fizeram o que vocês deixaram de ir essa quarentena que não acaba tá deixando a gente louco e a gente não consegue sair não consegue passear vocês podem não acreditarem mas eu sofro todos os professores sofrem junto com vocês tá está nessa batida preparando aula resulta na melhor aula pra poder fazer de vocês crescer e a gente acredita sim que o trabalho foi bem feito e que vocês vão agora tchau tchau E aí Boa, Procara! Ainda bem que o Meet deu panho agora no final, gente. Ainda bem que o Meet deu panho agora no final. Mas, galera, é isso, tá? Boa prova. Fiquem bem. E se precisarem de mim até amanhã, ainda estarei aqui no Telegram com vocês, tá bom? Então, arrebente, tire onda lá, tá? Eu com vocês até o final da preparação. Como é que é? Match. Tchau, gente. Tchau, Alexandra. Tchau, Arthur. Tchau, Eduarda. Gabriela. Jade. Larissa. Tchau, Larissa. Tchau, Letícia. Tchau, Ir. Tchau, Tamara. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto